E aí Beleza Deixa eu ver, ah não deu tempo de voltar não Mas agora a gente pode Acho que bugou e bugou né Tá carregando de novo Ah tinha que dar os pontos pra gente né cara Ah o Blaze tava do outro lado viu O cara joga hein Eu ganhei Das três que eu joguei hoje eu ganhei duas com ele Ele praticamente Lanchou tudo Tipo os cara parecia poeira perto dele Tá ligado A gente tá no esquadrão ainda Você já tá no mil Já tá no um carro já Dois e oitocentos ainda Não mas de dois pra De dois oitocentos pra um Oitocentos é rapidinho agora Tá ligando aí Mais hoje já Novecentos já Um Não um trezentos quarenta e oito Pô Eu tava Um cento e setenta e dois Semana passada Eu acho que Se a gente focar um pouquinho hoje Acho que eu faço mil hein Você só vai dormir quando tiver no top mil hein Seu senhor Aí eu viro um zumbi né Durante a semana Você é louco Ninguém Quando era moleque Não tinha isso não velho Não se corta cedo Pô Não tinha essa não Quando era moleque Pra jogar videogame velho Chegava final de semana Era de sexta a segunda Sem dormir velho Ó a show lá Anexo né Não sei Não tá Dá pra votar aqui Bola Tem anexo Vota anexo aí Nossa Eu acho que eu preferiria o O blazed aqui Ele entrou? Ele entrou? Não Um outro maluco Diga os sessenta aqui Véio Sessenta realista Vem Mas às vezes Isso não conta nada Ah Mas não deve ser Às vezes é matando o boot E usando E usando o hack Lá no E aqui se o cara Usar hack Ele é banido né Aqui não pode não No ranking Que tem filtro né Vamos ver Anexo Nossa tele É A rampinha O blazed tá lá Na tonada Ih rapaz Os dois caras Então um trinta Outro sessenta Ô Nossa Meu brinde velho Não vamos falar muito Das nossas dicas não Velho Caraca Meu brinde O blazed tá com onze E eu tô com duzento Depois os caras vão enfrentar A gente vai saber Mais ou menos Só canta A jogadinha Que a gente vai fazer As dicas não Vai Bancada Rampinha né Já caí Esse é esse aqui ó Da esquerda e direita É o blazed 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 Ô É Vou cantar É Cara da esquerda e direita Pra concentrar Ó meu pin 400 Mano que tá com doze Derrubando um deles A gente tem chance Tem que reiniciar depois Tem que dar um jeito aqui Esquerda Deu a volta Deu a volta Deu a volta Deu a volta não Agora não Agora não Agora não Agora não Agora não Mandou bem Inimigo marcado Os humanos Vem iram Agora vocês devem mostrar O significado De inimigo A gente viu que ia dar a volta E voltou Aí a gente recuou O cara pegou Mourinho Ele pegou cover É Vamos recuar mais um Vamos focar no cara Até matar ele Esquerda A gente tem que dar a esquerda Direita Agora Aí Aí Deu a volta Deu a volta É uma Nossa Ping tá foda Se não conseguem Lutar um grupinho De humanos A gente já pega Um grande De 60 Olha lá 240 Ping Não sei se com Ping Menos de 30 É Eu tenho que dar um jeito Não é foda Por isso que é foda de HC É De 1 De 1 É De 1 De 1 De 1 De 1 De 2 De 1 De 1 Isso, agora no direito, você mata, você mata, atira antes O que que deu ai? Perguei Enquanto ta com lag alto assim, cuidado aquele tirinho antes né Ah ta bom, primeira partida a gente ta pau a pau com os cara ai Esse bloco ele deve ser top, tá de 100 é mesmo? Isso ai vei, joga bem, joga bem com ele hoje Eu me giro ele, oh direita, direita Foi, foi, agora o da esquerda Paz, ele tem medo, ele tem medo Ah puta que pariu vei Caralho, o cara deu tempo de levantar ainda vei, que da puta do caralho Derrubei na faquinha cara, depois dei um de cudo Vai minimizar a bala pra matar o outro Vai minimizar a bala pra matar o outro Vai minimizar a bala pra matar o outro Direito Nossa Já era Tem que dar um jeito nisso aqui Se não consegue derrotar um tempinho de humanos, como conseguirão tirar o planeta? Não, pra mim ele tava em uma posição, mas ele tava em outra Tô ligado Tô ligado As vezes eu falo direita e pra você ainda tá na esquerda, tá ligado? Um ping alto assim Direita Eles não sabem que eu tô conseguindo Ah lá, você não é nem ativou Vocês É ping alto Dá uma reiniciada ai Eu espero Todos nós Olha o vagabundo ai, oh Raze Raze Dá uma reiniciada ai Eu espero Pedra então Bele É É É Mas tem que sair e reiniciar a internet né? Dá um tempo aqui, enquanto isso eu vou fazer um aperitivo ali É Mas tem que sair e reiniciar a internet né? Quem tá assistindo ai já voltamos Quem tá assistindo ai já voltamos Manutenção E 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 aí 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 Ops! 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 Fala aí, Vê! Ô, Dio! Você puxa a partida aí? Já pôs? Vamos ver, vamos ver! Te mandei convite aí! Eu já recebi! Você incluiu o áudio? Aham! Você criou o grupo novo? Boa! É, que não tinha mais grupo, né? Eu tava mutado aqui, não vi! Tava conversando com você! Sozinho aqui, velho! Vamos ver se vai ter... Que dá pra jogar! Se eu entrar, tiver que pingue bosta só de madrugada! Eu não subi e nem perdi ranking nessa partida que a gente perdeu! Perdi duas posições agora, só nesse intervalo! Perdi duas posições agora, só nesse intervalo! Chega nessa parte que você começa a perder! Qualquer coisinha, você já perde posição, velho! E aí... Lembra o cara que tava em número 33 do mundo lá? Hã? Ele perdeu uma! Ele perdeu uma, foi pra 200! De 33 foi pra 200! Só porque perdeu uma! Partida! Foda, né? Ah, eu chegando em 1000, eu vou printar e... Aí fica eternamente registrado! Os caras jogam todo dia! Eu jogo só final de semana, cara! Meio injusto, hein? Meio injusto, hein? Eu achei que a gente não foi tão mal! A gente pode ter perdido 7x0, mas não achei que a gente foi mal! Eu acho que a gente foi pau a pau com os caras lá! É que eles tavam mais rápido no gatilho mesmo! Se talvez você não tivesse com delay, os seus tiros estariam saindo mais... mais corretamente, né? Ah, eu acho que não vai dar pra jogar agora não mesmo aí, velho! Com certeza, cara! Você quer que eu chamo partida? Não, não faz diferença! Ah... Tô, a call tá... Tombu, tô a call aqui, velho! Porque quando a internet tá ruim, a call fica ruim também, né? Não! Não! Tô lanciado pela... lá na... Os caras agora ficam tudo no TikTok, né? Nessa hora... Vem de ir pra rua, meter... Vem de ir pra rua, meter... Ficar só no TikTok... TikTok... TikTok é a nova onda dos cunheteiros... Mas vem cá... Eu sei que você gosta de carnuda, né? Ele tá online aí, velho! Se ele quiser entrar no grupo, entra! Tá... Tá aberto, né? Uhum... Uhum... Vamo ver o que que ele tá jogando... O bicho só joga multijogador, velho! Tá jogando... O quê? Meio! Multijogador USA? Que que é isso que ele tá jogando? Botei no meio aqui... Meio... Que que é isso que ele tá jogando, velho? Multijogador USA? Não sei... Não sei, cara... O cara... O cara só joga... O negócio dele é jogar esse tipo de jogo, né? Cara, se a internet tinha minha zoada agora... Eu desisto, hein! Esse... Esse não serve pra Playstation 1, velho! Ela tem um Destruction All Stars, pô! É... GT7, né? É... Só multiplayer, hein? Só multiplayer de qualidade, Killzone... Ah, dá pra jogar também... É, dá pra jogar também... Drive Club... Imagina uma ranqueada de Killzone... É... Uma ranqueada de Drive Club... Nem servidor tem mais... Ah, velho! É só de madrugada mesmo, tá... Agora não dá, velho! Olha isso! A mão meu tá alto também, velho! Eles vão caçar vocês! Caçem-nos também! Eu fico alto aqui também, tá? Acima do 100! Vamos fazer... Skirt, 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 skirt... Skirt, skirt... Tá quase caindo... Caiu! Só um... Nossa, cara, eu dei... Gears, sorriem perante a adversidade... Vocês perseveram... Vocês superam... Nosso reflexo dá o tiro antes... A gente tá acostumado a dar em cima, né? Tão lá 400, velho... É tipo assim... Se tivesse um 140 junto... Só que pelos flancos! É... Tá quatro vezes mais... Direita, direita... Centro, centro... Sozinho, centro... Cuidado, rapaz... Nossa, meu tiro... O treinamento serve até certo ponto... Mas a vontade de dominar... Asegura a vitória... Carai... Tá três vezes mais ping do que eu, velho... Ninguém sobreviveu! Você entende? Esquerda, esquerda, esquerda... Todo meio... Foca ali, foca ali, foca ali... Tô travado, velho... Foi, 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 foi... Ah, o ping tá muito alto, velho... Eu tirei e não saio... Um revés pequeno... A CGO não se curva, nem se quebra... Merda, quando fica pertinho... Cê aperta, não sai o tiro, velho... Vamo lá... Essa aqui eu acho que dá pra levar... Foi, foi, um... Falta só um... Caí, caí... É ping, velho... Mano, só fica bom depois da minha noite, velho... Olha lá... Ah, a raiz dele... Ah, velho... Que que isso aqui, velho... Ah, eu já desisti, velho... Na moral... Que que foi isso, velho... Calma, meu fiado... Que que foi isso, velho... Isso aqui, o li... O cara passou no meio... Que que foi isso aqui, velho... Que que foi isso, velho... Na moral... O cara passou no meio meio, velho... O cara tá me zoando, ó... Na guerra pela sobrevivência... Há poucas segundas chances... Não desperdicem essa oportunidade... É, tá alto... Nossa, o cara passou no meio meio atirando... Não saia o tiro, velho... Só saia depois que o cara já tinha passado... O cara do meio tá saindo... Ele está você... Não, não deu não... Tá muito bem... Ele está você... Não tá dando risco... Ué... Ué... Ah, meu... Caralho, levou os dois... O treinamento serve até certo ponto... Mas a vontade de dominar... Asegura a vitória... Ah, velho... Você tem que clipar, hein... Caralho... Eu não consegui ver aqui... Porque... Foi tão rápido... Não lembro que eu... Tá jogado... Vai lá, Madupin, que ela vem... Olha lá, só veio um, só veio um... Boa, tá vindo agora... Olha lá, velho... Tá passando no meio dele o tiro... Não pega o cara... Missed... Tô bem, cara... Pera aí, Gil, pera aí, Gil... É um feio... Ah, sabe lá... Os tiros passam no meio do cara... E não pega o cara... Um revés pequeno... A CGO não se curva... Nem se quebra... Pô, nós dois atirando no cara, Gil... Não, é verdade... Não, é verdade... Não, é verdade... Tá muito zoado essa pôr... Não, depois você assiste lá... Não, depois você assiste lá... É nós dois atirando... Eu atirei com alvo e tudo ainda... Com mira e tudo... Ó, o cara pro meio, sozinho... Esquerda, Gil... Vou pegar ele... Foi sozinho pra cá, ó... Ah, velho... Não dá, não dá... Não dá... Até meia-noite, né... Não, os cara tão... Se desistirem agora será o nosso fim... Vocês lutam por todos nós... O negócio vai ser dormir mesmo hoje... Ai... Até que o pinho de eles também não tá muito alto... Só que tá meio bugado, velho... Vem comigo... Vem comigo... Dois e dois... Direitos... Me mandei pra bala... Vou morrer... Me mandei pra bala... Eu tiro no cara de novo... Aí apareceu em pé... Apareceu caído... Tá zoado, velho... Aí... Na hora que ele passou no meu meio lá... Eu atirei e só saí... Eu não tenho o meio... 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 Da esquerda... Foca no cara da esquerda... Eu não tenho o meio... 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 Derrotas geram derrotas... Eu imploro... Lutem arduamente... Sejam mais espertos... Ei... Foda... 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 Os dois no meio... Vieram os dois... Foca no cara do meio... Foca no cara do meio... Vaza... Boa... Foca mais esse agora... Ready... Boa... O inimigo tomba aos seus pés... Que essa seja a lição de que precisam... Melhoradinho... 500 de ping... Não é melhoradinho... 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 Eu não tenho o meio... Esquerda tio... Foca no cara do meio... 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 Falta um... Ah... Só caiu também... Ué... Quem te derrubou... O cara tava caindo... Foi esse do meio aí... Que te derrubou... É... Se desistirem agora... Será o nosso fim... Vocês lutam por todos nós... Engraçado eles querer tá zoando... Mas tá 6x5 né... É... Eles querem zoar né... Engraçado isso... Tão levando pau também... Tão querendo ir lá... E se a gente virar o jogo... E se a gente virar o jogo... Ó o cara do meio... Cara do meio... Foca nele... Você marcou ali ó... Mano... Mano... Você dá... Ah não mano... Eu dei mais... Tiro no cara... O cara não caiu véi... Para... Trouxemos uma geração inteira... Para este mundo... Apenas para ser massacrada? O que vocês fizeram? Tá gravado aí... Nós dois... Fazendo tiro cruzado no cara... O cara não caiu... Continua em pé... Pela... Tinha umas posição... Oito posições... Tá bom... É melhor do que perder né? Com certeza... Você vai querer jogar mais com um Ping Out mesmo? Ah vambora véi... Dá uma indicação, mas a gente vai se acostumando também Atirar um pouco antes Só que ali não foi claro de atirar antes, né? Nós dois atirando no cara E o cara não caía, véi Quantos tiros a gente deu no cara e o cara não caiu? O cara sozinho, com nós dois Cruzando tiro nele Zoado Aí acabou minha bala Daí já fizeram um sanduíche em mim ali Você já reiniciou a internet, Gil? Já E a Nath, como é que tá? Tá aberta? Sim Não, é a internet que é ruim Não, é Isso aqui é ruim Não tem nada a ver com puxar a partida Porque eu puxei a partida, tava alto também Tá na mesma O cara começou a assistir a live Tá até agora assistindo Fala aí, velho Alguma coisa no chat Deve ser o brisado, velho Ó, já achou a partida, já Ah, eu sou pro médio dessa mesmo Ah, eu vou parar Ah, cara Anexo, né? É Anexo E aqui o tipo tem que ser rápido também Talvez até mais rápido do que no meio Anexo 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 Os mesmos caras Olha o seu ping, ah o ping tá bom agora, fala mal Fala mal, tá melhorando Eles vão caçar vocês, caçem eles também Parece que são folgadinho né Bem folgadinho esses caras aqui Eu não tenho medo Eu não tenho medo Isso aqui, tá sozinho, que deu Trimando Trimando, inimigo marcado Esse que é um folgado né Aliás Então tá, folga também de um folgadinho Mamar Boa, continuei assim Mamar Mamar Nossa, 200 de ping Não pode elogiar né Existem os caras Aqui, esquerda Aqui, o Boa Foi Caralho, carregando Excelente trabalho, Gears Mas ainda tem muito mais a ser feito em frente joga muito velho isso que tu com ele é melhor que o deles tá ao contrário agora velho o inimigo tomba aos seus pés que essa seja a lição de que precisam folgado demais no escadeta psinócio mas quem que não serve que estão jogando agora é o servidor não é a nossa nunca parem nunca desistam é assim que a cgo luta ae esses vagabundo ae ficaram fazendo gracinha a amada você não zera esses caras aqui sempre focar no cara viu de esquece aí é esse aqui boa já foi ae 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 Eu quero matar esses caras no zero velho, deixa o tempo passar 25 segundos, não vai ganhar um round não fi, fogadinho, dá um tiro em dedo, dá um tiro em dedo, antes de acabar o tempo, quase que eu caí, eu acho que você caiu velho, você tava cuspindo sangue, mas não deu ponto pra eles também, palhaço, vai ser no zero seus palhaços, gosto de vai, vem, tá só vindo, tá só vindo, foi, só o, que é o espertinho, vai, aqui, tô indo, vem comigo, vem comigo, me matou, 32%, os outros 68% foi com você, ganhei assistência aqui, mano, 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 morri, vai com nada, ah, me levou, ah, eles vão ganhar um round filha da putz, só que ele vai brincar, ah, não, não brincou nem, eu ia dar uma rolada e tentar escapar do outro lado, foi um golpe duro, mas vocês ainda estão destruam eles, é, eu atirei no meio do cara, só que eu acho que devia estar lá que não deu dano, aí eu explodi do nada, assim o cara nem atirar? Ué, é burro mesmo, é, Focon ia atirar em mim, eles tentaram derrubar você, deixar nois os dois caindo 350 vai caindo nada, não tem nenhum dos dois fugiram da gente aqueles giros na trocação como que a gente vai fazer tem um sozinho aqui na esquerda to atirando já é o cara que você marcou e apoia aqui também fechado um 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 vai chupando ai nossa tela aqui porra agora o ping ta bom velho ah vai lá vai foi o contrário, o ping deles ficou ruim agora é então só que a gente lá meteu 3 rounds nele 5 5 rounds 5 né e aqui eles só meteram 1 na gente 323 323 tá agora rendeu boa cara, cabina cabina 34 minutos de live já ganhamos uma em pegamos duas ganhamos uma 3 é isso ai é isso ai acho que é agora que a gente aqueceu também né porque a gente ia ganhar ranking é e aquela hora também o ping tava 500 melhorou o ping 500 agora o ping ta bom ai nossa 350 queria pegar aqueles caras de novo não marmita faz sim matar eles e acho que vai ser eu acho que são eles de novo é porque foi muito rápido e só ela mudou a netz mas é nossa tela né é e que são os carinha ai não conheço não é frag novo marmita nova essa daí é mas como é que é realistamento? muito alto? não sei não ta aparecendo agora ah não é a gente ah nossa to viajando aqui velho a gente a gente que ta de locust agora as vezes é os mesmos dos caras mesmo tem que ver o nome agora tem que ver se eles não forem na rampa é os mesmo caras velho com certeza o que eu acho engraçado foi porque ele deve ter ficado muito f*** esse tempo acabou e te derrubou velho é time fechado agora dois amigos é time fechado agora focar no cara até o fim, vamos lá o cara que a gente escolher foca até o fim tem que subir o primeiro, gente é isso, próximo vídeo é isso, é isso ué velho a gente não saiu nenhum, velho ai, não dá a cara foda falar que tá na live ele vai gravar nossas estrategias não, não, é aquele esqueminha antes um pouquinho, né muito obrigado não, acho que demorou um pouco não, é que o maluco foi fazendo uma balança e ele não parou não também ai, nem, nem ó, é aqui sozinho, sozinho sozinho já levou dano ganhei, ganhei ganhei, ganhei não, o outro maluco que é bom isso aqui já é bom não, não tem mais nenhum lugar estou do seu planamento entende tch nossa, tudo bem não, não tem vídeo, não erra lá não não vai dar, não vai dar não vai dar não vai dar, não vai dar não dá estratégia não, 7 a 0 não 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 sobe a rampa não vamos só até a metade dela tá ligado? e focar num cara, escolhe um você quer que eu canto ou você canta? não, não não sobe a rampa não vai esquerdo, vai esquerdo vai esquerdo vai esquerdo isso aqui não vai dar não, pode 7 a 0 vamos descer? vamos descer? não a rampa ainda? é é é eu eu dei dano nesse carinha ali ó ó tá com danos cara véi você passa bota no que lá bota lá, bota lá bota lá bota lá até o fim vou ali, mas levei também boa, tamo ganhando 0 não, 0 não 0 não, 7 a 1 caralho vocês não conseguiriam repetir vocês e eles sabem disso 3 o o o caí agora te peguei velho 24 vai acontecer velho vamos ae 2 acerto 94% velho Tem que pelo menos derrubar o cara, né, Gil? Não, é zoado, não. É 100% pra derrubar. 100% de longe derruba, 100% de perto mata. Foi isso. Seu progresso me satisfaz. Sim, eu tenho nada a dizer. Só dizer que você foi muito bem. Obrigado. Pelo menos uma vingança é deu, e agora a gente pode perder já. Olha lá, o nosso ping não tá ruim, velho, agora. Agora a jogabilidade tá ruim. Os caras são bons mesmo. Ô caralho, vem pro caralho. Aí, vem só assim, ó. Vai cair, vai cair. Vai de frente aqui, vai cair, caiu. Vamo lá. Vamo lá. Derrubou, velho, de novo. É, vai ficar esse negócio aí, hein. É, acho que eles morreram. Você permitiria que esses humanos, petulantes e gananciosos, reivindicassem nosso mundo? É, o cara que a gente tá focando tá indo pro pau, só que esse outro tá tirando vantagem, né? O outro que tá sobrando tá tirando vantagem. Ó, levou bastante dano. Aqui, Dio. Aqui, Dio. O cara te pegou lá em cima, com um tiro só. Ele te pegou lá em cima com um tiro só, velho. Ou ele tinha dado um antes? Não, não entendi foi ainda, nada. Tava no cubo e morri, não sei o que. Eu vi ele te dando um tiro só e você explodindo. Não entendi nada também. E eu acertei ele bem no meio e não aconteceu nada. Parecia que tinha peito de ferro. Ah, mas deu bom, deu bom. Dois rounds, ó. Até aumentei na classificação. Ah, caralho. Duas pessoas assistindo, seja bem-vindo a bolha do Gears. Sejam bem-vindos. A gente tá fazendo um ranqueado aqui. De dois versus dois. O Dio tá tentando chegar no rank dois mil. E eu tô tentando chegar no rank em mil. Como é que tá seu rank aí, Dio? Eu acho que o Dio caiu. Acho que não tenho certeza. Você abandonou o esquadrão aqui, tá dizendo, velho. Você vai desistir hoje? Mas o nosso ping não tava ruim nessa partida. Peraí que eu vou... Ficou... O Paristat ficou mudo. Eu tô puxando aqui, peraí. Vamos ver se dá a diferença. Você não vai entrar? Pô, caralho. Tem que te convidar. Você tem certeza que você não vai entrar? Não é pra te convidar, não? Ah, mas... Vamos dar uma hora, pelo menos, de transmissão aí. Falta 17 minutos. Vou convidar aí. Uma hora de show... Ué, mas você saiu até do jogo? É? Não tá aparecendo... Peraí. O Titã entrou aí. Convidar pra jogar tá cinza aqui, velho. Não consigo te convidar pra jogar. Convidar mais... Como é que convida na pare? É... Onde fica essa... Opção em opções? É... Esses punheteiros aí... Da... Da tua cidade. Fica tudo no Tik Tok. Dá nisso aí, velho. Faça o líder aí pra mim. Não vai, não? Ah, a gente perdeu três e ganhamos uma. Tá bom, velho. Criando log. Se dá aquela reiniciada No console toda semana, Jill Boa Falha Veio uma mensagem de falha aqui Mas tá procurando ainda Mas tá procurando ainda Eu não consigo votar, Delpauque. Ah, caixas não, pelo amor de Deus. Duro que pra mim não apareceu a opção de voto, velho. Aquele buraco do caixas lá, nossa. Vamos lá, olha lá o nosso pin. Nossa, mas daí ele dá... É, ele tá lá. Isso que é foda, ele tá 20 e de repente vai pra 300, eu vi agora. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, aqui ó. Os caras me acertarem. Jame de transformação. Jame de transforma. Aqui eu vi só vocês girando. Tá zoado. Nossa, não dá não. Que isso, velho. É insistir... Vai, vai, vai. É insistir no erro, meu. É insistir no erro, velho. Caiu um. Bem hoje que eu tava transmitindo, velho. Que bosta. Onde tava lisinho, né, velho? Onde que eu tinha que transmitir, né? Ganhamos 4 seguidas. E a gente ganhou o quê? 4 seguidas? 5? Não, 4, né? Ó, ó. Veio, veio, veio. Veio aqui, Dil. Já me levou, agora venceu o cara. Boa. Eu sou um bom coadjuvante. Eu sou um bom coadjuvante. Eu sou um bom coadjuvante. Valeu. Direito, Dil. Já tá direito. Pode mandar mais. Morre, Dil. Me tira alguma coisa. Crianças, vocês pretendem voltar a vencer em breve. É, separamos demais. Aham, separamos demais. É, não, sim. O cara aqui, ó. Sozinho, pediu. Já dei uma boa nele. Boa. Aê, porra. Então, mais ou menos perto do que eu vou separar muito. Eu não tenho nada de ver com vocês. A gente também não pode falar muito das nossas estratégias que tá em live também, né? É só dar umas cantadas, só. Vamos mostrar o placado. Muita gente assistindo. Meio, 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 que de um. Sozinho, meio, ó. Já levou. Não dá pra voltar disso, não. Você permitiria que esses humanos pedulantes e gananciosos... Você tava levando um tiro... Não, não, tô, tô aqui. Meio, meio. Esquerda aqui, de um. Foi sem querer. Boa. Só falta um agora. O cara que veio primeiro, viu? Caio de um fim dele, ó. Meio, meio. Meio, meio. Falta só pra você ir, ele, ó. Agora, vamos! Você mereceu. É por causa do ping, seus trouxos. Farão, sem mais delongas. Estou observando atentamente. Da direita, de outra. Aí. Os caras não jogam nada, não. É só a gente concentrar certinho. A esquerda, de outra. Vai vir com ele. Já levou, já levou. Aí. Cuidado. Boa. Mais um, ele já ganha. Chega de perder o tempo. Façam, eles, ouviu. Quando vai assim, é bom, né? Um acerta, um vai final mesmo. O cara da direita veio sozinho. Do meio ou da direita? Revei um, viu? Estou longe, estou longe. Se quiser dar uma recuada. Ah, velho. Você vê que ele te matou. Te levantei certinho, velho. Neguinha, neguinha. Beleza, beleza. Neguinha, neguinha. Da esquerda, viu? Deu sozinho. Já levou, já levou. Esse que está no meio aqui, ó. Finaliza, finaliza. Toma, tu. Dá licença, dá licença. Dá espaço, me dá espaço. Agora deu certo, velho. Um levantou o outro seguidamente. Agora ele está normal, mas eu vi uma hora que ele saiu de 30 para 1500. Está registrado na live ali, ó. Depois você quiser ver. Ele estava 30, coisa mais linda. De repente, 1500. Não, de boa. De boa. Vou jogar mais um pouquinho só. De boa. Mas fica aí na party, velho. Ou você vai sair. Joga outra coisa aí, porra. Sonistar, vai sonistar um pouquinho? Estorinha para emocionar. Caixista comentando o gameplay da jogatina da noite anterior. Cara, eu subi no ranking. Você viu aquelas finalizações que a gente deu? E aquela volta que a gente deu no cara? Sonista comentando sobre a jogatina da noite anterior. Você viu aquela cena, velho? Eu chorei. E aquela outra cena, cara? Me arrepiou toda aquela outra cena. Caralho, velho. Quem fala isso é o Chief. O que é que é esse cara? Deve ser um tipo lavagem cerebral. Você jogou o jogo, né? Pelo amor de Deus. Não, então. O bagulho é um clichê do caralho. Acho que você nem se envolve com a história. Se envolve. Porque o bagulho é um bagulho... Tipo uma novela mexicana dos tempos modernos, tá ligado? Uma novela mexicana de zumbi dos tempos de lacração, tá ligado? Aí a menina tem um filho que... Que é do cara que tem um triângulo amoroso com um japonês lá. E as duas se pegam. Daí a outra assume o filho do japonês. Aí o cara que tratava ela como filha morre por bobeira. Um cara que era super inteligente. Que era um cara que cuidava, assim, né? Que tinha todo o cuidado. Aceita lá uma amizade do nada lá. Só porque era uma menina. Um Zé Buceto do caralho. Parecia uma menina. Não, não, não. Eu confio em você. Eu confio. Vem cá. Eu vou te levar até a minha cidade. Daí morreu lá com um taco de beisebol na cabeça. É, golfe. Falei até errado. E o final, então? Pelo amor de Deus, velho. É, você que me falou que no final quase não tem jogo, né? Sei lá. Vai lá, mata cinco inimigos. Depois é quase duas horas de andança e... E ficar vendo cena, né? Mas você falou que no final é bem exagerado. Você falou. Você falou que no final lá... Aí é um script, né? A luta final é um script. O chefão final. Puta que pariu, né? Como é que um jogo desse aí ganha do... De outros jogos lá no... É, do Doom. O que você escolheu pra jogar aí? Game Pass? Game Pass? Eu gosto, cara, de joguinho de golfe. Eu gostava muito do Mario Golf. Mas um que eu curtia pra caramba mesmo, que eu joguei muito, foi o Wii Sports, cara. Que é... Que você usa o... Controlinho de movimento, sabe? Você fica meio que viciado. Vão. Eles estão lançando tudo de novo. O Guerra nas Estrelas, que usava o controlinho no Wii. Eles estão lançando a versão do 360 remasterizada. Com os controlinho de movimento, tá ligado? Pro Switch. Cara, é incrível. Pra mim, o controlinho de movimento do Wii tinha que ser padrão na indústria, cara. Pra jogo de tiro, que nem o Gears aqui, eu não sei se funcionaria. Mas pra jogo FPS, é como jogar com o mouse, velho. Você tem uma precisão do caramba. Com... Aquele Wii Remote, tá ligado? Nossa, velho. É uma delícia. Depois você se acostuma com o controle, você só quer jogar com o movimento. O Indiana Jones, do Wii, o chicote, você usa o movimento pra dar soco. É o movimento, tá ligado? Você vai brigar com os caras no soco, você dá, tipo, pra frente e ele dá um soco mais forte. Se você faz, tipo, um gancho, ele dá o... É jab, né? Que se diz job, sei lá. Jab. Cara, é incrível, velho. Na moral, e responde. Não é um negócio que não é responsivo, tá ligado? E responde bem. Porque se não fosse responsivo, nossa... Você ia chutar o bagulho e jogar no lixo, né? O Star Wars é assim, por exemplo, você vai soltar aquela bola de energia que ele tem lá, tá ligado? E que não é uma bola de energia, é tipo um... Uma força gravitacional que ele empurra os inimigos. É, você deixa um... É, o Fallen Order... Não, o Fallen Order não. Aquele do 360... Do... Que é o... Isso, Force Unleashed. Tipo, você vai usar essa força gravitacional que empurra os caras, você deixa um botão... Acho que é o Z apertado no lado esquerdo, assim. E você faz, assim, um movimento pra frente, tá ligado? O controlinho. Aí ele faz o movimento certinho. E não é... Tipo assim, não tem delay. Ele sai certinho, cara. Claro que às vezes dá uns bugzinhos, né? Mas em 90%, assim, responde bem pra caramba, velho. Nossa, 5 minutos esperando partida. Vamos mandar procurar de novo. Ah, agora que eu comecei a jogar, passou. Mas eu tava com sono. Acho que se eu não entro pra jogar, eu iria dormir, velho. Agora eu comecei a jogar, passou. De boa, cara. Mas você vai sair? Você vai dar um tempo? É porque 10 horas já. 10 horas já começa a diminuir os pinheteiros, né? O doer que é sábado, né, velho? Os pinheteiros de sábado é 3, 4 seguidas. Deixa eu ver como é que tá aqui. 1,291 aqui, Gil. Tá achando o quê? É, velho. Vai chegar no mil, velho. O brinteiro vai chegar no mil do ranking, velho. O pintador pinteiro. Enquanto eu tô na metade do jogo, o cara tá lá na cachoeira e esse filho da puta tá tirando foto. O cara tava bravo porque eu tava na cachoeira tirando foto, velho. Vai fuder. Eu nunca me preocupei com a jogatina dos outros, velho. Os caras querem cagar a regra de tudo, né? Ah, você tem que jogar assim, você tem que jogar isso. Se você não jogar isso, você não é jogador. Ah, se você assina o Game Pass e não zera jogo, você não pode assinar Game Pass? Você é um burro? Eu não posso dropar jogo. A Fernanda, ela foi lá e falou, na maior sinceridade, eu não vi nada de errado, velho. Eu zerei oito jogos com dois anos de Game Pass e tal. Os caras, fica fazendo propaganda do Game Pass e gerou oito jogos só, velho. Mas e daí? E daí, velho? Se ela zerou um jogo, se ela gosta do Game Pass, velho. Ela não pode fazer propaganda pros amigos? Tipo, ô, o Game Pass é bom. Ah, mas você zerou um jogo. E daí que eu zerou um jogo? Eu acho bom, eu acho excelente. Eu assino. Ah, velho, uns cagarregra do caralho, velho. Aí fica falando de comunidade. Tá, tô fazendo live. Aí depois fica falando de comunidade. 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 Que comunidade é essa, velho? Ah, você não fez isso. Você não é da comunidade. Tem que seguir nossas regras. É? My dick? My dick? Suck my balls. Que que é? Eu nem escutei aqui, cara. Tá com filtro bom aí. A única coisa que eu escuto aqui são os grilos. Os grilos cantam alto aí, velho. Sério? O teu celular não escuta aí não. Mas o grilo às vezes aparece. Cui, 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 cui. Mas o que é? Massa. Pô, depois que você saiu não achei mais partida, velho. Você tá zicando aqui, velho. Isso é um viado. Quatro minutos aqui de procura já. Eu já tinha procurado cinco, cara. Ah, agora achou. Suck my balls. Acho que eu tô jogando com uma menina agora. World Giza. Mulher. Aquele dia que a gente tava levando pau lá na partida rápida. Tinha uma menina lá que cê é louco, velho. Jogava muito, hein? No time adversário. É então, né? Vai saber, né? A fotinho de perfil e o nick era de mulher, né? Às vezes o cara comprou a conta, né? Vai saber. Vai saber. Sua tarefa é simples. Não cometa erros. A arma dela é até rosinha, velho. Vinescer dela é rosinha. Um revés pequeno. A CGO não se curva nem se quebra. Ah, eu matei um cara e tal. Só que daí eu caí. Não tem sentido matar o sangue. Agora deu pra ver. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO muda. Bichinha veio com tudo. Agora veio com sangue nos olhos. Gnester rosinha. Saiu fumaça. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Tá dando liga pelo jeito que, velho. Vai, vai, vai. Inimigo marcado. A gente tá na Nessia. A gente tá bem aparado do anel. Tá ligado? Ela marca os caras também, Gil. Igual que você faz. Marca. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Vou pedir ali em casamento. Vamos acabar rápido com esse senhor. Olhos no alto. Enemigo marcado. Dois. Veneto. Levei os dois. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO luta. Mas a menina aqui é muito fera, velho. Vou pedir ali em casamento, velho. Vou mandar uma mensagem pra casa-se comigo. Marry me. Ela pega rápido as coisas. Vamos ver se ela é boa. Tá sozinha ela e o cara agora. Ó. Onbound. Olha. Joga bem pra cara. Eu vou adicionar essa menina. Boa. Continuem assim. Esses caras são tarados, né, velho. Não pode ver uma menina nem no jogo. Ela vai ser a melhor jogadora da partida ainda, velho. Vai, vai, vai. Que boazinha aí, tá? Tenta de novo. O treinamento serve até certo ponto. Mas a vontade de dominar assegura a vitória. Ela deu uma picuda. Eu gosto dessa picudinha. Eu não gosto de fazer a finalização. Ela também fez, cara. Na picudinha, tá ligado? Eu acho mais massa... Eu acho mais massa que a finalização. O que tal é essa sensação? Nossa, eu nem... Esta é uma guerra que pode ser vencida. E com gears como vocês, é uma guerra que será vencida. É, louco. A Giza foi a melhor da partida, ó. O World's Giza. Eu vou ver o cartão dessa jogadora, é claro. 4000G. Olha, é bonita, hein? Tem olhos lindos, só que tá de máscara. Eu vou adicionar, velho. Quero nem saber, velho. É americano, velho. Seu inglês tá afiado. Sim, sim, sim. Não, não, não. Oi, eu sou do Brasil. E... E o Blobgear 5. O Blob Sports. Blobgear 5. O Blob Sports. Do Blob Sports. Parece que o cara tá até bêbado, velho, velho. Ai, caralho. Joga muito, joga muito. A Rosinha ali mandou ver, velho. 4000G. Aí os caras falam, ai, tem 4000G, ela joga nada. Tá, mas vai ver o jogo que ela joga, ela joga pra caralho. Não, tem 4000G, não merece estar na comunidade. Não pode falar de videogame. Eu sempre vou falar isso, cara. O cara que falar uma besteira dessa, eu sempre vou falar assim, então tá. Então o Arnaldo, o DK, manja pra caralho de videogame. Só porque ele tem um milhão. Aquele Rafael lá. Aquele cara manja nada de videogame. Só porque ele tem um milhão, ele pode falar. Só fala merda. Aquele Rafael GRN. Só fala merda de videogame. Mas ele tem um milhão, ele pode falar. Então ele tá certo. Ai. Nossa, aquele Rafael, um dia eu fui assistir a live. Porque os caras ficavam indicando lá, né. Porque ele tinha amizadinha lá com o Tiff e tal. Um dia eu fui assistir a live do cara. Eu falei, não, para, velho. Como é que esse cara tem um milhão? Esse cara aí é falcatu, velho. Esse cara aí paga alguém pra jogar pra ele. O cara não sabia jogar direito na live. E por que ele não faz live fazendo 1000G? Porque as lives dele é tudo aleatória. Nenhuma live é ele fazendo 1000G ao vivo. É só aleatória e ainda jogando mal pra caralho. Ah, velho. Tem que ser muito trouxa acreditar, na moral, velho. Agora o Capim vai lá, faz 27 horas de Sekiro na primeira jogada. Sem nunca ter jogado o jogo. Sem dica. Zero o jogo em 27 horas na primeira jogatina. Então o Capim não pode falar de videogame. Porque o Capim tem menos G com o Rafael GNR. GRN, né? GNR, não. GRN. Agora, você já viu o Rafael fazer alguma live terminando um jogo? Nunca. Não, pior foi um dia, Gil. Que ele veio e falou assim. É. Eu trabalho 8 horas por dia. Tenho 2 filhos e tenho mulher. Porra, velho. Como é que o cara tem um milhão então no Gamescore? O Capim joga videogame 15 horas por dia e fez 500 mil esses dias, velho. Durante quase 10 anos. Fazendo 15 horas por dia. Aí eu questionei isso, né? E usei o Capim como exemplo. Sabe o que ele respondeu? Ele ficou puto, né? Você tá duvidando de mim e tal? Aí eu falei. Não, não é que ia duvidar. É lógica. Tô usando a lógica. Como é que você arruma tempo? É porque eu escolho os jogos certos. Ah, eu falei. Ah, tá. Então. É. Então. Eu falei. Ah, tá. Então é um milhão escolhendo os jogos certos. Entendi. Velho. Você vai lá na gamertag dele e ouve falar que tem Assassin's Creed militado. Velho. Se um dia você visse ele jogando em live. Para, velho. Ser muito juvenil para acreditar nesses caras que criaram esse status aí só para ganhar uns trocados. Aí eu vou falar um negócio para você. Aí eu fico ali na questão do DK. Pelo menos ele foi sincero e falou. Eu ultrapassei aí mesmo e acabou. Agora fica esse outro aí. Tá na cara que ultrapasseou também. Tá na cara. Só que não fala. Para mim ele é mais falso que o DK. O DK pelo menos foi lá e falou. Não, ultrapassei. Acabou. Eu tinha um grupo que jogava para mim. Agora esse aí não. Fica lá. Ah, eu tenho mulher. Tenho filhos e tal. E ainda joga. Ah, tá. Legal. Mentiroso. Eu não achou partida aqui. Eu cancela e te chamo. Tá demorando um pouquinho para achar agora. 1.265. Tá melhorando. Pô, a menina de rosa podia me adicionar, né, velho. A Gnesher rosa jogou bem para caralho. Foi o Sisha Life lá para você ver. A menina arrebentou na partida, velho. Só veio tela ruim para escolher. Nossa, os caras escolheram caixa, velho. Ah, caixas não. Esquece essa merda aí. Nossa, o mapinha ruim, cara. Aqui praticamente não tem estratégia esse mapa. Que estratégia que é esse mapa aqui? Não tem, velho. Titã. Titã Web. Titã Web, por favor, insira o áudio na transmissão. Palmeiras não tem Mundial. Birra é baixado e não tem Mundial. Birra é baixado e não tem Mundial. Yeah. Agora insira o áudio na minha vida live profissional da bolha e esportes. Eu acho que eu ia falar isso sem colocar o áudio. Você só tem uma vida para dar pela CGL. Então fala de novo. Vamos lá. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Nossa. Não tem Mundial. Oh. Tumado furo. Tchimim, covardes. Pô, não seria mais bonito ele pôr 2 zagueiros no lugar do Rony e dos carros com dois atacantes jogando zagueiro, velho? Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão não. Destruam eles! O cara colocou dois atacantes jogando zagueiro, velho. Um comentarista da ESPN falou isso, um pelo menos falou, velho. O cara jogou com dois atacantes como zagueiro, um pelo menos um falou, ele falou assim, eu nunca vi jogar com linha de 6. Ele falou, eu já vi jogar com linha de 5, mas linha de 6 eu nunca vi, pelo menos um cara falou. Tá, velho. Aí, o narrador, o narrador, o caralho falou assim, mas tem mais do, 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 do Chelsea também. Cuidado com aquele inimigo! Toc! Toc! Toc, 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 toc! Toc! Toc, toc! Toc, toc! Toc! Toc, toc! Toc, toc! Ele nem tá olhando. Ele nem tá molhendo. Ele tá todo o resto, cara, o resto tava perto, cara. Eles nos colocaram em desvantagem, mas ainda não fomos derrotados. da mão ai meu deus, ele não é rocoleiro foi disperso velho que ridículo os cara compararam nossa isso ai pra mim pra mim os comentaristas tinham que arrebentar que nem os caras da ESPN arrebentou vou falar o seguinte olha o palmeiro na inferior mas pô mas foi bom o barge 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 fez igualzinho fez pro Flamengo só pro Flamengo na guerra pela sobrevivência há poucas segundas chances não desperdicem essa oportunidade entregou essa bola entregou essa bola igual o Atlético Mineiro entregou na semifinal também jogou por uma bola lá com o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro entregou ou o timinho ou velho pra mim tem que ser aprimido esse tipo de esquema tático velho ridículo é o esquema tático por isso também tu lembra é derrotas geram derrotas eu imploro lutem arduamente sejam mais espertos o Flamengo contra o Líder por que esse tipo de palmeiro caralho foi tudo ao dobro uma enxurrada nossa senhora pô foi o único canal que fez isso foi a ESPN não sei o que aconteceu na ESPN lá velho eles são o que vamos retornar o Flamengo não sei o que aconteceu é tipo não tem um laqueão nesse esse eu vou acelerar sempre faço em cana eu me lembro agora a medida de uma coisa se jura é verdade é parcial é declarada pra mim não dá pra entender é parcial é igual é imprensa com diversos spots com Playstation se desistirem agora será o nosso círculo vocês lutam com todos nós você diz o do pênalti do Chelsea? ah ah não 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 foi igual não não eu tive um colapso eu tive um colapso quando ele falou isso eu falei é tudo pra cara de pau esse pôr de mundo meu deus meu deus meu deus 76% de pós-bola velho na guerra pela sobrevivência há poucas segundas chances não desperdicem essa oportunidade ele só voltou a colocar a presidenta lá no gol tá ligado? valeu Gil valeu Gil não é só o Luan não filho a defesa inteira do Balmeiras tem 5 malucos marcando só o Luan é engraçado o couro do Luan é meu jeito não é de quem? 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 eles são monstros insetos desmiolados como vocês foram derrotados por isso? agora tá você cara se meteram o pau lá no Renato bem, você não gosta do Renato meteram o pau no Renato fazendo um jogo aberto jogo bonito meteram o pau agora o cara esse cara é o Renato ao contrário esse cara do Balmeiras é o Renato ao contrário é o cara que não sabe porra nenhuma e coloca todo mundo atrás e seja o que deus quiser o Renato colocava todo mundo na frente e seja o que deus quiser é tipo assim ele de tudo ele sabe de tudo é o contrário mas só o problema é que ele faz isso ele tá encando tá ligado? ele se ele tentasse ser ofensivo acho que ele fica sendo melhor mas enfim né não não você vê nas entrevistas dele eu não concordo com você você vê nas entrevistas dele ele fala não ele se entrega nas entrevistas nós temos capacidade eu falei pro nosso grupo que a gente tinha capacidade fazer o nosso jogo e ter capacidade ele é o Renato ao contrário ele coloca todo mundo atrás e joga por uma bola o Renato pelo menos jogava todo mundo na frente e tentava fazer mais gol do que levava agora esse não esse joga por uma bolinha ele não tem tática nenhuma ele coloca na cabeça do jogador todo mundo defende até quem é atacante defende ele não tem tática esse cara não tem tática velho todo jogo é isso foi com o Atlético Mineiro foi com o Flamengo foi com o Chelsea todo jogo é retranca o cara não sabe jogar de outro jeito velho o cara que elogiar que esse cara tem tática tem que criar vergonha na cara esse cara não tem tática nenhuma é muito pior que o Renato velho porque o Renato pelo menos jogava pra frente esse cara não esse cara não esse cara falta colocar só a presidente o presidente vem aqui entra no gol aqui ó pra ajudar o goleiro cara beira do campo aí se o goleiro se pegar o goleiro de calça arriada tu entra é velho eu acho que foi até esse cara que você falou que ele é palmeirense ele falou eu nunca vi jogar com linha de 6 foi a primeira vez que eu vi um time jogar com linha de 6 não, é um barbinha branca um barbinha branca é o Sormani não é o Sormani é mas tem óculos se não não é o Sormani não eu acho que ele não é palmeirense não porque ele tava revoltado com essa questão de jogar na retranca porque ele falou assim olha todo mundo que foi jogar com os estrangeiros até o River Plate lá quando perdeu e tal todo mundo foi pro jogo jogava um pouquinho na retranca mas não abdicava de jogar o Palmeiras abdicou de jogar tu pega a Itália e ele tá certo velho tu pega a Itália até tipo ah a Itália retranca não a Itália ela se recua mais quando ela quando o jogo tá navegada pra ela mas tipo assim irmão vai descansar ela não se abdica de jogar né é irmão a Espanha ficou se fureu desarmou a defesa mas o Kiesa foi no contra-ataque vai ter um puto de um colasso entendeu irmão a Itália ela sabe jogar e esse cara falou isso aí que você tá falando ele falou assim daí quando ficava lá os dois ataques defendendo a bola ia fazer o desafogar eles não tinham fôlego pra atacar velho então como é que você vai fazer jogo assim então você vai ficar 90 minutos defendendo porque como é que o cara vai sair da defesa pro ataque tá ligado onde a posição dele como velho é sobri-humano tá ligado você vai cruzar o campo aí cê vai ficar o que ele sempre defendendo e torcendo por uma bolinha que nem do Flamengo lá com o cara errou qual delas ajuda ajuda a outra também A do Andres foi a mais feia, né, na hora. Manda a bola na direita, foi disparado, o Arão parou lá no meio do campo. Mas enfim, é... Se fosse o... Pode chamar, Guilherme? Foi só a ponta do Iceberg. Agora o... Como é que fala? Na boa, aqui é o Flamengo de 2019, jogando contra esse Chelsea aí, meu amigo. Puta, né, Arão? Desculpa, medir por esse Chelsea aí. É, o Chelsea, ele não tava jogando, mas dizem que é o físico também. Parece que ele enfrentou muitas partidas em... Ah, tem até imagina. Aquele... Aquele livre, pô, era mais time, pô. Lyre hoje é mais time. Pega o Chelsea, o Chelsea não era nem favorito, eu ganhei ação, pô. Cara, o Guilherme não aparece pra mim nenhuma lista aqui, né. Tá ligado, tá ligado? Mas tipo, se tu não enganava, a gente pensa... Não, você aparece? Você entrou aí... Você entrou aí, Dil? Entrei, pô. Você não aparece aqui, velho. Pronto. Mesmo com os investimentos que a gente fez, tá ligado? Não, é isso aí. 3x0 no primeiro tempo. Então, esse carinha da ESPN, eu gostei dos comentários dele, que ele falou isso que você tá falando novamente. Que ele falou assim, o perfil do Flamengo e Liverpool, o Liverpool era um time mais solto. O Chelsea já é um time que remete mais ao Palmeiras no Brasil, tá ligado? Um time que joga mais na retranca lá fora. Entendeu? Não, nem tanto, nem tanto. O Chelsea já tá bom em jogo, pô. Só que tipo assim, não é... O Tucho é um puta com treinador. Não é que nem o Liverpool, é, que joga mais aberto. Não é, né. O Liverpool é Salah, Mané, Van Dijk. Era todo mundo numa fase do caralho. Os laterais numa fase do caralho. Renders tão jogando pra caralho. Wires tão jogando pra caralho. Ô, falando em elogio, aquele 10 que entrou lá, não sei porque tava no banco, né, do Chelsea. O Jorginho não tem entrado, não tem de porra nenhuma. Por isso que eu fiquei tenso até na hora do pênalti. Eu, porra, se é o Jorginho, é tenso. É, mas esse moleque marcou o gol, ele é novo ainda, né, esse moleque, né? Ele foi bater, meu amigo. Eu falei, meu Deus. Nunca vi esse moleque bater no pênalti. Pô. Então, e eu, quando eu vi que ele ia bater o pênalti, eu analisei a partida. Ele foi muito raçudo na partida. Ele foi soco todo mundo lá, velho. Eu falei, ele vai marcar gol, impossível. Eu acho que ele pediu pra bater, cara, porque o Everton deu uma tirada de onda com ele. Ele queria fazer o gol. Sim, quis trocar soco. É, quis trocar soco, segurou o pescoço dele. O que ele falou? Dá essa porra aqui que eu vou enfiar nesse filha da puta, esse alface do caralho. Jogou ele pra um canto, né? Você viu que ele dá uma paradinha, o goleiro vai. Anex, anex. Anex. É, foda, ficou atacando moral pra caralho. Os caras falaram que o Everton é melhor que o Alisson e o Ederson. Mas tu maluco, velho. Cês tão maluco, velho. Cês tão maluco. Cês tão maluco. Cês tão maluco. Dá umas saídas maluca, né, cara? É um puta de um goleiro. Um puta de um goleiro. Mas porra, cê fala também que ele tem que ser titular no lugar do Alisson ou do Ederson? Caraca, não, não, não. Velho, a primeira vez que ele errar uma saídinha daquela de cruzamento que ele sai dando soco, ele vai começar a levar um frango atrás do outro, velho. Não, óbito. Ele ainda não errou aquele soquinho quando ele sai lá. Ele é um dos três jogadores do Palmeiras que seria titular no Flamengo. Só tem três. Ele, o Veiga e o... Pô, ele se reserva o máximo de disputar posição. Eles três jogadinho, mano. Mal bem atualmente a gente não tem goleiro também. O Diego Alves se machucando a cada dois segundos. Também a gente já tá... Tá ficando velho, né? Tá complicado o Jogadinho. O Cuco fazendo um monte de cagada. Tem que trazer um goleiro, mano. Pode trazer um Santos, sei lá. Enfim. Peraí que a gente vai vir. Tá escutando. Simplesmente. Simplesmente. Tô perdido. Tô perdido, Pipe. Aqui, moleque. A gente me resolveu jogar aqui, ó. Tira. Meio. 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 Para a fuga. Beleza. Boa bala, tá bom bala. Mandei. Boa, velho. Me carrega, velho. Cada vitória é um degrau a mim. Meio. Se cada um da cua, quando da cua a gente tem que partir pra cima, velho. Nem se acabar a bala, daí usa a faquinha, tá ligado? Quando da cua tem que ir pra tudo. Valeu! Cadê o titã? Tô aqui, porra A gente começou a jogar aqui, titã Foi mal Isso aí, Gil, é isso aí mesmo Vamos tocar nele Passar a dança Já foi Caralho, o time resolveu jogar Puta merda Caralho Não sai nele, porra Não mata nada, né, velho Carpina, Carpina Carpina, porra Cê tá sentindo que ia ser Muxílio, menino Não veio ninguém Vem, salta a mão, foca nela Caiu Mania, mania, mania Tô carregando Pode vim, Gil, pode vim Caiu, só matar, só matar, né É um chute no cu dela, é isso aí Cara, eu acho esse chute mais Cara, esse chute eu acho mais massa Que finalização, na moral, velho Caiu, pode dar uma bico no cu dela E se no Rony E se no Rony a chutar desse jeito, mano Rony e outros também, cara É tipo assim, mano Tá jogando contra o Palmeiras Ih, mano, cara, vai sair da cara do gol Foda 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 A Sarah Connor tá doidinha Foca na Sarah Connor Caiu Caiu Vai, vai, faz pontinho Ó um chute no lado Vai, 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 vai Vem no meio certinho mesmo, velho Que massa Ela bateu Kiko na parede, velho Voltou Foda Ele tá bem ali aqui, velho Come com eu Não veio ninguém agora. Aqui subiu sozinho, olha. Cara, a Comber já caiu. Foge, droga. Bom, vou dar volta aqui, peraí. Eu tô sozinho com ela aqui. Pegou? Ele virou. Ele virou. De cara. De cara aí, mano. 6x0. Ele virou. Adivinhou o placar. Os caras não fizeram nenhum ponto. Nenhum ponto os caras não fizeram. Vamos deixar isso aqui. Não, vamos deixar. Os caras tem que fazer, pô. Ó, a Sarah Connor, foca nela. Ela caiu. Ih, pétalte. Sarah Connor já foi. Morri, morri. Vamos morrer aí. Eu caí. Executa, executa. Eu vou finalizar. Nossa. Nossa. Melhor da paixinha. Pronto. Peraí. O Pato MVP aqui ainda. Peraí. 7x0 ainda, Gil. MVP. Paguei 7x0 também. Paguei 7x0 também. Peraí. Meu Atlético de Madrid. Meu Atlético de Madrid cresceu e virou um monstro. 7x0 eu executando. Após empate em 1x1 nos dois primeiros jogos. Na terceira rodada 5x0, na quarta rodada 7x0. Peraí. Um jogo antes de estrear na Champions League, família. Peraí. Ele é um titã. Titã ontem arrebentou no F1 ontem. F1 ontem. Tão viciadinho de merda. Peraí. O cara diminui a... Reduz a Marcia. Peraí. Peraí. Eu vi. Só tá faltando tirar a linha de traçado. Pra virar profissionalzinho. Ah. Isso aí é... Exige muito treino. É. Mas eu acho que no F1 nem... Da paciência não. Meio chato. Tirar porque é muito rápido. Ah. Eu até tava conseguindo. No Bahrein. Eu sei os pontos de frenagem. Só que sei lá. Eu tava indo 4 décimos mais devagar. Olha, ah, foda-se, deixa essa merda ligada então É, só nas curvas, né Então tá pra ir mais devagar Ah, você viu que até o Fittipaldi usa lá nas curvas? Ele usa também É muito rápido, é muito... É nem tanto pelo traçado É mais pelo ponto de frenagem mesmo, tá ligado? É, e outra, é muito rápido Às vezes eu tenho preguiça de mapear, tá ligado, do ponto de frenagem É muito rápido, Tito Algumas partes assim que tem zig-zag É muito rápido pra você pegar o esquema Rapidamente Muito rápido pegar rapidamente Rápido pegar rapidamente Mas foi foda Você tava transmitindo essa daí, né, Fabio? Tá, tá transmitindo Desde aquela hora Agora não tem a desculpa do lag Aí é 7 a 0 É, eu já transmiti uma que a gente levou de 7 a 0 E agora ganhamos 7 a 0 Não, acho que não levamos nenhuma de 7 a 0 Não, não, não foi não Fizemos um, pô Acho que eu jogando sozinho com o cara que levei um 7 a 0 Às vezes você pega uns randão, cara, que não... Tipo... O cara é igual a Sarah Connor ali, tá ligado? Sabe que nem um maluco Uhum 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 Meio 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 Meio, é, porque a arena eu prefiro meio Tô com saudade da Giza, né Saudade da Giza Eu adicionei ela, mas ela não adicionou Gnesher Rosinha Gnesher Rosinha Não é que você é apaixonado? Oi Que delícia Gado demais Eu sou gado O Titã, a guria entrou aqui pra jogar comigo Uma americana 4 mil Gzinho só Só que ele jogava muito, velho Foi a melhor jogadora da partida Matou todo mundo Hum E usava Gnesher Rosinha, cara Ah, tô apaixonado Apaixonei, cara Aquela Gnesher Rosa foi tudo Ah E o que ela tinha? Parece a Fernanda, velho Não, não Eu me apaixonei por uma mulher E o que ela tinha? Uma Gnesher Rosa E jogava muito bem Gear Sua tarefa é simples Não cometa erros O Batman V Superman Desculpe, como você disse mesmo seu super poder? Eu sou filho E aí, pessoal? Só um Só um Só um Aê, paguei a estreia desse Batman novo aí Só um Paguei a pré-estreia desse Batman novo Uma vez ainda mesmo eu vou ficar garoto O treinamento serve até certo ponto Mas a vontade de dominar Asegura a vitória Os caras tão tudo Ipano, velho Tão tudo falando que é foda Sei lá, eu não consigo ver esse maluco Como o Bruce Wayne Que é esse crepúsculo do caralho Porque parece que voltou um pouco Aquele Batman É isso que eu sou É isso que eu sou Inimigo marcado Um passo a mais Imaginar que chegamos Um passo a mais Eu acho que não sei se é esperado Se desistirem agora Será o nosso fim Vocês lutam por todos nós É, se parou, fodeu Se parou, fodeu Não pode falar das estratégias de mim na live Muita gente assistindo aí Só canta a jogada Só canta a jogada Não é passar de nada Lembra que ele foi ordenado Eu acho que eu Meio, meio O cara que você marcou Um a menos para poluir nosso mundo Target my mark Só canta a jogada Minha esposa Terce por cento Derrotas geram derrotas Eu imploro Lutem arduamente Sejam mais espertos Primeiro é dos partes A rainha ali Joga bem, né, Gil? Joga bem, né, Gil? Joga, joga Por que tu não? Tu tá no ban também Mas você marcou ela certinho, cara Porque era ela mesmo, ó É Não, é que você é ela de novo É, o meio, o meio Ela é novo Nossa Opa Minha rápida Francamente, vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura Todos vocês Melhorem Aham Acorda que essa porra aqui Fica de olho nela Que ela tá rushando Foco e tiro nela O outro esquece Eu vou atirar só nela Pra ser sincero Se machista Fica de olho nela Aí, porra Pronto Falei Falei, cara Tudo limpo, Gears Prossigam Trouxa Tweet, tweet Que chupa minhas bolas aqui Ui Tic toque, tic toque Ih, quem junto? Tic toque, tic toque Ih, quem junto? Tic toque, tic toque Tic toque Super chegou, mano É uma viatura da polícia Pô, eu consegui upar lá Lá Falei, quem junto? Mais de uma semana no processamento Lá Pra passar Eu tô de boa É, eu vou mandar aquele negócio que eu te falei Lá Né? Não, 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 não A Twitch ia te mandar um e-mail Já foi? Não, e? A Twitch ia te mandar a merda pessoa ruim Nunca parem Nunca desistam É assim que a CGO luta Não, 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 não Esse é um processo de notificação Olha só, cê tá falando merda aí E eu não vou tolerar essa porra, não E quem juntos? Esse aqui tá muito massa Ó, veio sozinho, Gears Foca nela Já foi Trouxa Bora aquele babaca lá Vou carregar Peraí, Gears Ah, cara Vou carregar pra lá Troquei no tiro já, velho Boa Ele rolou Ele rolou com a morte Gears Sorriem perante a adversidade Vocês perseveram Vocês superam Carregando Lá troquei no tiro, pô Pô, já carregou o clipe na live aqui Pô, massa E quem juntos? Eu tô de boa Nela, nela, aqui ó Meio Pegou Ela é chata Que que é Ai, ai, pô Veia Hahahaha A batida Ah, eu tenho que pegar o inimigo Pega o inimigo Não esqueço Que essa seja a lição de que precisam Eu já pego você matando o último já Eu nem deixo replay Eu nem deixo replay Tem como tirar? Depois você me fala Eu nem sei, eu nem coloquei É até bom o replay, porque você vê onde está o cara, né? É, vai que o cara está usando na frente do liste aí. Ela veio aqui, ó. Aí você fala, não vou carregar agora. Com certeza morreu. Que isso? Vitória, uma das maiores tradições da nossa coalizão. Vocês nos deram orgulho hoje. Com duas primeiras letras do seu nome, eu estou meio pequena, mas já está velho. Bronzinho, ó. Bronzóide ali. Olha o fonozóide. Bronzóide foi foda. Bandeirinho bronzóide aí. Não, eis que a penzóide resolve fazer uma divisão dela com bronze. Vira bronzóide. 1214, Dil. Porra, cara. 1214, Dil. Você chegou em grande, pá. Ah, 2300. Ah, 2300. É hoje. Estou chegando, estou chegando, cara. Fato parece estar morrendo nessas horas, mano. De êxtase. Fato chega lá. É êxtase. É o Kiko, mané. É o Kiko emocionado. Valeu, Sam Maxman, porra. Primeiro dele com a camisa do Atlético. É o Kiko. Ô, Distância, você tem que transmitir esses... Você jogando FIFA, cara. Você joga bem pra caralho. De modo carreira de viado aqui, man. Tá doido. É, ué. Que nem agora você podia estar transmitindo enquanto está conversando com a gente, transmitindo e... Isso que é foda de graça, tudo, né, cara? Você ganha propaganda lá, você tá com um patrocínio lá. Nossa, caralho. Não fode aí, mano. Quer enfiar o dedo no meu cu, como diria um filósofo que passou pelo Big Brother. O único participante bom da história do programa, resumindo. Quem? Grande Felipe Prior. Esse aí é a história, tá? Nem sei quem é. Ô, brabo, tá? Botou um basta na holandia dentro daquela casa por um tempo só, né? Mas, infelizmente foi cancelado durante o programa. Ah, deu um basta na holandia dentro da casa. A garota tava enchendo o saco dele na festa, ele virou que é infernal dele. Eu acho que os nazistas deveriam ter direito de abrir um partido político, de ter voz. Aí, Pato, vamos clivar essa porra e falar que tá nazista, cara. Não, depois, desculpa, eu tava bêbado. Ah, velho, nem o bêbado fala isso, velho. Os caras fizeram assim, é, eu e meus amigos quando estamos bêbados, aí botou o Zeca Pagodinho e o outro cara. Aí, Monarque Bêbado, botou o Hitler. É, vem isso, vira nazista, mano. O cara vai ficar bêbado, vira nazista. É, tem gente que cai nesses papos, tá? Calma que tem gente que cai nessas porra. Tu não viu lá quantos likes tinha no print? Tinha mais de 25 mil likes. Eu tava bêbado. Pá, 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 pá. É a minha e o que ali é, mano? Ih, Pato, não tem mais gente do nosso nível assim pra gente jogar contra. Não tem, cara. Os caras tão fugindo. Quando vê que é a gente, chega em cela. Já caminhou de patamar, né? Falou assim, ah, agora os caras tão com pingue bom. Não vai dar, não. Ih, até a joga. Os caras tão tudo ranking top mil, né, Dil? Meio. Meio. Ih, a gente vai jogar contra o Marcos e o Dom ainda, cara. Ih, é a dupla, hein? É a dupla dinâmica. O Marcos com o coração partido e o Dominique de low. O Dominique carbonizado. E o brisado, o titã, o controle dele morreu, velho. Ah, que beleza! Diz que não funciona, tipo, não liga mais. E febreia sempre? Ah, então. Eu acho que pode ter queimado alguma coisa, velho. Tá brincando. Tá risado. Brincando o brisado, é nóis, mano. Tomara que tu consiga consertar isso. É, é parceiro, pô. Joga de tudo também. Eu tô com fome. Brisado. Aquele cara que, uah, vamos jogar tal, ele joga, velho. É da bolha. É o, é o, é o, como é que fala? É o... Eles têm dado uma capaça, rapazes. Mas aí, Regiões. Mas aí, Regiões. Também, também. Eu jogo tudo, velho. Eu jogo tudo, eu sou. Eu jogo de novo. Meio, meio. Ah, cara, você me travou, velho. Só que eu morri. Ah, eu vou olhar ele. Samba aqui! Ah, velho, esse me travou, velho. Mal por mal. Sei que vocês têm. Não sou eu. Atrave, velho. Puta que pariu. Olha aí, prescata também. Às vezes, às vezes dá uns encontros. Ah, DM. Mas quase a gente levou os caras, Diú. Faltou o pô. Que susto. Ei, Diú. Você já deu o que tinha que dar? Ei, Diú. De novo, velho. De novo, velho. Então, eu falei mesmo. Eu não queria vocês para o PT. Mas não dava para ir no meio, não, velho. A gente não quer fazer o que a gente matava ele. É, porque o outro estava flanqueando. Então, mas esses caras que vão flanquear, eles acham que o que vai atrás dele. Tá bom, vou seguir a calma. Vou seguir exatamente a calma. Aí você vai ver. Vamos ver, vamos ver. Inimigo marcado, Kurt. Vai, você não falou nada. Agora eu fiquei perdido. Ih, rapaz. Começou a dar. Entendei, pô. A gente está bugado nessa partida aqui, né? Não, eu desbulei. Eu reiniciei. Essas são as primeiras dos patas, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É dos patas. Vamo, 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 vamo. Esquerda, esquerda, esquerda. Meio. Não sei o que está acontecendo aqui nessa partida, velho. A gente ficou com salto alto. Você quer encoder a calma? Vai, vai. Quer encoder a calma? Pode, pode ser. A calma é capinha na minha lancha. Falou lá, não está aí, Raquel. Vai lá, vai lá. Você está dando a calma. A lancha chata. Está aí a lancha? Capinha na minha porra, cara. É a calma, 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 é a calma. É capinha, é a calma, é a calma. Lancha. É, a minha calma foi meio bugada nessa partida, velho. Por que é que tu quer esse barco, mano? Você deu lancha? AAAAAAAH! Nossa, que que é isso, bicho. Veja! Tum! Cai tudo. Vai ser rasteiro já tão bem, mano, que eu disse. É, cara. Me tira alguma coisa que eu disse. Dá a calma a calma. Dá a calma. Vocês me tentem voltar a vencer em breve? Eu não estou conseguindo marcar, velho. Mano, eu estou 05 nessa porra, velho. Me quebrega aí, velho. Acontece. De vez em quando acontece. Normal. Errando aquela merda! Acertei, tá aí. Vai cair. Aí, eu voltei. Nossa, o cara do Zonobot matou o Zé, velho. Eu estava com 100% ou não estava... Eu não estava com nada, velho. Eu estava 100% live. Não, mas estou pegando a range ali, para você não morrer. Nossa, os caras estão pegando os caras a pinga aqui, velho. 100% aí, mano. Blanquear. Mas a gente também é fio de jogo. Aí. Que boa, velho. Que boa, mano? Boa, mano, cara. É, é, é. Eu estava vivo ainda esse filho da puta. Eu achei que ele tinha morrido, velho. Desistiram do futuro desse mundo Puta que forte A gente sai 7x0, é 7x1 É um dia da caça Outro do caçador Mas esse aí não valeu não Não, ficou meio bugado no início A nossa call, né Não tava A esquerda, direita e bubu Ué, eu matei 1x7 Fiquei na sua frente, que? Ah, tá vendo, velho Foda Pô, não ganhei nada Essa partida aqui foi descartável mesmo Não ganhei nada, velho Não ganhei nem o zil Amigo, partida não é copo não, irmão Não é camisinha que é descartável não, irmão Mano Eu fiz 1x7, fiquei na 1x7, fiquei na sua frente Mas eu matei dois caras, velho Chamou de merda, hein Chamou de merda, hein Não sei, cara Chamou de bucetinha de cocô, hein Ainda eu ganhei abate em menos de 4 segundos Matei os dois caras O round lá que a gente ganhou Deu assim, abate Dois abates em menos de 4 segundos Nossa, velho Que jogo ladrão Estamos criando rivalidade Do grupo A bola vai estourar, hein Eu lembrei do brisado, velho O brisado tá jogando e tá vendo Em quem que ele tá na frente, tá ligado Na frente, tá ligado Não, eu também fico fazendo isso aí O brisado é competitivo pra caralho Eu tenho que mostrar serviço, né, mano Não posso ficar atrás no time Não ganhe Não, não, não Eu pato 5 minutos depois Não, mano Mas perdendo a gente ganha ponto também Porra Para de ser burro Ah, eu pato Eu já quero que a gente ganhe Eu cheguei no patamar aqui Que perdendo não ganha mais nada Não ganha mais nada, não, velho Tô até perdendo se bubear Vamos lá, Jill Essa aqui a cal não funcionou Acabou o jogo, Gilzão Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Só que os caras eram bem rápidos também, né, Jill Talvez a gente ficou meio perdido por causa disso Eles eram muito rápidos Cara, a gente não tomou uma gol a 3 jogos, hein Que isso Esse cara jogava bem, mano Não deu pra usar o migador do ping agora Não, não Não, não O Dio, essas bandeirinhas de platina, tal, diamante Nunca mais vai ter? Acho que não Quem pegou, pegou Quem pegou, pegou Não sei que a gente fique Não, mas Não tá pegando Acho que ganha alguma bandeirinha, hein É Falou que ganha um 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 ícone de herói Falou Herói Você viu lá? Aquela pente que você mandou? Tava escrito isso Uhum Dá uns brindos aí Ah, se eu ganhar uma bandeirinha Eu vou colocar ela daí, cara Criando o lobby, Gil No lobby Você tá quase reagistando, cara E mei de novo Você quer ir na arena uma vez? Não, mei Mei, mei, mei Você que sabe Ah, no meio que é mais rápido, né? Tanto perdendo quanto ganhando No meio Deu no meio dele O Titan não vai jogar mais gears, não? Ah, hoje eu tô meio cansado Ah, não, mas jogar 3 não dá Tem que esperar o brisado, velho Fechar os 4 na equipe O Titan é um merda, mano Eu não posso jogar com o Titan, não Foi o que ele disse, não Mas foi o que ele quis dizer Não, porque 3 a gente tenduou ontem O brisado O cara que fica aleatório Às vezes atrapalha Ah, é que hoje o Titan ia jogar gears, né? Daí o brisado falou que o controlador estragou É verdade Esqueci, velho É, eu tenho lógica, eu tenho lógica Esse brisado é... Esse brisado é babaca, mano Não é não Gente boa Cês ficam duvidando aí Olha esse brisado aí Fazendo um preconceito comigo Só porque eu... Gente boa Só porque eu... Eu sou o caralho, mano Eu sou o time brisado, velho Eu sou o time brisado O que que eu falo? Eu sou o time brisado Lembrem-se Se tombarem Estarão acabados O inglês é foda, né, velho? Tá esperando Direito Direito Esse cara Aí, caralho Ih, os caras tão atirando antes Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta Destruam eles São os mesmos caras, Gil? Não São outros caras Ainda mais, o cara tá com 12 de pinga aí, né? Boa Boa Fete Boa 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 Alveira Não tem um dia Me acolher Sim Me acolha Põe 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 é é é é é é é é ai nossa os deuses francamente vocês deveriam sentir bom de usar essa armadura todos vocês melhorem 7 a 0 mano esse aqui é 7 a 0 caralho vei eu foquei tiro você também vestido cruzado o cara o cara não caiu vei esse que você marcou ai coloca nele foi foi mais uma vitória do bo boa o inimigo tomba aos seus pés quiseram que essa seja a lição de que precisam ou vai chupando e não dá pra virar dá pra virar é só a gente se virar fiquem juntos fazer uma comunicação o cara do meio a gente tem ele assim ai não 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 é não se curva nem se quebra é o outro é o outro olha quem tem aqueles lá dos seus caras ah não é o maluco vamo virar 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 vamo instagram E quem é justo? O cara que veio primeiro, o cara que veio primeiro. Só que esse aqui, ó. Tá, só que o frango. É o fio. Vai. 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 Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. É. Top mil isso aqui. Também tem que dar 10 tiros pra derrubar o cara, né? O cara tem que rastejar ainda. Ataque pelos flancos. Vamos fazer esses merdinhas do suor. Foi, foi. Você caiu? Não. Ataque pelos flancos. Ataque pelos flancos. Diste na cacos. Na cacos! Ataque pelos flancos. Ataque pus. Tava até judiado o cara. Tá vindo. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Eu duvido que você não tenha acertado ele na hora que ele colocou a cabeça lá. Não. Ataque pelos flamos. O cara da esquerda, Gil. É o que você marcou lá. Sim. Já viu bastante. Patéticos. Todos vocês. Esse daí, eles mudam de posição. Ele tá vindo pra esquerda, vai pra direita. É o fim de tudo, gente. É da Alemanha, ó. Não, não, não. Tem de bom. Rapaz, também gosta de fazer uma bossa. Se não for fazer uma bossa, não tem que ver mais. Ô, ganhei sete posições, Gil. Meia em três. Pô, quando você cair pra 1 em 900, você avisa. Ixi, vai demorar, hein. 2 em 200, você tá? Não, 300 ainda, vim. Nossa, travou no 300 aí. Eu falei que eu subi seis posições? Eita, nois. É a hora da virada agora, hein, Gil. Volta que jogar, nois. Caralho, eu vou uma porrada lá em volta da Dan Spark ainda, mano. Caralho. Morreu um cara, velho. Tiro no meio do peito. Cara, tomou um tiro. É, só que ele morreu porque ele quis também, né. O cara tá correndo com a arma, ele vai atrás do cara. Eu nunca vi isso. Ele quis morrer, né. Tipo, me mate, me mate, por favor. Pô, o cara tá correndo com a arma, deixa ele correr, velho. Por que você vai correr atrás de um cara que tá armado, velho? Pediu pra morrer, ele falou, me mate. Peraí, Gil, vou trocar a pele aqui. Peraí, Gil, vou trocar a pele aqui. Oi, Titã. Oi. O da Atena, que daí como eu assisti o jogo, eu fiquei acompanhando ali pra ver aquela briga, né. O da Atena saiu no pau lá com o comandante da polícia do corpo bombeiro. Caralho. É, porque tipo assim, ele falava assim, os caras falavam, ah, teve só um ferido gravemente que era esse que morreu, né. Aí o da Atena falou, não, não é impossível. Eu tô vendo cenas aqui que tem vários feridos. Aí os caras, não, até agora a informação é que só tem um ferido gravemente e tal. Mas eu tô mostrando na tela várias pessoas feridas, caralho. Ficou brigando com os caras lá, velho. Ah, chato pra caralho. Eu achei que ele foi chato também, porque os caras precisam de confirmação, não é simplesmente ver a imagem, né. A gente só joga a imagem e pega a TV, vamos mudar a tela. Vamos, vamos. Eu achei que ele pisou um pouquinho na bola pros caras também, porque o cara, ele tem que dar a informação oficial, não simplesmente olhar a tela ali, o que tá na tela, né, velho. Oficial era que tinha um ferido só, mas claro que deve ter tido vários. Agora, cara, no Flamengo não teve nada disso, cara. Que torcidinha podre, velho. Perdeu o jogo e ainda vai brigar entre si. Mas será que achou que seria campeão mesmo? Trouxa, velho. Ah, tem que ser muito idiota. Um erro aqui significa fracasso e evocivo o jogo. Eu vou procurar ficar perto de você, tá, velho, nessa tela aqui. A gente joga assim, lembra? Tá me ouvindo aí, Diogo? Tá me ouvindo aí, tá, velho. Ah, é? O inimigo eliminado. O inimigo eliminado. O que é louco, velho? Mas ali dá pra te levantar, velho. Olha, dá pra levantar, é bom levantar, velho. Tá. Não dá, não. Nunca dá, velho. O cara tem 5 aqui? O cara tá jogando do lado da coalition? Ah, eu chumei, eu chumei Acabou Hora de tirar uma soneca Agora você entendeu Vocês estão amassados e ensanguentados Não são aqueles caras dos caras? Não, não parece São não DnPro Deixa eu chegar perto de você primeiro Fazer uma estratégia Aí cheguei O que é estratégia? Eu nem sei Aqui nessa tela é sempre um ficar perto do outro E eu minando Eu minando Ok O que tal essa sensação? O que tal essa sensação? É mesmo É É Aqui Faz a estratégia de capinar Não, aqui lembra que é Eu minando os caras e você dando a ruxada pra cima deles? Não, a gente nem jogou essa tela aqui Ah, eu acho que é assim Eu faço a ruxada Gente, a gente sai vaga A gente sai vaga A gente sai vaga Ó, eu tô junto Eu vou minar o cara Aquele cara lá, ó Aí você Morrendo Não deu certo É só Só a capina aí Já era Acaba a lua Só a ruxa Só a ruxa Paciência, Dil Paciência Ruxa louco Não Essa aqui eu já sei entender Vamos pro próximo Ruxa Ruxa Pronto, é isso aí Só que Vamos chegar atirando Só pra acertar os caras Não acertei Não acertei Pegou o metade Não, não pegou um pedaço só Cara, um de ping, velho Quem que tem um de ping? Nem o dono da qualidade Nem o Phil Spencer Nem os bots 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 Vamos chegar Tô atirando Volta pra lama, babaca Vocês curvarão os humanos à nossa vontade E o farão sem mais delongas Estou observando a gente Essa tela aqui nunca mais, hein? Nós dois juntos não dá nada Acho que eu jogo com o brisado aqui O brisado que gosta dessa tela Tchau, valeu por participar Agora sim Granada de choque O que tal essa sensação? Ensinei a vocês a crueldade Mas vocês lutaram como criancinhas assustadas Japão, tá parecendo uns caras diferentes, Joe. Alemãe, Japão. É, esse japonês, um de ping aí. Olha lá, um de ping. Dois agora. A internet do cara é 30GB de internet. 100GB. Carais, aí um 196, porra. Aí sim. O que? Você caiu? Não, subi, pô. Ah, tá. Matar, às vezes, uns carinha ali dá ponto, pô. Tem duas pessoas assistindo a live. Sejam bem-vindos. A bolha do Gears. Chegaram numa má hora porque foi uma partida não muito boa. Mas a próxima a gente promete jogar melhor. A bolha do Gears. A bolha do Gears. Por bolha e esportes. É, mas eu nunca vi o dinheiro, né? Fica só com o titã o dinheiro. É, isso aí, mano. Porque eu sou foda. Eu quero nem saber, titã. Quando você tirar os 100 dólares lá... Os 20 dólares são meus. É, os São Paulino comemorando, velho. É o jogo. Ai, cara, eu não vou poder nem ser um grupo mais trouxa aqui. Give me my back lá ontem. Give me... Como que é? Give me my back, baby? Give me back. É. Eu não entendi o que foi porra nenhuma. O cara é São Paulino. Eu vou torcer pro Palmeiras. Vota no anexo. 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 Aquela coisa. É o São Paulino que mora lá no Manaus, tá ligado? É o São Paulino de São Paulo mesmo que vive essa porra todo dia. Eu falei, mas cara, mas ninguém pensa igual você assim. O cara, se o Palmeiras ganhar vai te zoar, velho. Mas eu não li. É, exato. Eu preferi que o Palmeiras ganhe nessa, cara. Porque o Chelsea eu acho um lixo, tá? Acho uma bosta. É, pelo menos o mais lixo ainda. É o Palmeiras mais lixo ainda. É o Palmeiras meio mediu que mesmo. Se eu falei, se fosse o Flamengo de 2019, tinha ganhado esse Chelsea aí. Odeio Chelsea, cara. Odeio, odeio. Desde 2003, cara. Acho que era do 2003. É, lá pro 2003. Não, 2003 não. Tô perdido. Ah, cara, de novo. O japonês de 1 de ping, velho. Odeio, joga pra se divertir, Ju. Não, aqui nós vamos capinar esses caras aqui. Nossa tela aqui é nossa. Tá lá, com dois de ping. Escolha bem seus tiros. Cada um deles pode ser seu último. Um? O cara tem um de ping, velho. Tá jogando bem pra tudo. Rapinha, rapinha. Tô aqui já. Não vem ninguém, não vem ninguém. Ali ó, aqui ó. Volta pro próximo. Até matar! Verão. Tomei flecha. Eu também! Por que você tem um de flecha tão rápido? Que você tem um de flecha tão rápido? Não me liberou tão rápido. Tomei um de flecha tão rápido. Não me liberou tão rápido. Não me liberou. Nesse, não me liberou. Um revés pequeno, a CGO não se curva, nem se quebra. O meme vive, porra. O meme vive, cara. O cara tem granado em silica? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Aí, pô, confia. Isso aqui é a nossa tela, cêbra aqui. Subiu ninguém? Costa, gosta. Não. Vou pegar a granada, hein? Ali, ó. Eu coloco a pesquisa. Granada ou Clash? A granada, tá aí? Vai, C2B. Não vem tão rápido aqui na nossa. Morri, 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 morri. Quase, quase, quase. São dois? Só tem dois? Não, não. É só esse aí. É que cê dá pra jogar na tela. Ah, velho. Eu acertei ele, velho. Imaginar que chegamos até aqui. Sabe quem que acertou? Francamente, vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura. Todos vocês. Melhorem. Ataque pelos flancos. Esforguem a imundície deles desse mundo. Caiu, Dilma. Me carrega aí. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Focar um cara, derrubar e paga o outro. É o nosso jogo. Opa, tu é MVP mesmo. É o nosso jogo, Dilma. E quem juntos? Pode vir o melhor do mundo aí que a gente vai sofrer com a gente. O jogo, Dilma. Vem, Dilma. Vem, Dilma. Vem, Dilma. Vem, Dilma. Vem, Dilma. Não se lembrou. É, eles vão esperar a granada. Os inimigos ficaram perto da granada, velho. Nem eram os inimigos ficaram perto da granada. Pega os inimigos ficarem perto da granada. Meu Deus do céu, bicho burro do caralho. Eles tão com medo, Dilma. Vamo acerto, ué, vamo atirar daqui mesmo. Toquem, meu alvo. A rainha levou na cabeça. A rainha levou na cabeça. Trava não, trava não. Foca aqui na rainha, Dilma, é melhor? é o meu time excelente trabalho gears mas ainda tem muito mais a ser feito em frente um japonês dos infernos a bombinha vai cair e vai cair é eu falei foi um golpe duro mas vocês ainda não eu tava indo você tava você atirou lá de cima né é então então é isso aí vambora aqui embaixo levou já levou ganadinha aqui não deu tempo pegar cadê ele tá lá em cima vou fazer uma jogadinha agora a gente vai ficar bem agora se desistir em agora será o nosso filho vocês lutam por todos nós a gente jogado tem mvp aqui a sua é boa foi boa cara mas você viu que eu acertei o cara né pelo menos e aí eu caí mas os caras não 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 você não puxa não excelente eles podem derrubar mas nós vamos levantar acabem com essa batalha agora você já vem atrás daí a gente derrubou esse alvo é um contra um dois contra um porque esse já é mas tava os dois lá você puxou nos dois taquinhos tu não mexeu em mim ah ah tá aquela dor ah é isso aí mesmo vamos até o rio o que quer dizer é excelente que tu eu te Roberts eu te lembro o que é isso eu te lembro o que é isso leva vantagem tira aí hein Acho que ele caiu, não caiu não? Caiu Mais uma vitória do povo Excelente trabalho, Gears Mas ainda tem muito mais a ser feito Em frente Pegou essa referência aí Virar essa porra Vem um de fundo Vem, vem Conta só É, foca nela Caiu, caiu, mata, mata Já foi Vamos virar essa porra É que eu peguei o lado ali Ele demora Tá horrível, velho Isso aí não vai pedir isso Tô junto com você Ataquei meu alvo Levei Tá, mas você vai querer aí? O que você vai fazer? Então, eu canto ou você canta? Eu quero pegar aquele ali, ó Quero pegar aquele cara do meio ali Não tô conseguindo marcar ele Tá ruim, hein? É Eu vou dar um tiro daqui, ó Tá pegando nela, ó Tô tomando mais do que ela, sabe? Mas ela levou dois tiros Inemigo, mas eu quero pegar o granado O cara que me marcou aqui, ó Ele vai matar os dois É uma foda Boa, boa Eu sou mais vil, velho Você leva vantagem Isso, velho Ah, você acertou ele Foi um golpe duro Mas vocês ainda estão na luta Destruam eles Merda, velho Você acertou duas vezes o cara, velho O cara não cai Caramba, relaxa aí Vamos lá, vamos lá Vamos me empatar Esse porra Ó, haveram os dois aí Ó, tá sozinha nesse aqui Nossa, que é minha nossa lá Não deu, né? Não, desceram já Já desceram Caramba, relaxa aí Relaxa, relaxa aí Volta, volta, volta Tô buscando Nada de acordo Tô pegando energia Não vai não Vai não Cai Ah, um beijo É onde vai dedicar É só o cara sentir a pressão É o cara sentir a pressão O cara tá achando que vai ser fácil Cadê ele? Eu vou deixar o tempo passar, tio O meio, a caixinha do meio, tio Não, se quiser vai Eu confio, cara Só mais você Faz só Vamos fazer sua jogada aí Fiedade é pobreza Agora provamos o gosto da derrota Temo por nosso planeta E por nosso futuro Cara, tem um de ping Hum, um de ping Isso aqui que é isso, cara Um Japonês Tá do lado do servidor principal da Microsoft Vou sair Vou sair pro menu Que eu trouxe você junto Vou realistar Tá Um cento e oitenta e seis Cara, eu acho que é hoje Que vai dar mil, hein Tô sentindo que vai ser hoje Dois duzentos e noventa Tá chegando perto do um e novecentos, velho Quando eu fizer mil, você vai chegar no um e novecentos Tá chegando, cara, tá chegando Mais um realistamento pro Dio Ô Dio, por que que o teu microfone tá como muda aqui pra mim Aqui no Dio Não sei, você deve ter multado então Sem querer, eu acho Agora eu tirei Você tá me ouvindo? Aham Ah, beleza O Titã tá no silêncio aí, velho É, mano É isso aí, cara Eu tô tipo a torcida do Palmeiras Ô Titã, esse timinho do Palmeiras Não é nada não Mas vai chegar uma hora que vai dar uma caída brutal, velho Se continuar jogando desse jeito aí Tipo, aí Palmeiras, como é que pode cair desse jeito? Vai começar a perder Ah, não, porque não bem essa merda dá certo Mas o time é uma bosta Ah, essa merda dá certo O cara é o melhor retranqueiro do Brasil Fazer o que? Meio, né, Dio Meio, né A Arena não dá, né, velho Não, não A Arena não dá, não A Arena, a nossa estratégia, não funciona Pra mim, hoje, o time do Palmeiras é pior do que o do Atlético Paranaense dele, hein Pô, que isso, cara Caralho Porra, não Exagerou pra caralho Pô, falando nisso, vai ter Atlético Paranaense e Palmeiras, não vai? Vai Mas calma aí, calma aí Aí você vai ver se eu tô mentindo Tem que lembrar que o técnico do Atlético Paranaense é pior que o do Palmeiras Pô, o Titã é corinthiano? Roberto Valentim Sou Sou, mano Eu amo o Titã, não, velho Salve o Corinthians Retranquei lá contra o Chelsea Nossa, Flamengo Fez igual o Palmeiras Um combate com igualdade de condições Um inimigo feroz Boa sorte E aí, pessoal Eu sou o Matt Esquerda, tio Esquerda Vai cair, vai cair, tio Vai cair Eu acertei ele duas vezes Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar Acabem com essa batalha agora Dê-me o f***ing ball Vai, velho O cara não cai, velho Você deu 120 de dano, não dá pra sempre E o cara é... Não, eu acertei ele duas vezes Cara, se você acertou mais ilha, tá em pé ainda O cara de meia aqui, ó Terminator Fixa Fota no Terminator Aí, foi Foi Boa, outro Nossa, mano, esse é o Titã mais rápido Nunca parem Nunca desistam É assim que a CGO muda Tô no Japão, velho Joe Hart, ficou maluco, mano Coé, cara Tá na hora de eu pintar igual o teu Vê quem jogou Esquerda, tio Já tô atinando O cara da esquerda É, o cara que você marcou Caramba, eu morri Ah, o CGO A gente pegou Francamente, vocês deveriam sentir vergonha De usar essa armadura Então, preparados Todos vocês, melhorem Esperto, né Esperto A não ser que já vá os dois do mesmo lado dentro do começo É, é isso que eu tô É, é isso que eu tô É, é isso que eu tô cantando É pra isso que eu tô cantando Vamos ver, esquerda É, é Quando eu canto esquerda Não tem o meio Não tem o meio Não tem o meio Não tem o meio Tem o meio Terminei Fota no Terminator Não falei alguma coisa, é? Nada? Nada Achei que você tá me morrendo O inimigo tomba aos seus pés Que essa seja a lição de que precisa Não tem o meio A gente fez tiro Não, mas Não, mas A gente fez um pouco cruzado E pegou nos dois Que os dois ficaram juntos Aí faraquejou os dois Entendeu? Eram juntos Eram juntos Eram juntos Eram juntos Eram juntos Acho que o tiro pegou em você. O Straver sentou na frente. Direito. Ah, morri. Eu bindei ele. Ah, carai, errei o carregamento. Cadê ele? Nossa, tá aqui. Ah, puta puta. 62% de acervo. Mexe sai. Eu imploro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. Agora não vou no cap. Nossa, eu tô no cap. Me carrega aí, velho. Ah, tô pesado. É o cara que você marcou até o final. Também. É, deu uma facada nele e o tiro não saiu. Um revés pequeno. A CGO não se curva. Nem se quebra. Esse cara que você tá marcando parece que tem peito de aço, né? Aço. Leva um monte de tiro e não andando. Eitaque pelos flancos. Terminei. Cai. Cai também. Nossa, o cara... Esse cara tem peito de aço. A parede, velho. O cara atirou atrás da parede, velho. Eu vi ali, ó. No replay mostrou. Francamente, vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura. Todos vocês, melhorem. O cara atirou por trás da parede, velho. Clipei, clipei aqui. O cara atirou atrás da parede, velho. É, mostrou aqui no replay. O tiro do cara vaza a parede, mano. E toda hora que você marca ele, a gente foca tiro nele, ele não cai, velho. Tem ele dentro e tá caindo ele, velho. Ó, tô focando nele, ó. Noí. Ó lá, você tem dois tiros nele, velho. O cara tá esquisito. Combinado! Agora, o futuro de nossa espécie está em dúvida. Mano, o cara atirou de trás da parede, velho. Sintam a vergonha. Que isso? Só almoçou o replay e deu pra ver. Max, Max. Madoxel. Labeiro. Cê é louco. A gente cruzando tiro nele, o cara não cai, velho. Toda hora você marcava ele, a gente tava cruzando, tio. Desse jeito vai amar uns dois meses pra jogar no topo. Ah, o meu tá uns 178 já, velho. Queira ou não, a gente vai jogando e quando vai ver já desceu bastante, Gil. Cê começou com 2 e 700, não foi? Hoje. Hoje não, comecei 3 e... 3 e 200, acho. Então... Cê já tá quase perto do 1 e 900, pô. Queira ou não, a gente desceu pra caralho hoje, velho. Mano, mas como que o cara atirou de trás da parede, velho? Não me explica assim. Gil, antes disso ele tem que me explicar como é que ele com fogo cruzado de nós dois não cai, velho. O cara deu um tirinho no cesto e caiu, depois ele atirou na parede e eu morri também. Morreu. Nossa, os deuses, os deuses. O Terminator tava normal, né? A gente atirava nele e ele... É, mano, ele explodiu, normal. O que é esse cara? Os deuses, mano. Só a coalition. Cara, os deuses, mano. Os deuses, mano. Com licorado... Pam, 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 pam... Equalition. Oh, Gil, você conhece mesmo a sua internet, hein, cara? Depois que você esperou um pouquinho, melhorou pra caramba, né? Ah, tem que ser o Maid de novo, velho. Volta aí, Gil. Boa. Cara, isso aqui tá uma porcaria. Ô, Gil, você tá lembrando daquela minada aqui da... Antes de... Uhum. Tá. Aquela ali é importante, porque se pega já judia bastante. Ah. Você só tem uma vida para dar pela CGO. Para ser sincero, eu nem sei bem o que eu tô fazendo. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Com você dando suporte ali, deixando o cara com medo. Não, olha lá, você levou um também. Você levou um também. Não, 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 não. Eu não tenho medo. Do meio, do meio, do meio. Do meio, do meio. Ah, não. Aí, do meio. O que é que faz? Não é... O 4, escolhe um... Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Você cruza... Não, tipo assim. Quando você for, você vai de um lado ou do outro. Porque eu vou no meio, você passou na minha frente, eu não perdi o clube. O clube, carinho. Ah, tá. Esquei muito trago lá dentro de você. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Ei, pessoal, eu sou o man. Para do meio, para do meio. Para do meio, pediu. Não, não é bom. Calma, calma. Cai-me contra os deuses. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Primeiro é do spa. Eles nos colocaram em desvantagem, mas ainda não fomos derrotados. Fokers. O Fokers eu levei, vagabundo. E aí, pessoal, eu sou o Max. Para do meio, para do meio. Vai cair, vai cair. Eu já saquei duas. O que é essa? Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. Come on. Com os dedos, com os pés. Vai pegar a cobertura, Joe? Vai seguir a tática de pegar o inimigo. Eu não tenho medo. É o cara por meio. É o cara por meio. O que é que está acontecendo, velho? Não estou... Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Acertei o cara no meio, Joe. Ele estava de lado para mim, nem de frente. O cara estava de lado. Acertei ele no meio. Aí ele vira, me dá um tiro e eu caio. Vamos fazer esses merdinhas, esse homem. Eu não sei. O treinamento serve até certo ponto, mas a vontade de dominar assegura a vitória. Eu vou junto com você, então. Chega daquela tática. Não vou mais no meio, não é que no meio eu estou morando. Eu vou acompanhar você. Eu vou sair um pouco atrás. Eu vou sair um pouco atrás. Gears, sorriem perante a adversidade. Vocês perseveram. Vocês superam. Ainda não está derrubando. Fiquem juntos. Put them down. I don't see a future for you. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Para ser sincero, eu não sei ver o que eu estou fazendo aqui. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Quer me usar de isca, Gears? Não. Não. Eu vou na frente, você só pega a sobra. Vamos, sentar a porrada nessa porra toda. Caiu, já veio. Ah, velho. Eu estou saindo muito mais rápido do estilo dos caras. Agora o futuro de nossa espécie está em dúvida. Na hora que eu pulei, eu já... Sintam a vergonha. Contou? Cara, eu não estou jogando mais nada. Ah, Bandeirinha Masters, velho. Mas eu acho que a gente foi bem, velho. A gente foi bem até, velho. Na moral mesmo. Vamos para a próxima, Dil. Nossa. Nossa, mas desse jeito que vai demorar mais dois meses. Eu ganhei mais seis posições. É que você está ficando MVP, não é, filho? Ai, caralho. É hoje. É hoje. Você só tem que ficar mais tranquilo, Dil. Não se afetar pela derrota. A derrota acontece. É normal na nossa vida. A gente tem que levantar e continuar em frente. Vou fazer que nem sonistinha agora. Lembrei daquela cena. Entre o Carl e o amigo dele no jogo. O The Last Shop. É, como que é? Fala em Waters. Onde o amigo do Carl diz a ele. Carl. Você deve seguir em frente. Esse mundo é muito pequeno para o que você pode oferecer. Foi lindo, não é, Dil? Que cena linda, velho. Muito bom. Dá vontade de chorar, até, velho. Acho que eu vou comprar um Playstation. Um Xbox não tem essas histórias de emoção. De superação. Aonde, Dil? Agora só veio a tranqueira, a arena, né? Só veio a tranqueira. A caixa, não. Aqui é arena, a arena não. A arena não presta, não. Prefiro um buraco da caixa. E já cai morto lá dentro. Ai, cara, ai. É, caixa... Ah, tem que trocar esse boneco aqui, velho. A caixa não tem muita tática no... É meinha ali. Acho que é um boneco. É um boneco que tá dando azar, cara. Ah, esse boneco eu acho também, velho. Eu acho que você tem que pôr um boneco que impõe aí. Esse boneco de chapéu aí não dá medo, velho. Coloca um que dá medo aí. Coloquei o Gary. Coloca um pelado. O pelado dá medo pra caralho. Não, o pelado é do Locust, tipo. Eu jogo peladão. Verdade. Aqui não tem tática. Quem for melhor no All Balls ali no meio, leva, velho. Peiremo. Quem for melhor, leva. Peiremo. Não, você quer que eu canto ou não? Vamos embora, na louca. Não, dá pra dar a cara, pra dar a cara aí. Tô cantando. Então tá. A princípio é meio. Opa. Ih, cara, que toque. Viu que eu peguei o Gary? Mas dá ponto pra gente, será? Não. Merda, hein. Será que dá? Não dá. Os caras levam a punição lá, né? Se é desistência, já tá com a partida com o lobby formado, leva a punição. Quer ver que é a gente que levou a punição, velho? Só faltava. Não, não. Opa! Não me deu nada, velho. É como se fosse uma derrota. Não, o payback entrou, hein? Ó, Diogo. Diogo! E aí, seus mordes e fronha! Bota o áudio, Diogo. Inclui o áudio. Boteu! Ô, babaca, eu já botei. Ai, que gostoso. Será se rolo? Ai, muito bom. Pô, eu boto primeiro, depois eu pergunto, pô. Ai, uma delícia. Viadagem é essa, rapaz? Eu não sei de nada. Eu só sei que eu estou rumo ao top mil aqui. O Diogo está me ajudando. Top mil do quê? O Gears. É? O Diogo está me ajudando. Sei que está carregando hoje, hein, pô. Não, mas... Dia da caça, solta do caçador, né? Mas eu carrego quando a gente perde, quando a gente ganha, você sempre é o jogador da partida. Você não sabe brincar, vocês são muito agressivos. Vocês são muito agressivos, é isso aí. Vocês são muito agressivos, não dá não. Está assistindo aqui o UFC e vou entrar agora no Fifinha agora. Bora, Titão. Ó, o Titão está no Fifa. Bora, Titão. Fifinha. Ah, mas ele está no Fifinha, ele está no Fifa 21, mas no timinho dele, né? Bora procurar o clube, viado. É, o Titão, ele... O Titão está virando aquele cara que... Que ninguém quer jogar mais com ele. Nem Fifa. Nada. Ele é um monstro. Não. É... O Gears a gente quer jogar ainda. É, mas em grupo. Igual Fifa. Eu também quero jogar Fifa com ele, mas em grupo. Cara, eu também estou querendo... Eu estou querendo jogar também o Gears, mas o cara tem que ter muita paciência para... Aguentar a morte de escopeta por todo. Não, o Gears é um cara de paciência. Hoje ele não está tanta paciência que não tem. Eu sou um cara de paciência, meu nome é Gears, cara. Hoje o Gears está por um limite aqui. Eu estou sentindo, velho. Ele dá umas respiradas de vez em quando. Obrigado, e parece que o... Ah, que delícia, cara. O videogame começou a dar merda de novo. Volta o Java, que reiniciado. Falou, falou. Mal pena dar agora, hein? Mal pena dar agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Primeiro ruim já, hein? É esse aí mesmo. Esse que você marcou. Dá força. Mata o Rigo. Mata ele, gente. Nossa, não mata. Vou cagar. Ele saiu, mano. Que diabos. Eu lembro que esse... Eu lembro que esse... Eu lembro que ele me deu Nath lá. Seus incumplentes patéticos. Na Natalia? Oitada da Natalia. Na Nat. Ah, não, não. Tem conta de um banho desse tempo. É isso aí. É isso aí. Tem um... Não, 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 não. Tem um cara do seu lado aí. Tá, 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 tá. Eu, 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 eu. Se eu acertasse aqui. Pois é, ele tava desciado, eu acho que. Vocês pretendem voltar a vencer em breve, não é? Vai ser isso aí, cara. É essa trocação de tiro na escada. Tô saindo mesmo, zozinhos. Você dá recarga a tiro? Não, 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 não. Viu? Tô sem vida, tô sem vida. Eu também. Tô caí. Tô caí. Tô caí. Tô caí. Ele levou um, né? Ele levou um. Aham. Tô caí. Tô caí. É, fecha a arma que a gente ganha. Pô, já passam umas três pessoas aqui já. Assiste um pouquinho e vai e vaza. Vai olhando! Isso vai ser demais! Sem like, sem like. Vazei, vazei. Aí eu ia falar que aquele cara que tava bem viado, tava acertando ele. Aí. Vocês se divertiram. Deu tempo pra falar. Falei assim, Dio, aquele cara que tá aí em cima atirando tá judiado. Fica com pouca life vaza aí, véi. Diego! Ai Diego, são os Diego que empunham. Vamos atrás deles! Fácil, fícil, fícil. Aí, vem eles! Tô sem like, tô sem like. Fácil, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô garantindo, mas... Não, eu tô pegando. Eu caí, caí, caí. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Caiu, fome. Ai, caiu também. Fácil, elezinho? Fácil, elezinho? Putz. Ah, os seus caras não executam, só eu tomando. Tinha que fechar mais esses cuntos aí, esses cuntos com FIFA baixado? Não tão, mano. Bando de gay. Fácil, ele tá fazendo o YouTube aí... O que vai ser aí? Quem é que o que? Tá assistindo o YouTube no next bottom. Fácil, viu? Eu fui também, cumpro. Cai, Diego. Cai. Ah, legal! O Diego, vamo mudar um pouquinho, né? Eu acabei de falar, você foi assim, a mesma coisa. Eu quero ver se é bom esse crossfile aqui. Não é troca de kill aqui, tinha um CS? Tem a game play parecida com o CS, tem a moderna. Tem a CS GO, esse é o CS Whiskey a GO GO. Tem que esperar que ele vai cantar mesmo, que é o multiplayer, tá triste. Os caras ficaram dois anos pra manter até na rede, que é uma dieta que eles botaram duas em duas vezes. Tem esquema de replantar bomba, tudo mesmo esquema do CS. Eu queria que ela põe ele. Ah, mesmo esquema. Ah, o cara executou ele também. Eu só fiquei cabrendo que minha porta não foi a bater entrada. E ainda não tá ali. Ah, eu tô indo descendo. Tô lá embaixo. Tô lá embaixo, tíô aqui. Tô lá embaixo. Tô lá embaixo. Oh, carma ainda aqui, viu? Que chuvada que os carmas errasinha. Vamo, vamo. Eu senti um fio de frango assado assim agora. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! O cara tá judiado, isso. Tá judiado. Dei 39% dele, você deu um tiro na cara dele e ele não caiu. Ah, já cantei isso aí já. Já cantei isso aí já. Seus fernes resmungões insolentes, vocês não são meus filhos. Esse cara parece brasileiro, né, Gil? Esse cara tá tudo brabo que tá com o Silva. Não, o ping tá bom. Mano, tá indo de 20 em 20, tá? Ih, eu que ganhei só uma. Tá indo de 20 em 20. Que delícia! Uh! Uh! Rapato, eu tenho que pegar um gás lá pra ganhar. Que isso, mano! Fala pro Monark que ele pega pra tu! Não, 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 não! Não, esse tipo de gás, galera! Não, não, não! Não, não! Cara, aquele Joaquim Teixeira botou o ar condicionado do Flow, cara. Eu me migei de rir, velho. Vocês viram ou não? Não vi, mano. Que que é aquele que ele botou? É um vídeo, tá ligado? Eu vou mandar... Vou botar lá. Mas o que que é o negócio? É um ar condicionado. Os caras botaram a foto do Hitler em cima e a mão, uma mãozinha. Daí quando tu liga o split, a palheta levanta e a mãozinha também. É um ar condicionado do estúdio deles. Não, não, não para, velho. Boê, cara! Não, mas eu só defendi porque eu estava bêbado. Eu estava bêbado! É, sou eu, porra. Tô fazendo live. O FC... Vocês me referem like ou admitem o título mundial? está valendo o título mundial hoje? Nike, Adidas, Puma, escolha alguma coisa aí arquivos de mídia estou na dúvida aqui qual que eu escolho mano, tem muito de forma maneira tem muita de dança eu vou descobrir aqui não vai porra, estou fazendo uniforme aqui vai porra, estou fazendo uniforme aqui caralho olha lá, não sei se consegue ver lá estou criando uniforme aqui porra criar direito uniforme esse aqui da Nike também é maneirão cadê aquele que eu tinha achado maneiro? não perdi de merda no uniforme essa aqui oi, que delícia ah tá, fiz o primeiro nível isso, mas sabe que eu pedi cara primeira oportunidade o Igor foi lá e chutou o Monark puta que pariu pra mim tinha que perder o canal eles apagaram a live, mas tinha que perder o canal humm aham não, mas eu vi um clipezinho deles quem tá feliz é o traficante do Monark vai vender pra caralho essa semana foi um negócio só pra engranar trouxa então, mas eu não sei se vocês viram um clipezinho dos dois conversando é só pra engranar trouxa ah, eu comprei a parte dele é sim, é mentira, mentira é tudo mentirinho, só pra engranar trouxa ele vai continuar nos bastidores é, vocês acham que o cara vai tipo vai, você acha que o cara tem dinheiro pra pagar um negócio tem ih, caiu em quantos alemães aí mais esse Newark é mesmo, não deixa meio boa desgraçada pior que o ping do cara é bom chamar noi olha é, coisa é, a grave tá pode ser um emblema que tá uma vamos, podemos ver sua fala pra ela contato com o inimigo a minha boa 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 ô, o Dio vai marcando aí pra bagunçar fazer a calça hã? senão a gente vai bagunçar o grupo os cara querem conversar não, o Dio marcar os inimigos em vez de a gente fazer a calça ah, eu marco o que dá não, beleza não, beleza não, ah então beleza veio de um ver levei no meio levei no meio levei no meio levei no meio eu caí, morri eu louvaria isso com você o cara ficou bem no meio ah, eu dei um chute nele lá vei não moveu não eu derrubei ele eu devo tá dormindo então vei mas você tá com o kill da outra né 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 eu imagino um imagino um imagino o pessoal dos os Corona Lover ali jogando na party tá todo mundo de máscara o que? o que? o que? foca esse cara aí não, os Corona Lover pô, galera quem que adora uma bandeira blum pego sozinho hein sózinho hein já entra na... com todo mundo de máscara aí na party com todo mundo de máscara aí na party com todo mundo de máscara na party ui esse pato viado vc 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 Seu progresso me satisfaz. Sim, realmente. Boa, cabina. Aqui é tudo profissional. Come um ponto, é gostoso. Provou, o Samuel comprou. Que isso. Ah, tem os caras de máscara e tem o pau de máscara. Meio, Gil. Meio. Boca neio. Caí, Gil. Caralho, mano. As opções de escudo, aqueles truques são uma merda. Eu pedi uma coisa incrível. Retirado e não é possível. Então, de dois acertos é 88%. Mesmo raro. Não, porra, não dá pra botar com a cor direito. Não dá pra trocar a cor, né? Isso aqui é a qualista. Tem que ver essa questão de danos, né? Não dá pra trocar, porra. Você entendeu que não dá pra trocar a cor, né? Tipo assim, isso aí. Deixa eu ser muito desentada das coisas. Meio, meio. Boca nele. Mas agora eu vou achar uma solução. Vou achar uma solução. Moída. O cara me pegou no pânico. Que isso? Que isso? Eu não sabia se eu carregava, se eu saia correndo. 3, 3, 3, 4, 4, 0. Caralho esse tardo bem... Superfinde. Caralho! arrecada. Spit selecting barbabel. Erro o cara que você marcou. Caralho! Você foi atirando nele, velho? Eu não tô entendendo velho, eu não tô entendendo porque ele não tá caindo Não, calma aí, agora concentra ele Concentra, concentra o tiro nele velho Nem se for de longe Pode atirar de longe, não precisa ser só de perto não Ó, ele veio sozinho, ó Você não tira, você não tira Cunha Eu não vi Que merda Você permitiria que esses humanos Os petulantes e ganhosos Ah, fiz os uniformes aqui Tá bonito, tá bonito Adio, concentra Uai, como é que é o... Só uma pepê de chuva Meio, meio, meio Já tô atirando Atravou velho Atravou Vocês estão abatidos E ensanguentados Mas ainda não foram remotados Vai dormir, filha, vai Na hora, pronto Tô, um inimigo Tô, um inimigo Descara, não descanso Tô, um inimigo Tô, um inimigo Foi mal pelo pio, ó Acabou a pilha aqui E eu avisei para não subir demais, meus humanos E aí que a bateria lá não avisa O cara é master aqui também, olha a bandeirinha Fazer um estádio, pegar um estádio pica A gente tá pegando o master toda hora, né É, não, nesse nível aqui é só os malucos da pica, né Só os malucos da pica? Ah, subi quantas posições? Três? Porra, subi 20, caramba Fala mal Tô te esperando só um Tô terminado pra mim Eu não vou Então, as más línguas dizem As más línguas dizem que a gente vai Quando tiver copa no FIFA, a bolha esportes vai entrar na copa do FIFA Final de semana, quando tiver copa O nome dos estados vai ser polha Boa noite Boa noite Ai que valeu Mata um viado desse Qual que é o nome do time? Qual que é o nome do time? O nome da transmissão É, bolha É, bolha Bolha esportes Anexo Bolha do destinate Infelizmente não tem bolha nos nomes, cara Blob Pronto Criar clube Tá criado Os nomes na transmissão não tem bolha Que triste Ué, a arena ganhou? Como assim? Acho que foi dois golpes Três golpes no Anexo Quem volta primeiro leva, né? Não, acho que daí é ator Vixe, aqui na arena aqui é... O nosso time não é muito entronzado não Não, você dá a cara que eu sigo aí, cara Tá, beleza Eu primeiro vou te encontrar Beleza, vou tentar jogar que nem eu jogo com o brisado aqui Primeiro eu te encontro Aí eu vou minar os caras e você rusha O cara é que eu te falava Ah, eu tô com um braço aqui Eu tô com medo Beleza Dá sim, dá sim Eu tenho, eu tenho Eu tenho É que eu não sou bom e rushar Não, dá sim Eu vou chegar até você, mas você não vai ter ele nem pra baixo Lembre-se, se tombarem, estarão acabados Tô com o Gary Tá bom, 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 hein Pega a cobertura aí, pega a cobertura Isso Agora eu vou dar a calca Aqui, ó, esquerda, concentra aí Isso, é aqui mesmo, concentra, vai, vai Foga ali, tá? Derrotas geram derrotas Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espertos Pra ele, é só depois matar o outro É tão simples É tão simples Onde que para aqui? Onde que para aqui? Aqui, ó, cobertura A gente vai ver o que vai acontecer O cara puxou aqui já Então, é ali mesmo, vai É nele mesmo, vai Até o final Até matar ele Foca nele Francamente, vocês deveriam sentir vergonha Todos vocês Melhorem Tá, tá Só É que a gente tá se entrosando Eu não sabia onde que parava nessa aqui, senhor Eu já ia subir a rampa Não, 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 sobe a rampa não O que você pode fazer é atirar igual a gente faz lá no anexo Tá ligado? Não parar aqui, não, não, não Isso, eu vou chegar pra você aí O cara tá, o cara tá O cara tá aqui pra montar Então, já isso é É isso aí mesmo É isso aí, vamos focar nele Até o final Foca nele, eu tô Tô chegando nele de longe, ó Ele tá com medo, ó Ele tá mudando É, não, não, não Eles nos colocaram em desvantagem Mas ainda não fomos derrotados É, não dá a call também Porque eu nem vi o brancão, velho Tava focando nele lá Bora, o cara vai vir Vou parar na rampa O cara tá aqui Isso Tudo limpo, Gear Prossigam Se o cara sair correndo Se o cara sair correndo Tá, fechou Eu vou até você aí, pega a cobertura aí Se der Não veio ninguém Os dois caram lá Agora virou a desculpa Tá vindo, tá vindo No meio É, é esse do meio Você marcou É, é isso Não, é isso Você marcou Viado Mas é por isso Eu tava bêbado Eles podem nos derrubar Mas nós vamos levantar Acabem com essa batalha agora Eu tava bêbado O cara já tava colado em você, velho Só sei o que é verdade Essa ali foi pra acabar Mas não dá, velho Não dá não Não dá O cara falar aqui no Brasil Tique no país Prazista Eu não tô vindo sem cabelo Tranquim, tranquim Tô atirando nele já Tô atirando nele Não Não Pode, pode rushar Pode rushar que eu tô atirando Pode rushar que eu tô atirando Pode rushar que eu tô atirando Só terminando o negócio Se desistirem agora Será o nosso fim Vocês lutam por todos nós E atirando É Esse cara é um dos deuses, velho Esse cara é um dos deuses, velho É 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 O francão grego já caiu. Ele vai pegar a granada? Eu tinha o nome do cara e o cara morre. Boa! Continue aí assim. Quero chegar até você, Dio. É ele? É ele, Dio. Você quer? Então. Ele tá dando a volta aí, ó. Vai nele, Dio. Pode puxar. Pode puxar nele, Dio. Mas eu bem deu o que lá. Cara morri. Ah, você tá com o cara branco. Eu devo ver. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Esse branco, porque é tiro certo. Quer focar nele? Mudar a estratégia e focar nele? Vai! Ele é fácil matar. Então vamos. Ele é o alvo. Aí leva nós dois. Ele é o alvo. Pera puxando aí aqui, ó. O branco não tá lá atrás. É o branco não meio. Eu vou atirar pro ser rush. Vai. Tô atirando pro ser rush. É isso que você merece. Tô atirando pro ser rush. Igual aqui, igual aqui. Tô atirando ser rush. Tentado no cara. Tô vendo você! Tô vendo você! Tudo limpo, Gears. Prossigam! Ganhamos, ganhamos. Foi tão rápido que ninguém... Vai ser isso aí! Vencemos! Acho que perdemos. Perdemos. Ele saiu aqui do meu lado. Eu acho que você deve vir pra cá. Vem pra cá, Gears. O branco tá aqui. Me segue, me segue, me segue, me segue, Gears. Me segue. Bora, bora! Vem bem. Me levou o branco. É você e o cara. Ah... Eu acho que acertou de bostas, velho. É isso? Tinha acertado de bostas? Tinha acertado de bostas? Deram tudo de si. Não foi o bastante. E agora nosso fim se aproxima. Eu... Mas não, eu me levou direito. Ah, sei lá, não. Só não dá pra cá, Gears. Porra. Mas sim. Falou. 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 Daqui a pouco ele aparece de volta. Daqui a meia hora. Hehehe. Que pensa, eu? É, mas eu conheço ele. Daqui a meia hora ele volta. Ele vai bater uma punhetinha. De volta. Quem é? Jogando? TikTok, hein? TikTok. É, esse cara não sabe perder, velho. Eu tô aqui, já perdi 3 seguidas com o deal aqui. A gente tá jogando de boa. 3? Não. A gente ganhou uma antes das 3, não ganhou não? Ganhamos, né? Nós ganhamos uma. Eu tô jogando melhor Gears, velho. Gears 1? Gears 4. Dessa geração passada. Da geração passada, né? Não. Ultimate aqui, já. Qual Gears foi? Não, não. Isso foi a geração retrasada, né? Da geração passada foi o... O Gears 4 e o... São 4 e o Gears 4, né? É. E o ulti... 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 Também, né? O ulti... Tudo com FPS e Boost agora, velho. Tudo com FPS e Boost. Tudo com 60 FPS agora. Até o 2, o 3. Ah, mas o bom mesmo é Playstation, né? Você pode chorar, se emocionar. Não precisa de 60 FPS. Eu tava... Tem mais duas pessoas assistindo. Estamos indo pra próxima partida em busca do ranking top 1. Eu tava vendo vídeos dos... Os melhores nocautes do... E o Zeraldo. Puta merda, mano. O cara era monstro demais. O bicho era um monstro. O bicho era um monstro. O bicho era um monstro, cara. Aquilo ali... Tu vê que aquilo ali meio que... Não sei se foi despreparo contra o McGregor. Ou se foi... Levou azar mesmo, tá ligado? É. Acho que ele já queria decotear o cara rapidinho, tá ligado? E o cara não é bobo, né? O adversário. Ah, o cara é esperto. É. O cara vinha treinando há anos já pra enfrentar ele. Sabia. Muita pressão, né? Em cima dele. Mídia, tudo. Foda. Sim, mexeu muito com o psicológico. O McGregor, ele sabe... Ele sabe fazer isso muito bem mexer com... É. Sim. Ele murchou um pouco. É. Ele murchou. Sim. Ele parou. Ele parou, né? Ele parou de ficar enchendo o saco dos outros demais. É. É porque a autoestima é foda, né? Quando tu perde a autoestima, fodeu, né, cara? Qualquer esporte, velho. É. Você perdeu confiança, já era. Tomou um pau. Aham. Criando o lobby, Dil. Você tá aí? Aham. Aham. Aposentou, né? Aham. Tchau. Sim. Essa batalha será implacável. Tomem cuidado. Eu acho que ele é meio serjão, senti que ele é meio serjão, não é não? Não, ele deve estar com sensibilidade bem baixa, porque a cama dele não virava, ele estava mostrando a cama dele. Eu fiquei andando atrás dele um tempão, cara. Sério? Então foco médio, foco médio, foco médio. Então é aqui ó, esquerda ó. Esquerda, esquerda. Você nunca ia, pra onde eu ia? Como é que ele... É esse buraco, velho. É esse buraco nessa tela, velho. Estava com o cara junto, mas é um buraco junto. Aí eu caí sem querer, velho. Eu vou direto do lado esquerdo aqui, velho. Ele vai direto da esquerda aqui. É o Berge, é o Berge. Eu não tenho um buraco com ele, tem um buraco, com uma dominação total e absoluta. Uhum Minha vim tá zoando de novo, cara Que negra Esquerda, esquerda Sim Se arda Aham Aham Foda Cuidado Eu acho que é melhor focar nele e deixar o Bird pro final É, pode ser também Ele é bem fodrão Ele é bem fodrão Tô uma borreta aqui mesmo Deu o Rock É o Bird aqui ó Ah, morri Uou, você pegou o Helios Que lixo, cara Deu um chão na cara do Mobiu, cara Ah Vamos voltar pra estratégia do Bird mesmo Vai Melhor Aham É porque daí ele 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 dá uma cagada forte com a gente Ah, morri Morri no Bird Tá bem mais rápido do posse comando dele Tá bem mais rápido É bom atirar antes É bom atirar antes Ah Isso foi fácil Vocês estão amantes Ah vai a noite inteira então Vai ter umas quatro Foram voltados Foram voltados Aham 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 Mas quando vai ter os bicos fora da BFC Mas eu vi que ia ter uma arma Aham Aham Mas ia ter uma arma É eliminado Vamos parar né Pra defesa né Defesa de tiro Os humanos feriram vocês Agora vocês devem mostrar o significado de retribuição Aham E aí falar que o bicho não tá cuidado Tá muito mais rápido que a gente Parece Caras do som Bird aí Não Aham 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 eu tô sem lá e caiu ele caiu eu vou executar ele não vocês são mais fortes mais cruéis e matarão todos eles e aí o o o o o o o O que é esse cara aqui velho? Parece que ele... parece que ele é uma lesma, não sei como que consegue matar a gente ainda O Bird não, o Bird joga bem Mas esse ai não, pelo amor de Deus Esquerda Dil, vem aqui comigo a esquerda, é o Bird Já foi Ele levou, mas ele levou o damage Segue ele que ele tá mudando, ele vai fugir porque ele tá mudando Ele tá mudando, por isso que ele tá fugindo Boa Esse é o chamado desespero O cara leva tiro e começa a fugir sem parar Não deixem eles se avaporem Nossa, se ele derrubou a merda, ele não me mata ele não Deixa eu dizer que ele tá sempre indo na ponta ali Tá, pode deixar É a esquerda que ele sempre vem Eu já vou pra esquerda Vem comigo Vem comigo, vem comigo Diogo, Diego, Diego, Diego Diego, 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 Diego eu eu queria que você leve, tem duas pessoa? duas pessoas estilo, velho ah, se fosse o Monark se fosse o Monark que as duas pessoas era o Hitler e o Mussolini opa, opa, tem até o cara mandando opa, bom nutella BBS BSS Manda um oi ai pra Nutella Não, é um despertador Nutella Manda um salve ai pra ele galera Quem é esse? Nutella É Nutella mesmo Nutella BSS Entendi Nutella É amigo do DAT não Aqui é só profissional Nutella 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 Segue a gente ai cara Eu só tenho 4 seguidores E os 4 são meus amigos Os 4 são meus irmãos, minha mãe Minha tia e minha avó Não, depois eu mando lá Esse canal aqui É meio da Deep Web Tá ligado Esse canal do pato é meio da Deep Web Faz uns momentos cabaré ai O Esse É tão da Deep Web Deixa eu ver quem são os seguidores Acho que não sou nem meus amigos Dá pra ver quem são os seguidores? Não dá pra ver Um deles é o Dio Tenho certeza que o Dio me segue Com certeza Eu pensei que o Dio me segue Com certeza Eu pensei que o Dio me segue Eu pensei que o Dio ia falar agora Pô, foi mal e eu não Eu não sigo ainda não Não sigo ainda não Aquela conquista que a gente fez Dio Será que vocês são amigos? O que está rara? 1% só fez 1% só fez Pô, mas segunda vez hoje já Quem é esse Bilal é desafio? Pfff Pfff Pô, louco, parece uma votação que você nem avisou velho Eu nem vi também Eu tava olhando a Emocionado pelo telespectador Onde que a gente foi? No Mercy? Caixas Caixas de novo Nossa Ah, mas ganhou Se for pensar positivo Não são os mesmos caras não? Os Marmitex Vamos ver Um é o Berdy lá da passada Ah não, acho que é o Serjão É o Serjão? Aí sim É o Serjão É o Serjão Aí ajuda hein Um Um combate com igualdade de condições Um inimigo feroz Boa sorte Boa sorte Boa sorte Deve ser a mesma pessoa Destrui eles todos Não é? É sim, é É ele mesmo O outro a gente não conhece O outro é mais esperto, ela tá se cuidando lá Tô atirando Se quiser rushar eu 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 tô atirando Quem é o próximo? É, é, é Excelente trabalho Gears Mas ainda tem muito mais a ser feito É o Brancão É o Brancão É o Brancão Aí ele aqui ó Ele que deu na esquerda ó Já foi Deu Já Pode puxar eu tô atirando Calma de vinho Calma de vinho Não pode matar É isso que você queria? Não, mas eu tô matando tudo Nunca parem Nunca desistam É assim que a CGO muta Ah, olha o cara Mano, cara Isso é verde Chamou ele Vai lá Vai lá Vai lá A gente tenta ajudar E é isso que a gente recebe Em troca Nossa, cara A gente mora em dois Bora, dá uma lição Nesses brancos Essa foi triste Essa foi triste Parece que o outro é Sergão também Você não parece tão bom O Vegard Isso é tão grande Gears sorriem perante a adversidade Vocês perseveram Vocês superam Oi, Sergão O jogo só mandou Master pra gente Uma hora tem que mandar as marmitas, né, velho? Pelou A cara tá passando mal Que joia, mano Eles vão mandar as marmitas, velho Ainda mata É o meio aqui, ó Meio aqui, ó Cuidado aí com as costas Tá mal O Sergão se levou, né Eu nasci Tá nas as costas, velho O cara do lado da corriga Eles nos colocaram em desvantagem Mas ainda não fomos derrotados Eu levei dele É? Então vai, né, Pedro Tá, tá Não vou deixar não O maluca da corrigão ali Tá camuflado Eu não vi mesmo, não Eu só vi o Sergão, velho Fala, Myling É, mas não ia ser Ó, o cara lá Muito medo, é Tô atirando, tô atirando Se quiser dar uma ruchada Eu tô atirando nos dois, hein Caralho, o cara me menizei Foi um golpe, não Mas vocês ainda estão na luta É Destruam eles Olha só É O cara me comentou Ah, é A Microsoft Disponibilizar uma câmera de terceira pessoa pro reino Ah, Jesus Ah, Jesus Ah, velho, esse aí Não é que não é apregado de fogo apregado, sei lá Ele ia ser muito estranho, velho Avisa aí, Jesus Que é Olha lá Olha aí, eu vou lá, vou lá, vou lá Amador Tudo limpo, Gears Prossigam É que isso aqui é tipo A movimentação do Hale, ela é estranha Para ser a terceira pessoa Eles iriam ter que trabalhar muito a movimentação, tá ligado? Mexer em animação Trifo de trabalho, tá ligado? A terceira pessoa é quando ele pega aquelas armas pesadas Sim, escolhe O carro também Ali, ó Tá vindo aqui, Dil Esquerda Solta nele, Dil Eu tenho a correr Tá com medo, velho Isso aí Tudo de volta Isso aí Isso aí Isso aí Tudo de volta A boa sorte com o Serjão Branco É que ele tem ping a favor dele, velho Vai, chora pra mamãe, vai Vai Você atira Você atira Ele não gosta Que essa seja a lição de que precisam Pô, não fala aí você, Serjão Que eu fico Impressionado É a lenda do Gears Criou uma jogada nela É hora de brincar Os dois aqui pela esquerda Os dois A merda A merda A merda A merda Deu um tiro Na verdade deu um tiro A merda Derrotas geram derrotas Eu imploro Lutem arduamente Sejam mais espertos Não sei, velho Nunca mais Nunca mais De vez em quando eu vou Mas é bem pouco Faz tempo que eu não vou Semana e a semana inteira Eu nem insisti em botar a live lá Tava trabalhando até perto Vem comigo 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 Serjão Você já era O treinamento serve até certo ponto Mas a vontade de dominar Asegura a vitória Tá, 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 tá Desculpa, desculpa Eu vi que eu errei Eu vi Eu vi Eu quis passar dentro de você Eu quis passar dentro de você Passar dentro de sua palavra Aquela vez? É Passar dentro igual eu pela vez Esquerda, vim, 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 vim Esquerda, vim, vim, vim Eu nasci pra lutar Falta um agora pra gente encerrar aqui Cadê o cara? Olha lá, olha lá Aqui, olha Cuidado, cuidado 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 Não é que a gente ganhou duas seguidas agora? Que os líderes supremos lhes abençoe em Gears A vitória nos traz esperança Os cara ainda tem um pin a favor deles Eu dei três tiros até o cara cair Treze mil de dano, véi, cê é louco Nessas horas você não fala que... Que eu sou desumilde, né? Né? O cara foi chamado de dois, rapaz Chega num cara aqui Chega no meu nível, hein? Ai, cara, vocês são sérios, véi, na moral Tá, vem marmita, vem marmita de novo Eu acho que mais um já pega um pra sempre Puxa rapidinho Puxa rapidinho que a gente pega eles de novo, Gil Já puxei, já Então, o Diego Essa semana não teve muita polêmica, assim Eu acho que ele nem fez live, né? Eu nem vi, cara É Teve a compra da Bung ali e acabou Teve mais nada Aí teve o... Eu não sei se Se foi a IGN Que publicou um fake news lá Do Phil Spencer levando ameaça de mo... O que que deu? Minha experiência levou ameaça de morte, rapaz Que que deu? Minha experiência levou ameaça de morte, rapaz Jornalista, é, véi Jornalista no geral Tudo pra mim Tudo da campanha de vagabundo Eu não investiguei, Diego Eu não investiguei Mas dizem que é fake news Que é mentira Que não existe nada disso Eles apagaram, não foi? Parece que eles apagaram o tweet Parece que pelo que me passaram Que eu não cheguei a investigar Ela pegou um twitter lá Qualquer de uma conta randão Que falou isso Daí qualquer um pode criar esse twitter, tá ligado? Sim Aí pegou tipo uma pessoa Entre milhões de pessoas Um cara que falou Ela foi lá e pegou Aí parece que apagou depois Tipo pode ser até o sem cabelo lá, tá ligado? Sem pregas É, não, tipo assim Um perfil fake lá Ele é bem bem disso aí Anexo, anexo, anexo Eles são bem esse tipinho aí Tipo, ah, pega uma notícia que tá jogando no ar ali E a gente vai jogar contra o mesmo E transforma na verdade Na verdade, né? Isso E já deu B.O. uma vez por causa disso aí Eles se fuderam Vai até processo Sim É, exatamente Ipa, pegamos o Serjão e o Masters O Serjão branca, uma? Ou o outro? Eu acho que é Não, é o Serjão que tá mutado Eu sempre muto esse cara Tem que carregar pra ver qual que é É, mas o Serjão é mochila É, mas o Serjão é mochila, pô É marmitinha, né? Gera pontos Eu não sei Mas o outro é Masters, veio mesclado agora É, então Uma marmita e um câncer O que você acha melhor? Não é o Serjão Não é o Serjão, não é o Serjão branca não É o outro É o outro, né? É O que você acha melhor? Focar nele ou o mais espertinho? Ah, não sei véi Essa aqui é a nossa tela Esse Beto, esse Beto não tem cara de ser bom jogador Tem cara sim Tem cara sim Tem cara Tem cara Com isso vestido Olha, e deixa nós Existe mais Vamos fazer a nossa estratégia Olha, uma rampinha Ape, acolhice 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 Eu vi O cara puxei a mira e falei, nossa, pareceu um mococão que só me tiraram Cara, deixa eu ver aqui agora, deixa eu ver aqui agora Ah, que já foi Como nos velhos que... Como nos velhos que... Tem mais você aqui, viu? Acho que ele tá esperando a granada lá, ó A granadinha tá lá, ó Você vai pegar? Ah, não saiu um tiro, velho Olha que merda Ele quer tirar antes mesmo É antes, é Talvez até da cobertura, tá ligado? Ele não tinha dano, né? Você não minou ele antes Tem que dar umas minadinhas antes, tá ligado? Ainda não tem que minar Não tem problema, velho Ah, vai que passa no meio Olha o cara puxou Fui Fui Aí, ó E eu que somos Vocês são mais fortes Mas eu és Igual a todos eles Cara, esse serjão vai ficar rushando, vai ficar morrendo, velho Não quero nem saber, eu só quero contar pontos na mesma noite Ele vai rushar de novo, sem peso Ele vai rushar de novo, sem peso Ele vai rushar de novo, sem peso Não vai, eles foram lá na base, viu? Ah, eles foram lá pra baixo igual a gente aquela hora Ha, ha, ha E sucesso E sucesso Não 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 Agora Cada vitória É um degrau a menos Eu acho que os cara não vão subir mas Ok Agora Aquele marginal Deu uma sumida também né, pato Quê? Vamo no meio Vamo pega meio A meia a gente fica vulnerável Vamo descer igual eles Quem, Diego? Marginal Deu uma sumida Tá vendo pato? Tô subindo agora Eu atirei em você, velho. Tá vendo? Tem pouco e meio. Vou matar um puro! Vamos, 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 vamos pra escada. É, depois a gente vai atrás deles, qualquer coisa. Porque se a gente tem duas escadas eles vão. A gente meio que zoou, a gente fez uma zoeira. Não, podia ter e meio que nesse. Deve ter que subir junto. Vem ninguém, vem ninguém. Vamos ver a nossa estratégia. Pensei. Estou de um, estou de um, de um, esquerda. Vai, foca nesse aí, gente. Vai, pensei até o Ki. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Eu vou, eu vou seguir você. Os incompetentes patéticos. E vou minando, e vou minando. Que eu não pode deixar assim, velho. Eu ri com o vídeo, cara. Descendo, descendo, descendo. Esse cara não prenda. Cada vitória é um degrau a menos como a dominação total e absurda. A gente fala disso que a gente perdeu um foi porque a gente quis zoar o outro faltou de comunicação. Meio? É Tô atrás de você Tô terminando O cara ali tá levando Se quiser chegar lá, ele tá levando Agora não Alvo eliminado Alvo eliminado O cara resolveu jogar o Alvo Tidã tava meio Tidã tava cabelo Pau Não Tá normal, eles saíam Não sei porque É porque a testosterona É Bebei um Bebei dois Um Vai ser super Eu acho que esse é o que Ele vai voltar aí Você vai ver Sobe comigo, tio Agora Nossa Estratégio Ô louco A menina veio Mas tu sabe É verdade Isso Isso Tá dando Levei a canada Manclash Sobre um cara aí, olha Tá dando Tá Era pra fechar assim Se não conseguem lhe rodar um grupinho de humanos Como conseguirão conquistar um planetário? Ele disse que tá morrendo um monte de jogador, cara De mal substituto Tão ligando isso a vacinação aí, velho É Vai pelo meio Subiram dois, subiram dois Aqueceu É É É É O problema Não vai dizer que faz o efeito não Mas é que querendo ou não A gente tá sendo a cobaia, né? A gente não, é porque eles não tiveram o tempo pra testar É concentrativo, tem que atirar bastante Então a gente tá sendo a cobaia Eu não arrisco, velho Descarrega o frente Eu tenho Tanto é que eu peguei o Covid Mano, nem febre não me deu Então A minha esposa nem pegou Deu uma febrezinha de nada Deu Simples Eu fiquei zerado Fui trabalhar Fui trabalhar Fui trabalhar Naquilo tinha aquelas pistolinhas de temperatura Eu passei na portaria de boa Porque não me deu febre Eu trabalhei dois dias com Covid Aí quando começou a me dar tipo uma gripe Sabe? Aí me deu Eu senti só Uma coisa que eu senti que me incomodou Foi um pouco dor de cabeça Deu uma dor de cabeça meio chata assim E junto com uma gripe Uma coriza assim Daí eu fui fazer o exame e deu positivo Daí 1955 cara 1955 Como meu pai nasceu Eu queria fazer isso Você chegar no meu nível O Diego O Diego Agora que vai procurar a partida aqui É Fala aí Quem que é que você falou que sumiu? Ah o Marginal Depois do BO lá Subiu né Desapareceu Fez aquela trollagem Coisa de doente mental né Coisa de doente mental né Coisa de doente Mentir pra galera Foi Foi trollagem Ele tipo quis mentir Mas aí usou a mulher dele Como se fosse a mulher dele Falando no twitter Ah a gente precisa de um tempo Não sei o que Nossa Coisa de doente mental Se queimou né Se fodeu Acho que nem o Duff não ta falando mais com ele Acho que ele era bem amigão do Duff Acho que até continua Mas deve ter nos bastidores Deve ter rolado também Deve ter rolado Pô velho Você é louco velho Fazer um negócio desse Nem sonista faz isso velho Nem sonista Inventar a morte Pra ganhar engajamento Ele conseguiu o que ele queria né Disseram que ele fez mil pessoas na live Ah então foi isso Era pra ganhar engajamento É foda né É foda né Tipo assim ó Que nem eu acho engraçado tudo isso Ele Ele Bancar o ator ali e tal O personagem ali Porque da choro pra caramba Querendo ou não da Os cara ficou puto com ele lá Só que tipo Manter na brincadeira né Agora usar Tipo que morreu Esse dem Oh mano Isso eu acho que é meio pesado Até passou do limite Foi além do limite né Realmente É Passou do limite É ridículo isso aí É É ridículo isso aí E até o Duff Deve que tá mais sujo que pariu Ele entrou na lista negra lá Daí ele preferiu Isso 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 E trancou a GT Por que que tava com a GT Trancou Ah porque teve né filho Trancou E faz tempo Sempre foi Ele fez esqueminha de 360 Tá ligado O jogo É aquele Horizon Aquela porra Aí o True Arkinemens Pegou No filtro deles lá E colocou ele na lista negra Eu acho que isso aconteceu O que acontece Eu acho que ele não era É Tipo Logado no True Arkinemens E ele deve ter usado esse Horizon Em algum momento Na vida dele Lá no passado Em 360 Que é onde a galera usava muito É Aqueles Gears milhetados Que tu sabe Isso Gears Milhetar Gears É difícil Cara Eu não vi nem o Capim Acho que milhetar Gears Não E olha que o bicho Joga pra caralho Joga pra caralho Então Capim milhetou 7 mil Do Halo Collection No Milhetou Gears Sim Aí simplesmente Daí do nada ele aparece esse bagulho ali Ele deu essa mensagem de que não tava Tipo até rejeitaram o nome dele lá A Gamertag É É tipo Entra numa lista negra Tipo não conta mais pontos Isso Uhum Aí ele foi lá e cancelou a conta E fechou a GT Sim Ô Diogo eu prefiro ter meus 32 mil Que a GT é aberta Ô velho De fazer A nossa marmitinha Sem Entendeu Sem fazer falta É foda É O problema é que tem muito bicho Que não sabe usar GT Tá ligado Tipo usa pra mim de pica Tá ligado Tipo assim Ah só tem 1 mil É Eu tenho 100 mil Aí tu vai lá ver Os 100 mil do cara O cara puxou tudo Um monte de ratalike Foi o caso do Sérgio Tá ligado Pô Sim Puxou 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 A gente sabe o que é amigo, né? É, amigo, né? Ah, mas depois que começou a falar merda... Não, eu acreditava no jogo, eu vou falar nada, tá ligado? Mas, sinceridade, eu acreditava nele. Não, porque ele falava assim, os caras não jogavam nada, eu comecei a jogar agora, então eu comprei essa ideia dele. Não, ele começou a jogar agora, realmente ele não jogava nada, mas agora ele começou a jogar. Só que daí subiu a cabeça do cara, ele tá se achando um bom jogo. Ele tá se achando fodão que joga de tudo e não joga mais do mundo. É. É, subiu pra cabeça, mas aí o Duff também alimentou bastante isso. Só que tipo, ele mudou muito, tá ligado? Ah, não é esse ali, pelo amor, não é? Esse ali me deu a alma pra vó, sei lá. Eu nunca vi alguém trocar de opinião tão rápido que nem esse cara. Cara, isso é louco. Aham. Fazer a Flame e o War, vei. Juntos com a Milgrau, aí do dia pra noite. Apareceu lá fazer a... Falando V3 lá com a Vox, sei lá. Não, não, não deu pra mim. Ali! Me medo! Senta fora! Concentra aí, velho. É que tipo assim, ó. Parece que o pessoal não sabe, tipo assim ó. Ah, eu sou da galerinha, né? Eu ando com a galerinha lá do Flame e tudo. Aí a galerinha da Vox me chamou lá. Beleza, vai lá, faz o teu, depois vaza e continua fazendo o teu. Agora tipo, ali aconteceu, deu pra ver com a cara que ele se vendeu pros caras, entendeu? Ele quis participar da patotinha dos caras, dos lacradorzinhos, entendeu? Tanto é que ele virou um lacradorzinho, né? Puxa, tá bom. Sabe lacrador, hein? É o Bermi, velho. É pra ir mesmo? Eu marquei errado. Ah, tá. E ele tinha um puta de um conteúdo de Halo, né, cara? Eu vou nele primeiro. Ah, eu não sei. Sempre teve um conteúdo bom, assim, de Halo e de Xbox, tá ligado? Depois que ele começou a... O cara não tem personalidade. É a PC, foi pro Xbox, foi pro Playstation. É. Não tem esse metade. Ele vai onde já tá a onda. É. Sabe quem que é? Pera, essa aqui ele envolveu o passo para o outro. Ah, é. Eu também. Conheci esse cara, comprou um Playstation, virou um Playstation de uma hora pra outra. Ah, Xbox não tem jogo não. Playstation tem os melhores. Aí depois eu volto pro Xbox de novo. Onde tá a onda é que o cara vai. Ele não tem personalidade. É público, cara. É, né? Tipo assim, eu vou supor que agora assusta uma reviravolta, começa a comprar tudo. E aí? 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 É sempre assim. Dinheirinho, Diego. Dinheirinho, um monte de dinheiro. É. 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 Onde está o assunto. Onde está a novidade, onde está? Não vi algumas prints que estão rolando no flame, do Doug. Metendo pao na McMBie. Não vi. Ah, tem uma print lá, que ele está metendo pau em qual jogo. Ah, ele coloca a capa do God of War, eu acho, e coloca assim, é, aqui a gente compra Good of War, eu acho. Alguma coisa assim. No grupo do Sem Pregas Quando ele era sonista Quando ele era sonista É, e agora os caras lá Ah, velho, virou um negócio nojento Na moral, velho Um negócio nojento Pô, louco Não, lá na Mad Games Do Face, ele era sonista De xingar os outros e tudo, rapaz Briguei com ele na Mad Games Aí ele foi no Dolph O Dolph fez eu mudar de ideia E quando eu mudei de ideia, um dia depois Ele, tipo, dá uma rasteira no Dolph Lá no canal do Dolph Deixa, tipo, entrada pra dar strike No canal do YouTube Deixa o cara na mão Tipo, ah, velho Curou um negócio nojento Na moral, velho Sabe o que é foda? A galerinha é muito alienada, velho Aparece um cara Tipo, não investiga Não faz nada Ah, não, esse cara aí é legal Tá zoando Playstation Uma história, Diogo Talvez você não saiba O Gabriel Wars No cancelamento da Xbox Meu Grau Fez um comunicado Dizendo que era contra Dois minutos depois Dois minutos depois Ele apagou a desculpa dele Ah, cara Eu recebi muita pressão de fora Então eu resolvi apagar Aí eu mandei um Primeiro eu tinha mandado um comentário Elogiando, né? Falando, oh, você tem personalidade Legal isso Porque você tá defendendo uma pessoa Que não fez nada Aí ele apagou Apareceu com o Germit Tag Aí é foda Aí é foda, hein? Essa eu não sabia não Aham, essa ali foi foda, cara Não há segunda chance aqui, crianças Lutem Sim Calma, é essa ali Que eu vim te creio Essa é foda Bora, o cara chega Meu, eu queria que ele Não fez ainda, né? Não lembro do que foi que botou os prints, né? Mas botaram, tipo assim Fizeram tipo um compilado Dos tweets dele, tá ligado? Tipo assim Ai, galera Meu PC tá mal Vou ter que dar um upgrade Que isso vai ser meio sem grana Não sei o que Aí no outro tweet Tipo ele Meu, galera Valeu aí, ó Juntei uma boa grana aqui em superchat Aí tipo Dois dias depois Ele mostrando assim Ah, que bom se ele desce pra minha noite Porque a galera queria o couro dele, tá ligado? Tipo assim O problema não é ele ter dado a parada Dois dias antes Ele tá pedindo dinheiro O que ele tá precisando, tá ligado? É isso que é o foda Se eu não tivesse falado nada A gente não fala nada Aquilo que o Diogo falou, né? Que eu não vou ajudar todo mundo Quero também que os outros se foda Eu não vou orientar mais ninguém também O cara quer ser trouxa Eu não vou ficar falando Ah, galera é trouxa Deixa quieto Deixa o cara lá ter dinheiro Isso mesmo Não, isso é ele É que ele é um autorzinho Como é que os caras já caem no papo Não, isso é o cara É o jogo que é o contrário Isso é o cara Ele zoava o Playstation também Ele zoava o Playstation também Ele falava que ele é só força De que paba nem a puta Parece uma coisa, sei o que De repente aparece babando ovo do jogo Dizendo que o jogo é bom Que é ótimo, sei o que Tem uma coisa Tem uma dele que nem zoava o Dive Club Ah, eu vi E nesse vídeo ele tá jogando o Forge Horizon 2 de fundo Ele fala assim Olha esse gráfico, velho Se botar esse gráfico do Dive Club Vai fritar o Playstation Ele fala bem assim, mano Aí agora esses... O Dive Club ele... É o melhor gráfico É o melhor gráfico do Dive Club Forge Horizon 2 de fundo Forge Horizon 2 de fundo Não conseguisse... É bonito que eu tenho o Dive Club A galera tá ligada Não, não Eu também não vou Tipo, que nem eu te falei Eu quero mais que se foda Com esse cara agora Vou ficar aqui jogando meu Gears Com a galera que eu foda Me divertindo A Xbox não vai morrer mesmo Pode ir Com esses caras Mas não conseguiriam impedir vocês E eles sabem disso Quero mais que se foda E meme né, Jill Meme é massa Meme é massa Os meme do lado do Dive Club Que é massa Só morrer Só vamos Cala a luz Você mereceu Tomou a mala Puxa não Puxa não Mas ganhado Mas ainda não foram derrotados Falou, falou Ô Jill, vamos lá então Vamos focar Eu tava conversando Não, mas tá certo Eu sei que você queria Ruxular pra ter puxado não Nossa esqueminha do centro Tem essa esqueminha do centro A mulher, Jill Foco na mulher Cai Ele errou, Jill Você tá morto Você tá morto Você tá morto Ah, velho O cara tá papado Os humanos feriram vocês Agora vocês devem mostrar o significado de retribuição Vai chegar Tem um bicho ali Que é o Do Twitter ali Que botou um vídeo Ele tá fazendo bastante videozinho assim Tá ligado Aí ele botou um vídeo Do Sem Pregas Lá falando Porque esse negócio De jogo no PC Não sei o que Olha o que aconteceu que é de morto Não sei o que Tá ligado Pato Quando ele chegou a ver esse vídeo Aí ele fala assim É Porque Essa estratégia é muito ruim Não sei o que Aí os caras botaram tipo 23,59 isso Aí meia noite Ele falando assim Pois é pessoal A estratégia da Sony De um botar ele Do PC Tem dado certo Ah Caralho 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 Caiu, ainda foi. Caramba. Ai, velho. Ele tá folgadinho, esse carinho. Olha pra mim agora. Sei que vocês têm justificatismas, mas me falta a paciência para ouvê-las. Seus incompetentes patéticos. Fazio. Manquinha. Mulher, mulher. Boca mulher. Aí. Os humanos feriram vocês. Agora vocês devem mostrar o significado de retribuição. Hum. Eu me falo uma empresa de milionários que eu nunca fiz de nada para agradar a alguém. Eu não entendi nada dessa partida aqui. Uma viada do antia e cruel. Eu acho que a gente jogava muito mais que o celular. Não. Que louco, a gente fez 3x1. Faltou. Eu... Delay alguma coisa. Como é que tá aí de ouro? Um... 800 que agora vai bem rápido, eu acho. Não, vai rápido não. Como é que tá aí? 800 que papizentão, na moral. Então, como não foi rápido? 120 já, porra. Puta merda, velho. 880 pra 2000 não é 120, porra. Não tava 2000, não? Não, tô falando... Tava 2000 a 5 minutos atrás, porra. Na partida anterior. Tá descendo rápido agora, porra. Daqui a pouco você tá... No meu nível. Não tá descendo rápido... Não dá pra criminal. Não dá pra mudar a verdade, viu? Esse papinho aqui, mano Pelo amor de Deus Ai, ser fanboy de empresa Multimilionários que nunca fizeram nada Para agradar alguém E se fizeram, foi um jogo de 350 reais Ou mais É pra se fuder mesmo Quando for pra falar mal Da Sony, Microsoft e Nintendo Eu vou falar Não tem essa pra defender empresa que não O cara tem a foto da Ellie No Twitter dele Só tem foto do The Last of Us 2 Ah, vai tomar no cu É nojento, né Ui, cara, ui Nojento demais Que inferno Oh, louco, velho Não, eu não vou defender uma empresa que me dá o Game Pass, não Não vou indicar pra amigo, não Ah, louco, mano Depois desse eu vou ter que fazer uma quimioterapia Uma empresa que oferece um preço de jogo justo Não, não vou fazer isso não Imagina Não vou defender não Vai lá ver se ele tá reclamando Vai lá ver se ele tá reclamando Vai lá ver se ele tá reclamando de Playstation E vai receber um The Last of Us remaster ainda Dois Na bunda Aonde, Gil? Anexo Sabe o bagulho que eu tô sem zoeira? Anexo, Gil Ih, caiu em caixas É Meu, ô vulga Os caras tão pedindo o remaster do primeiro Remake do primeiro, ô vulga Os caras tão pedindo o remake do primeiro Nossa Que já foi remasterizado três vezes Meu, é piada, velho Sério mesmo, é piada, cara Não, e o 5? O 5, não O 4 que foi remasterizado lá Mas não tem remaster nenhum É a mesma bosta Os caras pagaram 50 reais Quem já tinha um jogo Quem não tinha, comprou de novo O Uncharted 4 Ah, sim Um erro aqui significa um fracasso Revolucido e cumprimento Sabe? Ficou então Que dico, velho Não Esquerda, Gil, Esquerda Não é fácil Aí tu vai lá V-3-5 Claro, quer Modo Validade Não 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 Não, Diego O HP dinâmico cai até pra 1080p Se é que parece Jogo de 2016, mano E jogo de campanha, né? Jogo de campanha, né? Jogo de campanha Que jogo? Esquerda Tem, tem, tem Ou não Aí você não vai ter, né? Só na versão do Play 4 O que tal essa sensação? Pô, sério, cara É Se não conseguem montar um grupinho de humanos Como conseguirão conquistar um planeta? Teve gente pedindo reembolso Porque não teve nada de melhoria Porque pagava 10 dólares e tipo, o cara já tinha o jogo, tá ligado? Pedi o reembolso da melhoria Aham Tem essa também O Opa Opa Tá ligado aquele Tá ligado o dono? A gente fechou lá Tipo, se já tinha lá aquela foto Se já tinha lá Ele tem os Ele tem o Play E o Series X Tem o Play e o Series X Né? Ele O Cross tinha colocado uma foto lá Do Horizon Forbidden OS Pra bom novo Lá do Tinker, né? Isso aqui é mundo de qualidade Não sei o que Uma coisa incontestável A qualidade dos jogos da Sony Não sei o que Aí botou uma foto lá Tunga atronizado Ele aproximava mais do lado Que porrada Aí o O Runzo O Runzo Pegou uma foto Parecida Do Firefly 5 Tá ligado o Series X Tá ligado? E postou Bicho apagou o tweet Ah Tinha que ser escolhido também O Cross apagou o tweet O que é que é que é que é que é que é o Duff Quero comunicação Cadê o Tinker? O Cross A galera não entendeu O Duff O Duff O Duff é um que babou com a cara do Cross Mas só que o Cross Ele fez um babu Todo youtuber Esquerda Esquerda O Tinker Ele vai pro lado do Playstation Mas ele é famoso pra caramba do Playstation Ele comprou 6S com o que? Porque tava todo mundo mexendo o saco dele E ele viu que tava dando view E tava dando visualização Aumentou pra caramba a visualização dele Escrito, tudo Aí agora ele começou com esse papo Porque ele tá saindo exclusivo agora também Aí agora ele tá babando mesmo Começando a cagar regra Aí que é musiqualidade O Playstation sempre tá na frente Esse vídeo começou com esse papinho, tá legal Aí querendo ou não Tem os casuals Mas ele faz o normal cerebral, entendeu? Não adianta, velho Não, eu pensei ignorar Porque senão se pega até raiva Pago inojento demais Aí tipo assim É meio clichêzão, tá ligado? O que é meio óbvio Ele fala Tipo assim Aqui ó Boa Forza não tem concorrente Isso sabe? Isso é bem clichê Ah, por que sei o que Aí quando é um joguinho da Sony Que é padrão de ação em terceira pessoa Ele caga a regra, tá ligado? Todos eles fazem isso, né? Todos eles fazem isso, né? A Ariel adora fazer isso também Cara, eu não sei como os caras conseguiram menos prezar Que ao menos menos prezaram A qualidade deles Estão entendendo até hoje Como é que eles conseguiram Snobar tanto o jogo tão bonito, velho Ah, velho, pra mim Minha opinião pessoal Na questão de que acontece na tela O gameplay O mais bonito que eu vi é Gears, velho Na geração Gears 5 é humilhante, cara Aquele comecinho na cachoeira ali mesmo Que ele destrói, cara Qualidade técnica Se não mora Bota o outro jovem que ele joga Sem mora Bota o outro jovem que ele joga Espiria a cabeça do cara, velho O jogo é brutal, mano Tá louco Peguei eles Ai, caralho Ai, caralho Sei que vocês têm Justificativas Mas me falta a paciência para o Mila Pô, eu tô tentando Tentando Tô tentado a comprar o Switch, velho Eu acredito É um excelente videogame Eu já joguei Gostei Tô tentado pra caramba Eu vou jogar minhas filhas Por causa do meu filho também Futuramente logo ele começa a querer jogar E eu acho que o Switch Pra ele ser bom pra caramba Foi atingida Mas assim também não me enchi do saco Pica pegando ele Cara, e é um excelente Aquele negócio Na tela grande fica feio Fica não, velho Depende do jogo, eu acho Tipo um The Witcher 3 Pelas fotos que eu vi Acho que realmente deve Ficar feio Mas os que eu joguei Mas o FIFA mesmo ficou bem bonito Provavelmente eles iam jogar mais No modo portátil Tipo assim Os humanos veniam vocês É um jogo É um console que iam pegar o que? Zelda Mario Mario Kart Tá ligado? É o que eu ia pegar só pra isso É, console é secundário Não ia ser meu console primário Nem a pau Tem muito jogo com o Int Que roda bem É Morri de um E outra né Parece que tem como acessar alguém em pé Vamos juntos Tem um esqueminha lá Que dá pra tu acessar Não sabia disso não Consegue usar o É, consegue usar o Xcloud É Xcloud É, faz tipo uma gambiarra Deve usar o navegador Deve usar o navegador Deve usar o navegador É, eu acho que é Aí tu consegue usar o Xcloud Lá Esquerda ali de olho Aquele 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 canal Que mal Que mal Que caiu na gasta Eu sei Que nem fez essa parada Aí Você tá no raid véi Tá quieto Não conversa Não Pô Tô deixando essa conversa aí Mas você não saiu véi Correndo Que nem a gente sempre sai Mas a gente fez 5 rounds Dá ponto pra caralho Dá ponto pra caralho Foda Tipo, eu futuramente eu pensava em pegar um Series X, tá ligado? Mais pra frente Aí eu dava o meu e pegar um Series X Só que não É aí Eu tô satisfeito pra caralho Já tentei pegar 3 vezes Eu tô satisfeito pra caralho com o Series X, mano Não me deve em nada do que foi prometido, tá ligado? Não tem o que reclamar Algumas coisas tipo Tu vê que é da desenvolvedora Que é um bando de preguiçosos Que não quer explorar mais o console, tá ligado? Tipo, Dying Light 2, tá ligado? Mas não pode acreditar em tudo que todo mundo fala não, velho Mas o jogo tá de boa Não, mas o jogo tá de boa Não, mas tá rodando a 1080p, 30, 4 Os caras nem se esforçaram pra rodar 60 Então O X Lá no submarino americano aparece Ah, ô louco, tio Eu tô com mil e... 75, pô Não, pô, agora você acaba de enxergar aí Ah, velho Na moral, vamo aí, tio Só porque a gente perdeu uma A gente tava vindo de 3 vitórias Não, a gente perdeu um monte A gente não... Quando o parceiro é sincero Falou aí, rapaziada Falou Falou aí Pô, não desanima, cara Pô, bicho Fica assim, cara Você não perdeu muito, não Pô, a gente perdeu um monte, cara É, canção Isso aí, o bicho não mudou, não adianta, cara Igualzinho, tio Vazente, né Ele ficava meio chateado, isso aí é foda É, melhor deixar ele sair e descansa a mente É, se não ele ficar puto ali com essa da rage De rage Deixa ele sair É que eu tava 1075 Faltava só mais 75 Vou jogar sozinho Ver que vai dar Ah, eu também não sou não, velho Eu jogo porque é gostoso mesmo Gostoso de jogar Eu sirvo pra dar rage nos caras O Brizado já ficou com rage Jogando comigo O Titan, então, nem se fala Tá, mas... Series X, cara, vai demorar eu acho, hein, velho Porque você vai lá, americano, as 499 Ah, já não é disponível pro teu CEP Ah, tem os bichos aqui na minha cidade vendendo novo com garantia tudo por R$500,00, R$500,00 Ah, não é ruim o preço Agora você já viu na internet R$7.000,00? Aí, tipo, pô, tu vê, eu podia continuar com esse e pegar um Switch, entendeu, mais pra frente Mais pra final do ano, metade do ano ali Aí, pô, daí tu vai ter dois consoles, tá ligado? Aí se eu fosse pegar, eu ia só poder pegar o Series X do momento, tá ligado, agora É, e o outro console, como você falou, pras crianças, né, também Isso Porque, tipo, eu tô pensando no meu P.A. Daqui a pouco meu P.A. já começa a se interessar pela parada, tá ligado? Sim Agora ele só quer brincar Pega os carrinhos do Hot Wheels ali, bota no chão, fica brincando Como é que é uma pistinha pra ele ficar brincando naquela pistinha, apertando o botão Ainda não incomoda, tá ligado? Mas vai mais um, dois, dois aninhos Aí ele já começa a encher a paciência Quer jogar, quer brincar Qual que é a clássica ali lá no mundo Vamos ver se é bom essa bicheira aqui O Crossfire, Alguém conseguiu jogar acompanhando ele? Não, disse que não caiu ainda não, cara Só multiplayer esse filho da puta Isso aí sabe como é que é, né, cara Foi só o Remedy começar a andar com a marca Sony e já começou a ficar vagabundo igual Não entendi, foi nada disso aí, velho Falaram que daria pra jogar pelo menos a primeira parte da campanha Lembra que ela fez com o controle lá, né, lá da, aqui, tipo, uma semana antes do jogo sair na Plus Ultimate Edition lá e lançou e ia sair direto na Plus, lembra? Aí, tipo, foram lá e começaram a, deu, a digitar o Fall Ah, fizeram como parecia que era o lugar exclusivo, né, do Playstation, né, Ray Trace exclusivo Isso, isso Tentaram falar que a versão do Series X não tinha Ray Trace e o Ray Trace era bem estranho É Nossa, velho, que ridículo Aí logo o jogo sai na Plus, tá ligado? Isso aí é tudo pra incentivar a assinatura de Plus, porque daí a Remedy com certeza ia ter uma parcela, né? Sim, ué, fizeram um acordo ali de marketing dessa versão E outra, cobrando de novo, né, fugindo do, é, boicotando o, como que é o nome? Da Microsoft, o Smart Delivery, né Boicotando o Smart Delivery, fazendo você pagar de novo o jogo Sim E o que eles fizeram ontem também? O Devil May Cry, sim Você tem um só tiro Lute com esperteza A mira é muito estranha, velho O Devil May Cry, sim, fizeram a mesma coisa Fizeram sem lembrar o jogo de novo Por nada Por nada É É Mas essa campanha, eles, essa campanha, eles foram sujos Esse, essa campanha foi sujo porque, tipo, prometeram, ó, lançamento e missão pra ver a primeira parte da campanha, que é aquele catarice, né? Acho que é a primeira parte da campanha, a CGO não se curva, nem se quebra Primeira missão, então, aí agora, tipo, tão enrolando, tão dizendo que foi um erro, que não sei nada, é pra poder vender, tá ligado? Porque é baratinho É 30 pila, é 33 reais, essa campanha A missão é simples, explora isso, eu também não Mas elas estão fazendo isso, porque daí, tipo, quando a galera espera, a maioria vai contar porque é barata, né? É foda muito isso, espera, é porra É, sim, supra É, sim, supra A missão é simples É estranho, graças a Deus caramba esse jogo, porra já ta linda boa, continuei assim eu jogar eu quero, não apagar não eu vi o comecinho eu vi o comecinho da campanha ali mano do céu ta lindo demais aquilo ali cheio de bullet time cheio de momento de bullet time cheio de momento de bullet time ah eu comprei ta 99 não, 90 e excelente trabalho gears mas ainda tem muito mais a ser feito ta ligado é tipo passe né, você compra o passe de é, o phil spencer falou que queria fazer esse tipo de modelo pra jogo de campanha né só ta em capítulo mas peguei em pés né eu achei ridículo é, eu achei ridículo tanto é que não deu certo não deu certo lembra do primeiro hit? ah ah merda aí eles esperaram pra lançar ele ele lançou um, logo já anunciaram dois eles nos colocaram em desvantagem mas ainda não fomos derrotados nooo caramba meu deus eu vou até comprar ele se ele sair do gamepass gostei eu to na quarta fase já eu to na quarta fase é um jogão esse ritmo eu não sabia que ele era tão bonito assim não oh a terceira 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 quando o jogo te larga pra fazer a missão assim pra tu começar a missão mano tipo parece uma foto o jogo assim ó tu pega tipo o fundo que é só um um horizonte assim e aquela mansão lá no fundo assim tipo e o cara ta de sobretudo assim mano mano eu fiquei impressionado o treinamento serve até certo ponto mas a vontade de dominar assegura a vitória na mentira que o SSR dele eles estavam falando que era Haytrace daí a empresa foi lá não não é que nem ações mentirosa né não é SSR o cara pode ser que aprenda alguma coisa não é Haytrace não o cara o cara me acompanha o cara me acompanha muito rápido também derrotas geram derrotas eu imploro lutem arduamente sejam mais espertos e ali eles não foi só SSR que eles usaram né eles falaram que usaram mixagem de rasterização também em alguns setores né no chão tipo assim ó o jogo tem reflexo aqui tu vai no banheiro tem um espelho o espelho é SSR cada detalhe do banheiro tem uma hora que tu tem uma hora que tu a segunda missão tu vai no banheiro continua aí assim a gente pode deixar a torneira do banheiro aberta ai começa a transbordar a água e a gente chama a atenção dos caras lá deles vão lá no banheiro ver eu achei os faxineiros lá tipo até isso reflete ta ligado no espelho assim a água a gente vai usar várias técnicas oh bem feito cara bem feito pra mim não precisa não é real no caso né é até o começo ali quando a gente vai assim pega o tá tudo pra cá tudo limpo Gears prossegam mas não adianta nem o desenvolvedor falar a gente ta mentindo só que ali tu vê que o que usar o nome aranha lá foi SSR é o mesmo do 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 é o mesmo que ta nos reflexos de espelho e janela ali vou ouvir ali tu vê que tipo é muito não é realista não é realista é é é é perfeito mas não é realista tá ligado é isso que é a diferença é é eu dou dois passos e morro dois passos e morro dois passos e morro mata tudo logo parceiro ai sim vitória uma das maiores tradições da nossa coalizão vocês nos deram orgulho hoje tem pré-riderizado com rasterização lá você vê que tem reflexão da iluminação mas quando é espelho essas coisas não tem não é só a imagem invertida com tentando imitar uma iluminação ta ligado uhum e é o que o Spider-Man faz e os caras falam que a gente tem esse tempo real e a digital fauna ainda confirmou né é mas levou no cu né mas levou no cu ela teve que tipo voltar atrás mas não voltou né ela voltou atrás e falou não não é SSR mesmo mas tá misturado ah isso ai foi o pior ah o do personagem é SSR mas do cenário não é putz isso ai foi o pior primeiro que é SSR não tem como misturar com o Ray Tracer poder até pode mas é difícil porque são técnicas diferentes usa cálculos diferentes tá ligado daria muito trabalho os caras fazerem isso nossa velho e mesmo assim bateram o pé né disseram que cenário era Ray Tracer só o personagem que não era é é daí você vai lá tem uma explosão mas não sai no reflexo tem a fumaça lá né que ele tá tipo por que que colocaram aquela fumaça então lá na sala de espelhos não vai refletir então não põe a fumaça porra faz o negócio certo então se entrega é nessas coisas que eles se entregam entendeu eles colocam lá o efeito de fumaça e no reflexo não tem a fumaça ah mas daí o produtor escolhe o que que ele quer colocar no reflexo ah então escolha de bosta daí fica que nem você falou perde totalmente a imersão do gráfico né não sei se você viu a nova agora produtor da Sony parece que é de produtor da Sony os caras me mandaram ele falando que que no PS5 o Horizon esse novo que vai sair tá usando Ray Tracing em iluminação e até mesmo a física velho olha como que a Sony mente velho na cara de pau velho você já viu a física no primeiro jogo você acha que vai ser melhor no segundo jogo que é uma DLC praticamente aquele carinha lá de rock lá já botou lá já postou eu acompanho ele ele tá postando umas coisas legais ele postou que deu pra ver ele postou um eles copiaram até mesmo movimento quando tu joga o cabo assim pra engatar tá ligado é uma DLC velho é uma DLC velho igual igual mesmo movimentação do personagem uma DLC transformar em jogo meu que jogo ô sério meu meu joguinho ruim velho se não for a campanha eu não quero eu não quero jogar essa porra aqui não mano na moral você não consegue você aperta LT ele não mira tá ligado a mira é genérica pra caralho assim tá ligado o boneco é todo durão é bem cara é igual ao CS é igual ao CS é que é igual ao CS de repente até gosta né ah bizarro o jogo bem estranho olha o Diogo saiu também ah você tá esse esse jogo ah luta né ah boa 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 esse jogo aqui deve ser bom jogar no mouse e teclado cara porque o controle é bem estranho tá ligado bem estranho mesmo o crossfire ah não cara o boneco ele é todo durão assim cara a arma é toda estranha tá ligado na mira não dá pra tu aproximar a mira nada é igual ao CS mesmo o gráfico é bonito do jogo é bem feito tá bem isso é genérico mesmo é genérico mesmo agora e eu vi eu vi a campanha velho a campanha tá bonita pra cacete cara é porque é outro jogo né é tipo é tipo assim é que ali foi feito pela é tipo até que a campanha é separada né é ali foi feito pela Remedy então mas eles vão liberar quando pra gente do Game Pass pô é isso que eu tô eu tô não segundo os cara lá do suporte que eles postaram já era pra ter liberado não liberaram porque eles tão falando a desculpinha de que foi um erro ah deu um erro lá o código do jogo não sei o que é papinho furado porque eles querem que a galera compre mesmo ó filha mãe ó bateu nas costas do Mané mano Aí não dá, né? Olha lá. Ó, que maluco atirando até na parede. Tem que nem eu já. Eu tô meio com sono hoje, velho. Eu tava fazendo isso aqui. Agora, pô. Só que agora eu quero chegar nos 1000. Tá 1054, cara. Agora eu não vou desistir, não, né? Deixar pra amanhã, não. Sabe qual é a sensação que eu tenho com esse jogo? Quando tu joga há 10 anos no PC. Jogo de tiro, assim, em FPS. E aí, de repente, tu vai pro console. E tu joga no controle. É muito estranho, velho. A sensação é muito estranho. Ô, seu vagabuos. Tá louco, mano? Cara, eu vou procurar de... Ó, louco! Porra, tirei em tudo, menos no cara. Deixa eu ver quem tá online aqui. Sábado... Depois que acabou a pandemia, a galerinha não tá mais ficando tão online, né? Nossa, não consegui acertar um tiro nos malucos, velho. A mira é uma merda. Deixa eu ver opções aqui. É, sensibilidade de... Isso aqui tá horrível, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vi os caras falando 30. Quer passar um rage aqui? Hein? O Diogo e o Diego querem passar um rage no Gears? Não, eu não tô nem com os Gears 5 instalados. Eu instalei o 4, porque eu tava querendo ver umas paradas no FPS. Um Bruce lá. Ah, é o... Ele vai entrar aí pra jogar com você. O Passfire. Opa, melhorou um pouquinho, velho. Baixei a sensibilidade da mira, melhorou, deu uma melhoradinha. Matei. Oh, louco, velho. Matei uma pessoa. Que orgulho. Oh, conquistinha. Conquistinha, matei uma pessoa. Essa piada. Ah, deu conquista? Deu, matei um cara. Apareceu que eu consegui. Ah, filha da mãe. Também não vi de muito tempo, não. Vamos, Gears. Quero jogar, Gears. Me dê jogo, Gears. Ainda é uma da manhã. Deve estar cheio de gente aí. Oi, eu não vi mais nada, porque eu abandonei aqueles bichos de uma vez, você ligado? Aquele testa lá, aqueles bichos. Não, eu... Antes eu... Eu tô enganando. Antes a galera postava os tweets dele lá, eu rachava lá, tipo, postava também. Mas não vi mais nada, cara. O que esses caras estão inventando, velho? Porque o outro... Porque tem um cara do Facebook. Ele comprou se ele sess, né? Ele comprou se ele sess o outro lá. O testa. O testa comprou se ele sess. Isso aí eu fiquei... E eu vi que... É, daí o que acontece? Ele fica pegando o que ele faz? Tipo o Duff. Só que tipo o Duff, mano... Não caça defeito. E o testa fica caçando. Não caça. E outra, ele tem o Play 5. Enquanto o outro tem o Series S, que é o console de entrada. Até como tu queres zoar gráfico no Series S, mano. Vai comprar um Series S, velho. E outra, que nem eu comentei com os caras que me andou lá a print dele lá zoando a árvore. Tipo, ele teve que ficar caçando. Porque não tem textura zoada no Halo, velho. Não, eu postei hoje ali. Qualquer lugar que você vai no Halo tem textura lá em cima, velho. Tu aproxima a plantinha, velho. A plantinha tem a folhinha da planta detalhadíssima, cara. Cada... Agora, o jogo no PlayStation não. Você parou de jogar ali, você já nota uma coisa mal feita, entendeu? É olho nu mesmo o negócio. Aí... É, tô começando a me acostumar agora. Baixei sensibilidade pra 30, porque tava demais. Tipo... Por exemplo... Ele não faz isso online, né? Porque enquanto ele tá jogando lá, ele não consegue achar os defeitos. Agora o Dof lá tava lá... Em live, o Dof parava e já tinha defeito na cara explícito. E o jogo que foi considerado o mais bonito, né? De 2021, né? Acessão de pano do caralho pra aquele videogame de bosta. Ah, então. Me mandaram prints, porque os caras me mandavam prints de gameplay deles postando, né? No PS5, né? Me mandaram do Uncharted desse remaster. É uma bosta. O bagulho... Sabe aquele negócio de sombra? Me mandaram uma sombra pra cada canto. Eu não postei, velho. Perdi a graça já pra postar essas coisas. Mas eu tô com vontade. Talvez até segunda-feira eu poste. Que é muito capado, velho. E o bagulho é tipo considerado um remaster, né? É, ele é pra ser um remaster, mas só que... Sei lá. É o mesmo jogo, velho. Oh, agora desculpa. O modo qualidade... O modo qualidade do jogo daquele. Sem Ray Tracing, nada. Tipo, ele estava zoando o Hellblade quando saiu as melhorias pra nova geração, porque o Series X tava rodando com Ray Tracing a 30 FPS. Só que, mano, tem Ray Tracing, tá ligado? Sim. E de graça, né? Você não precisa pagar. E de graça. Exatamente. E tipo, o Uncharted não tem, velho. Como é que ele não aguentou rodar 60, essa porra, cara? É um jogo com gráfico tratado pra caramba. Ali é explorando a burrice do povo mesmo. Ou pra ficar enchendo Blund, né? De PS5. Bundle. De PS5 também. É. Mais um, né? É. Aí depois se gaba, né? 20 milhões de cópias vendidas. Se fizesse igual a Nintendo que realmente cobra o jogo que vem no bundle, aí eu acreditava. A Nintendo cobra? Cobra. Lembra o Wii Sports que fez 86 milhões de cópias vendidas? mas a Nintendo cobrava o jogo. Era mais 50 dólares. Tipo, você comprava o Wii sem ele era 50 dólares mais barato. Mas a galera pegava com ele porque era um jogo que tinha 8 jogos lá pra usar os controles de movimento, entendeu? Se fosse igual a Nintendo eu acreditava. Agora do jeito que a Sony vende ali é muita sacanagem, não cobra o jogo. Cobra só o videogame e às vezes até abaixo do custo do videogame ainda. É, se eu fosse pegar o Switch eu ia pegar o Zelda e o Mario, cara. O Mario Odyssey, tá ligado? É dois joguinhos que ia pegar que eu tava com vontade de jogar. O Zelda é mais de 100 horas. O Mario é aquele jogo de campanha, né? Só que tem muito replay. É, mas é o Zelda mesmo. Mas o Mario tem muito replay, velho. Muito replay. É muito gostoso jogar. Dá pra você jogar co-op. Aí eu queria jogar aquele Mario 3D Land também, 3D World, tá ligado? De joguinho bom pra caramba. Porque é da época do I, do IU, tá ligado? Aham. Esse, o Mario Watch, vocês têm co-op e você não precisa comprar outro controle. O controlinho se divide. Ah, pode crer, sei. Massa, velho. Dá pra tu virar ele aí, né? É. Ele se divide, você joga duas pessoas com um controlinho só. É, os Joy-Con tem, os dois tem iPad, né? Sim. cara, eu tô muito perto do top mil aqui, cara. Ah, eu queria que o Dio estivesse jogando comigo. Só que deu rage. Mas depois ele volta. amanhã, ele tá de volta. Ah. Não. Ah, eu fui pegar pra jogar hoje, velho. Pra ter uma noção, eu fui pegar pra jogar hoje. Todo dia, velho. É das duas da tarde. E até as duas e pouco da manhã trabalhando direto, direto, direto. Vamos ver se a semana dá uma folga na minha cabeça. Nossa, tem uma macabra aqui no jogo, velho. Porra, mas eu comecei a jogar já, eu nem morri, porra. É, o que eu falei. Eles meio que quiseram copiar a jogabilidade do... daquele Counter Strike lá. É bem parecido o jogo. É muito parecido com o Counter Strike a jogabilidade. Esse jogo já tinha no PC, né? Agora que tá chegando no Xbox, né? Já, já. Esse jogo aqui eu acho que já tem uns dois, três anos, né? Mais até, se eu não engano. Só a campanha que é inédita, né? Uhum. Ah, o Remedy é foda, mano. É muito sujeira isso aí. Mas a Sony vai comprar... Como é que é? A Sony vai comprar a Square. A Sony vai comprar a Take-Two. A Sony vai comprar a Sega. No final, comprou a Bung. Ninguém tava querendo a Bung, velho. Aí virou a melhor empresa do mundo. Nossa, a melhor empresa do mundo. Nem o Sonis queria a Bung, cara. O Sonis queria a Konami, queria a Sega. Nossa, filha do meu. Assim, a Sony comprou a empresa de um free-to-play. De um jogo só. De um jogo só free-to-play ainda. Acho que o maior investimento dela ali... É. É. Acho que o maior investimento da Sony ali foi pensando na promessa dos dez jogos que ela prometeu desenvolver dez jogos de loot. Porque ela não sabe fazer esse tipo de jogo, né? Então ela já comprou a empresa que faz. É. Ela precisa urgente ganhar dinheiro, né? A Sony tá desesperada já. A Sony tá desesperada pra ganhar dinheiro já. Tão quebrado faz tempo já. Fica da polícia. Desgravado. Nossa, velho. Esse mapa que é horrível pra jogar, velho. Ah, isso aqui é partida perdida não acerta. Não sei jogar nesse mapa aqui não. É, uma coisa que eu percebi no Series S é que eles tão aí abandonando o Ray Tracing já pro console, né? Ah, cara. Eu era não. Eu sou muito fã do Ray Tracing em tempo real, cara. Pra mim... Se você tem a possibilidade de fazer, tem que pôr, né? Mas é essa... É, no Series S eles tão tirando. Até agora eu não sei mais nem o jogo com o Ray Tracing. Lembrem-se, se tombarem, estarão acabados. Que é o exclusivo, né? Que é o... O Forged Risen 5 que é só o modo que instalar o 2x0. Mas tem um monte de jogo que saiu com o Ray Tracing e no Series S não. Parece que eles tão meio que foco com a canca do lado porque eles tão tendo que trabalhar muito mais pra eles vão parar para o time inside. E aí, de mesada. Eu imploro, lutem aduamente. Sejam mais espectros! A gente vai lançar uma versão padrão ali a 30 fps e pronto. Se quiser, assim, se não quiser... Então, mas é comecinho também, né? Às vezes é mais difícil. Depois que você vai pegando o jeito, vai... vai ser mais fácil. O futuro está em cima. Seja o dia de você. É o começo, né? Da tecnologia. Muito belo. Ah. Ei! Descabe a barulha! Hum! Hum! Nossa! Isso deve doer! Gears, sorriem perante a adversidade. Olha isso! Você persevera! Vocês superam! Aí não dá! Meio lento aqui no jogo. Vamos mostrar a eles como se faz! Desapurado! Nossa! Mano, o maluco deu um tiro com o Sniper com a roupa. Eu tô curioso pra ver agora que vai ficar a questão de Forza Motorsport, né? Se eles começarem a querer... Pois é... Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles! E no Series X eu tenho... É, no novo, né? Mas vai ser fechado, né? Não, mas mesmo assim, né? Vamos ver, né? Pô, se tiver, vai ser foda. Se tiver, eles estão falando que vai ser foda no Next Gen, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ser bem focadinho no console aqui. Parece que é pra parar pra sair tipo vazou uma lista ali de lançamentos ali de Contra Sports 8 ou de 8 ou de pouco ali. Tá na lista. 22 de 8. De uma lista da que vazou da NVIDIA, ó. Pô, se sair esse ano... Meu Deus, cara. Ah, mas eu não sei. É, agora que eu não ia me pegar, né? Forza Rage e depois... Isso. Não, tipo... Tem que dar uma resposta. O Gantelinho tá aí, tá ligado? E o outro Gantelinho... É, é, é pra gente, né? Aí... Mano, eu fosse... Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora! Uma Gantelinho mais... Fudida mesmo, velho. Fudida. Estalando o Gantelinho, coisa arada. Aqui, ó. Full Next Gen. Pensei, mano. Os caras ficam loucos da vida. E outra... As árvores vão ser... 3D agora, pô. Não vai ser... Não vai ser... Que nem era nos outros. As árvores... Eles nos colocaram em desvantagem. Mas ainda não fomos derrotados. Ixi... E o Gran Turismo com aquelas árvores de Atari. Ah, tu viu lá? Botaram umas prints lá que... Meu Deus, cara. Ah, a digital Sony nunca... Nunca vai ver isso aí, né? Só bem forte. Move out! Termina, Inferno! É... Que sensibilizado o bagulho de jogo. E outra... O jogo tá rodando a 60 FPS. Mas aí... Os reflexos do... Roda... Ele passa a 30... A 24 FPS. Derrotas geram derrotas. Eu imploro. Lutem arduamente. Sejam mais espertos. Tá bizarro, velho. Eu, se fosse eles, nem colocava, velho. O bagulho bizarro ficou... É o jogo de PS2, mano. Tá rodando a 60 FPS. Daqui a pouco tu vê o reflexo assim, ué. Mas tá travando esse reflexo? Tá passando a 24 FPS. É ridículo tu lá, velho. Formato... Formamento cinemático, velho. Pelo amor de Deus. É a sensação. Ops! Como é que eu posso pegar isso aqui, tio? Ah, tá. Nossa, eu tô dormindo. Ou eu achando que o cara tava do outro lado da terra. Vai dar de medo. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Eu vou fazer mil hoje. Tô focado. Ah, se eu deixar pra amanhã, eu já vou perder. Vamos bagunçar. Igual 30 a hoje. Vamos lá, parceiro. Ah lá, se o parceiro vem junto, eu matei esse exercício. Ele vem junto, ele mata. O treinamento serve até certo ponto. Mas a vontade de dominar assegura a vitória. Pato mochila. Mil graus. Vamos bagunça. Nossa. Eu matei, né? Caramba, que bosta. Tá aí, parceiro. Trouxemos uma geração inteira para este mundo, apenas para ser massacrado. Ah, deixa eu matar o que vocês fizeram. Pô, essa vacina era, velho. Sejam bem-vindos à live. Tem três caras assistindo, velho. Vendo eu sofrer aqui para chegar no top mil. É o Hitler, Mussolini e o Churchill, velho. O que é isso? Não, 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 não. O mil e quarenta e nove, é aos pouquinhos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eles estão cagando para nós, rapaz. Só para quem tem tipo titã já é complicado, já, porque daí ele já tem afiliado, já, né? Patrocínio, é. Falando nisso, eu tenho que falar com o titã lá, eu quero meus 20 dólares, velho. Minha parte da bolha. Ele já pegou 100 dólares, eu acho. Patei, desgraçado. Minha parte da bolha, ô, Diogo, se fosse você eu cobrava também, velho. Ó, a parte da bolha. Senão eu vou pôr nazismo lá na página do titã, ele vai ver só. É isso aí. Vou para derrubar a página dele. A galera, a galera sabe que é zoeira, pô. É o Diego, é o Diego. Olha que caralho. Matei. Matei. Puta que eu pari. Matei três malucos já. É o Diego que puxa. Oh, mano. Porra. Caramba. Para mim, o maior desafio não é jogar o jogo. O maior desafio é mirar nos caras. Matei. Jogar é só baixar e dar start, né? Ah, mano. Estava feliz demais. Ah, feliz demais. O Diego, você joga o C-Off-Tieves? Tá pensando, velho. Juntar a galera para o C-Off-Tieves. Fazer uma aliança. Tem que fazer... Ó. Eita. Trinta de conquistinha. Franco atirador novato. Trinta gira de conquistinha. Ô, eu já ganhei 50 e achei de conquistinha aqui já. Mas tem que ir até o fim, né, Diego? Sair no meio da aliança não vale. C-Off-Tieves. Ô, é louco, velho. Nós ficávamos jogando cinco horas de C-Off-Tieves, mano. C-Off-Tieves. É isso, rapido. O quê? Mil-G. Sério mesmo? Não é, eu vi, mano. Não, mas isso aí eu jogando, cracudão. Isso aí é rápido. Olha só, mano. Quase, quase. O cara roubou meu miújo lá. Pô, tinha dado de 50 tiro e o cara foi lá com dois e matou. Mó. Pai, pão, zarra, pai. Ó, quem está se acompanhando aí, esse gameplay não representa a minha classe. É que eu estou quase dormindo, eu só quero chegar no top mil. Sim. Uh, bicho, os caras, o cara matou nós três ali, mano. Me dá partida, Gears. Por que que hoje está demorando isso? Eu só estou apanhando para mirar, tá ligado? Começa a tirar, parece que bate um bagulho ali, o cara parece o Rambo. Olha isso, olha isso. Mano do céu, o que que é isso, velho? Opa, tu instala esse jogo, velho. Instala esse jogo para fazer uma live amanhã, velho. É muito divertido. O Rambo poderia dar um jogo bem massa, né, velho, agora com as tecnologias que a gente tem, né? Só para os caras estragaram tudo naquele do 360. Nossa, foi ridículo. Tem gente que jogou e diz que gostou, velho. Tem gente que jogou e gostou. É, que nunca pegou no contorno da vida, viu? Casual do casual. Pô, tipo, pensa um Far Cry 4 lá, que eu lembro, assim, que parece muito mais com o Rambo que o 5. Cara, um Far Cry 4 modelo usando o Rambo, tá ligado? Em vez do personagem lá. Ia ficar louco demais, velho. Mundo aberto, tá ligado, Diego? Uhum. Tipo um Rambo de mundo aberto numa região, assim, que ele tem que enfrentar lá o pessoal. Pau, pelas costas, filhote. Valeu por onde tu anda. Ah, fodeu. O cara já foi embora, já. Nossa, mano. O cara me matou. Aguentou o marasmo. É muita sofrência. Ah, mas hoje tá difícil achar a partida aqui, velho. Tem dia que é uma atrás da outra. Tem que o Dio poderia voltar, velho. Volta aí, Dio. Nossa, o cara... Ô, vocês viram. O cara veio por trás de mim pra me matar. Deu um monte de tiro em minhas costas e eu virei na materie. O que aconteceu, o que aconteceu, eu não sei, mano. Delay. Às vezes o cara tá... No Xbox One e você tá no... No Xbox One e você tá no... Né? 60 FPS. Delay menor. No... Nossa, que isso, que isso, que isso... Isso, que isso. Nossa, nossa... Tô jogando aquele mata-mata, tá ligado? É legal pra caramba. O Diogo saiu cumprindo aí pra entrar, velho. Não dá pra você chamar ele pra entrar no mata-mata? Não dá pra chamar, não sei, eu tô meio noobs. Peraí. Ah, tô voltando. Acabou a partida agora. Tô voltando lá pro Medula. Vou jogar duas partidinhas e dormir, que amanhã de manhã eu tenho que viajar. Duas horas já. Putz. Ih, cara, eu tô meio de sono, mas não quer desligar, velho. 1049. Nunca cheguei tão perto assim, velho. Dos mil. Falta muito pouco, falta muito pouco. Só que agora eu não acho partida. Tem que cancelar aí de novo. Como é que chama aqui? Deixa eu ver. Aqui, a lista de amigos. Cadê? Parece que quando a gente fica ansioso por uma coisa, daí que não acontece, né? Agora eu não tô achando partida. É um negócio que acha partida direto. Acabou o quê? Acabou o quê? E... Esse foi o último da noite? Ah, tá. Ó, eu te adicionei ali. Eu nem tinha te adicionado ainda. Há tanto tempo aí no grupo, eu pensei... É, esse tempo tá adicionado. Eu fiz ver agora, não tava na lista. Você aparece aqui. Aqui, agora aparece. As estrelinhas, né? É o Diego é estrelinha mesmo. Eu sempre falei que o Diego é estrelinha. Hã? Tô zoando. Tô zoando, mas é verdade. Aí, eu entro no grupo. Bara. Ai, caralho. É a clássica ou a moderna? Não sei como é que é aqui. Eu acho que é clássica. É, lá no cargueiro, lá. Eu achei legal essa do cargueiro aqui. Fica todo mundo ali no meio dos containers ali, rapaz. Trocando tiro, é louco pra caramba. Aham. Ó, do jeito que vocês estão falando aí, a galera tá jogando, pô. A galera pegou o jogo mesmo pra jogar. Não, o jogo é bom. Só que assim, Pato. É, tipo... Ele é... É que ele é da velha guarda, tá ligado? É um jogo que é feito, tipo, nos mods do CS. Então, a galera de hoje, do COD, do CODzinho Warzone, não vai conseguir jogar direito esse jogo. Vai demorar pra acostumar. É o que aconteceu comigo. Eu jogava CS, mas jogava CS do PC, entendeu? É tipo Doom, né? O Doom também é das antigas. O cara vai jogar, o cara pega um FPS moderno e vai pro Doom. É mais durão. O personagem ali, o jeito que ele movimenta a câmera, é mais duro. Tipo, é reto, tá ligado? Não tem aquela mobilidade toda. É assim, é mais durão. É igual o CS. É muito parecido com o CS. Não dá pra aproximar a mira. Só atira de, tipo, tá ligado? Sem mirar. Igual o Doom também. Se você aproxima a mira, muda o modo da arma, em vez de dar o zoom. É. Ah, algumas tem zoom, né? Mas eu acho que é outro botão, não é o... Não é o botão LT. Mas não é toda a arma, não. Antigamente os jogos parece que não tinha mira, porque o próprio Hale também não tinha mira. O 007 deu uma incorporada. O 64. Tem uma... Escolha bem seus tiros. Usou mais o 33. Cada um deles pode ser seu último. Beleza, vamos! O 34. O 34. Nossa! Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espertos. Aí, vem de cara, vem. Como assim, tipo, o que tá bugado? Nossa! Nossa, matei um... O treinamento serve até certo ponto, mas a vontade de dominar assegura a vitória. Nossa... Nossa! Nossa! Putz! Eu mandei outra! Que coisa que eu tenho que fazer! 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 É! Não está pegada! Que coisa que eu tenho que fazer! Olha o meu amigo que eu tenho que fazer! Nossa! Nossa! Vamos repá-lo aqui na nave! O inimigo avistado! Não pode chegar e simplesmente sair com a ouvida atirada! O inimigo tomba aos seus pés! Que essa seja a lição de que precisam! Tô vendo aí que é massa! Vocês estão se divertindo! Matei! Não! 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 Que maluco! Excelente trabalho, Gears! Mas ainda tem muito mais a ser feito! Em frente! Deixar! Boa! Continuei assim! Olha o cara, olha o cara, ai ai ai, ai, ahhh, maiae, começar a invadir aqui, ai, foda-se no meu Deus. Meu deus, é, pela ação essas bombinhas ai. Eu tava jogando o garoto cacá, velho. Tudo limpo, Gears. Prossigam. Oh! Oh, como é que abre as outras armas ali? Opa, de level. Nossa, que brilha. Deve ter quebrado a sequência. Vamos tentar. Oh! Eita! Pessoa! Pessoa! Achei que ia dar tempo para ligar, caralho. Pessoa! Pessoa! Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO luta. Eu estou ca... Desgraçado, avistado. Matei um aluguel na granada, velho. Nossa, pega! Nossa! Não é o melhor que você paga aqui Não é o melhor que você paga aqui Ele está o Adam Ele está a Deus Ele está a matar Ele está a matar literalmente falando Muito sorte Ainda consegui levantar Olha lá Parceiro é bom Parceiro vai ser o melhor da equipe Ah, cara, eu esqueço que o lugarzinho ficou pra ficar ali, tá ligado? Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Agora a gente mames. Mama não. Agora a gente vai ficar pra mamar. Não, não, não. Vamos ver quem tem mais que gostar. Quer uma sugestão? Seja mais rápido. Olha o maluco lá em cima. Tá vendo lá que tem um cara lá em cima do cantinho, desgraçado. Que os líderes supremos lhes abençoem, Gears. A vitória nos traz esperança. Não sei como é que eu vou mamar. Ganhei, eu falei rápido. Olha lá o maluco lá. Lá em cima, ó. Uau, morreu. Descobri o esconderijozinho. O cara fica escondido lá, mano. Coisa ridícula isso. Essa geração que é pra guerra escondida? Estourar uma terceira guerra mundial. A gente tá escondido. Escondido. Esquadrão. Tô pera. O chamado cheira parede. É louco? 1034, velho. Pô, na cabeça ainda. Nossa, velho. Que que é isso? Tava literalmente... Onde é isso aqui? Ai, vou na faca agora. Ah, vou na faca. É que o Gil tá online, velho? Vai chamar ele de volta, velho. Tá muito perto do mil, velho. olha isso ah mano eu matei o cara na faca não deu o kill deixa ver se ele tá no Twitter nossa deixa ver se ele tá no Twitter deixa a mensagem deixa a mensagem nossa velho o aquele filme do Uncharted parece que o negócio é feio hein é parece que é bem ruimzinho é é é é clichêzão deve ser clichê pra cacete não falar dinheiro dinheirinho jogado fora da Sony eu dou risada é lavadinha de dinheiro vou mandar uma mensagem aqui pra ele ô Gil, sou viado tô quase no mil, acorda aí tô quase mamando não tô louco foi um erro foi um erro que é o sono nossa perdeu por perdeu por doze caralho velho vou jogar mais uma pra dormir é é fora mata-mata assim é é pequenininho é eu acho que eu até baixei ele cara, daí eu vi que não tinha campanha desinstalei é mas a campanha vai entrar deixa ele instalado lá pô legal pra caramba meu filme é muito frenético não não cara tipo, multiplayer é massa velho tipo, depois que você vicia tem ranking esse negócio? deve ter ranking né? tem, tem ranking depois que vicia já vai dar uma conquistinha abata 50 jogadores em partidas multiplayer é já vou ganhar mais uma de 60G que caralho que burro de 60G ó joga em 10 partidos valor é rápido fazer 1000G aí vencer a partida conta como jogar 2 partidas ó abata 100 jogadores em partidas multiplayer rapidinho mas o que é fácil na metade 120G nossa velho fazer 1000G rapidinho isso aqui é rápido meu cara muito de boa abata 50 jogadores com disparo na cabeça disparo na cabeça disparo na cabeça ó que que da hora velho abata 100 jogadores com disparo na cabeça vambora agora rapidinho rapidinho ah eu botei na eu botei nesse laboratório ver se é legal não joguei ainda botei eu não conquisto 60G caçem-nos também 120 eu nunca vi ah no instagram eu sempre iria a gente não 60G é é é bem de pouco o 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 Os Gears aqui que eu to jogando é uma droga, velho, jogar nela. Vamos fazer essa Viúva Negra ali. Vamos ver. Ah, essa é a maior jogada. Eu não sei jogar nessa tela aqui, não. Essa daí... Vocês estão se lembrados. Essa Viúva Negra aí quase que é a mesma parecida do lado dos gustos. Esquece. Esquece. Ele parece... Será que é o parceiro? Porra, eu vim aqui. Um revésio pequeno. A CGO não segura. Nem se quebra. Dá uma raiva, velho. Tá na cara que é pra cercar o cara. Não precisa ter comunicação, tá ligado? Nossa, tá bugado aqui, velho. Olha isso. Vamos mostrar o placar pra esses caras. Humano. Você tá bloqueando meus tiros. Vem dança. Não tem um porro nenhuma, não, porra. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Tá no zero não, né, parceiro? Vamos fazer um pontinho aí pra dar ranking. Vamos fazer um pontinho aí. Vamos fazer um pontinho. Depois tu acerta a manha da mira, cara, vai embora. Nossa, que bug, velho. Ah, esse ali tá bom, baranha, tá bom. Veio de esperar a luz. Vai perder novo, senhor. Vai, vai, vai. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Eu já sou meio lento, o cara é mais lento que eu, o cara que tá comigo. Que que deu? Alguma... Valorizar mais agora. O inimigo! O que destrói? Olha os Class Mapers lá, cara. E não volte mais. Tudo limpo, Gears. Prossigam. Tá vendo, parceiro? É só focar. Tô indo lá. Ah, ferrou. Puta merda. Aí é foda, né? Calma aí, parceiro. Não saiu, velho. É difícil, né? De acertar. Não até nunca mais. Gears sorriem perante a adversidade. Vocês perseveram. Como é que é a questão do ranking aí? É mais conquista. Tem 60G. É um cracudão. Cracudão. Eu não sei como é que está com essa direção do ranking. Mas, eu sei que tem um ranking aqui. Eu não sei como é que está com essa direção do ranking. Eu não sei como é que está com essa direção do ranking. Eu acabei de tirar. Meu parceiro, eu achei que era noobão igual eu, mas acho que está bem fino aqui, velho. Bora. Estou gostando de ver. Espera aí, parceiro. Ah, pode não ter comunicação, velho. Ah, esses caras saem muito mais rápido. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Não, já vou ganhar mais uma. Bata 10 jogadores que me disparam na cabeça. Bem, isso não deve demorar. Jamais. Bom contato. Caralho, aqui, dois braços, filha. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO luta. Buarmos. Nossa, o maluco está indo aqui, olha, no ponto B. Tem, isso não deve demorar. Fica abaixadinho. Um a menos para poluíram. Onde está parceiro? Ah, velho. Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles. Meu parceiro estava com ele na frente e de costas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso não deve demorar. Tô vendo o inimigo. É hora de botar pra quebrar. Não, não, não. O meu prazer. Ver de demas. Já viu bastante. Pathéticos? Todos vocês. O que é isso? Ganhamos, ganhamos, não, perdemos, perdemos. É o melhor jogador, mas o melhor jogador do perdedor. Ae, boa. Nossa, 1020 velho, estão me deixando sonhar. É hoje que eu vou printar, depois vou tirar férias do Gears. Vou voltar a jogar joguinho de campanha de novo. Printar joguinho. Aquele... O... Aquele... Assassin's Creed Odyssey. Tem joguinho gostoso, né? Jogar? Melhor ainda? Porque o Origins, eu achei ele até mais bonito que o Odyssey Só que o Odyssey ele é gostosinho de jogar, velho Eu achei mais gostoso de jogar que o Origins Plantei a bomba Plantei a bomba Só defender, só segurar A única coisa que eu achei meio zoadinha é aquela defesa Ah, mano, como que eu morri? A defesa você tem que apertar dois botões, né, pra dar defesa Ó, maluco, tem uma Thompson ali, que da hora Ô, Diego, você que quase miletou, miletou o Odyssey Quem? Eu? É Pra dar defesa é só apertando os dois juntos mesmo? Não tem outro botão de defesa, não? No Odyssey, não Tem que ser os dois juntos É, tu faz aquele parry, né? Só ele pra defender Só No Origins, não No Origins, tu segura É igual no Valhalla, né? É, dá o escudo Segura o escudo no Origins O Origins, assim, é mais louco, cara Na questão do combate ali O que eu gostei não foi nem questão de combate Eu achei o jogo Sei lá A forma que o jogo foi feito Eu achei legal, velho Qual? O Odyssey Ah, sim Tinha vontade de jogar, tá ligado? Saber o que vai acontecer Só que ele tem umas partes muito bonitas também Só que ele é muito maior, né? Também, né, cara Tem isso também O Odyssey Mas o Origins é gigante, cara Eu zerei ele acho que mais de 100 horas, cara Brincando Ah, eu já morri, cara Eu tava ali defendendo junto com o cara ali Em horas pra zerar, né? Não pra você fazer os 1000G, né? 1000G foi muito mais Eu fiz 1000G com Acho que mais de 100 e poucas horas no Origins O Valhalla foi Eu demorei mais Demorei 300 horas quase 280 e poucas Um dia eu termino esses jogos Daqui uns 20 anos Aham O Valhalla O Valhalla é ótimo Vou pegar uma promoçãozinha Eu vou comprar ele Porra Você vê a Ubisoft, né, cara Ela vai mudando Só utiliza o nome assim Squid Mas ela vai mudando Jogo a jogo E mesmo assim Pô, mano Cadê o maluco? O cara passou Deu um elogio, cara Só detona Só detona Isso, meu Ah Porra, aí é foda A Ubisoft, cara É a que mais arrisca Pode falar o que quiser A Ubisoft É a que mais arrisca Em IPs novas É a que mais E só leva porrada, né? É, só Isso que eu fiquei, cara Eu não entendo Por que a galera bate tanto Não, pessoal Nossa, é só o jogo Pica, velho Só o jogo Pica História Gráfico Multiplayer Olha isso O Gil Da onde que eu morri, cara? Jogando comigo Batendo papo Jogando com o Randão Na net Calado e focado Afe da puta Desculpa Falta o profissionalismo O Gil O Gil Tá no chat Aqui O viado É, foi, ué É Foi, foi Tipo Ele quis dizer o seguinte Comigo tem que jogar sério Senão sai mesmo Tá ligado? Ah, foi mal aí Entra aí, seu viado Faz mil Entra no mil Não é que mil comigo Ô Gil Vou te apresentar Um amigo meu, velho Que trabalha comigo lá Bicho, não é muito de falar não O apelido dele é mudinho, velho É mudinho Só que vai Ô Gil Se você entrar aí Eu mando um tiktok Pra você lá Especial Ô, louco Ô, tem um cara Que é mudinho lá na empresa Vou apresentar pro Gil Aí, pra jogar com o cara Ô Gil Entra aí, Gil Caralho Eu vou até dar um Só que quando ele Quando ele ficar puto Ele vai dar uns berros Meio louco Tá ligado? Normal Responde sim Aí que eu cancela A busca aqui, Gil Caralho Acho que ele foi dormir já Acho que ele era O terceiro elemento Que foi embora Eu não leio o chat Caralho Eu vou responder ele Aqui na Twitch Orra, meu Xuxu Nemo O nome do Adam O que é xuxu Nemo Nossa, velho Eu coloquei Viade Viade Nossa A tua mensagem Está sendo Verificado Com o moderador Eu nem tenho moderador No meu canal Como assim, velho Caralho Eu vou dormir Que amanhã Vou acordar Se eu viajar Mas amanhã Eu joguei mais O Diego Massa pra caramba É legalzinho o jogo Não, é Beleza É que é Até refinar agora Demora uns meses Mas é legalzinho Ele é frenético, né Ele é bem frenético É bem CS, velho É bem CS Isso, isso Falou aí, Pato Falou aí pra vocês Falou, falou, Diego Você vai ficar ainda, Diego? Você vai ficar aí? Oh Boa Boa Quem sabe Você vai estar aqui Quando eu chegar no meu, velho Vai ser um Vai ser histórico Eu chegar no meu aqui, velho O printador Chegar entre os mil do Gears, velho Printador É isso aí, galera Eu tô quase dormindo Porque hoje eu não dormi direito De ontem pra hoje A gente foi dormir 5 horas, né 6 horas da manhã Jogando Printando Primeiro round Ah, mas já acabou o estudo, velho Acabou o estudo já Porra Tem que partir pra porrada Os caras que apostam que ficam de cara com isso aí Quando os caras ficam segurando a luta Eu vou te ver Não Ah tá Eu vou te ver E aí Eu vou te ver O que é isso? 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 Vamos fazer Tem que tirar algo do jogo pra jogar Nem? Tá bugado então Se você... Iniciar o console uma vez por semana pra ver qualquer Tá bugado velho Pela vanguarda sangrenta Pela vanguarda Pela vanguarda Pela vanguarda Daí você acaba morrendo Você vai lá, minam o cara com 100% de dano Mas não tem ninguém pra todo tipo Nossa, esse aqui vai ser mais zero eu acho Moral Feio o negócio aqui Esse parceiro aqui não deu liga não Esse parceiro aqui não deu liga não Programado pra conquistar assaltos Programado pra conquistar assaltos O que você tá falando tá muito estudo e pouca luta né O que você tá falando tá muito estudo e pouca luta né E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, eu tinha achado partida e a gente serve um erro desconhecido. Hoje tá difícil. Segunda vez que acontece esse erro hoje. Nunca tinha visto a primeira vez. Depois que eu chegar no top mil, eu vou ajudar o deal chegando no top mil. O deal e o brisado. Não, mas isso aqui são só dois. Não, isso aqui são dois, esse modo. É que são modos individuais. Aquele que a gente jogou era de quatro, né? Pessoas. Esse aqui é um modo de duas pessoas. Uma equipe, somente duas pessoas. Por isso que tem que conversar bastante. Por isso que o deal ficou com o rage. Que eu tava meio, não tava conversando, tá ligado? Daí a gente tava morrendo muito e ele preferiu sair. Aham. Sim, sim. Sim, sim. Depois ele volta. Depois eu ajudo ele a entrar na casa dos mil também. Ele tá mil e novecentos, eu acho. O brisado tá dois e pouco. Todo mundo chega na bolha. Três caras da bolha entre os mil, imaginou? Nesse modo aqui, né? Um versus dois. O brisado queimou o controle dele. O brisado queimou o controle dele. Parece que não tá nem ligando. Então, cara. Tipo assim, não funcionar o controle, eu acho que é queimado, né? Queimou alguma coisa, né? Quarto round. Quarto round. Quarto round. Quarto round. Quarto round. Quarto round. Tchau. Tchau. Calado ainda perguntou. Calado? Ah, velho. Vou ver então. Que passa rápido essa fase aí. Tem cuidado. Sejam brutais. Fica no chão. Ah, caralho. Os reflexos já não estão mais os mesmos. Não vou desistir. Eu só dou um se eu chegar nos meus. Mesmo se eu tiver com reflexo ruim. Ah, parceiro. Vai na frente ou você já era. Multidireito da próxima vez. Multidireito da próxima vez. Eu sei que vocês têm. Eu tenho uma coisa. Levar pro chão. Ganhar uns pontinhos. Mas tem falta. Carofilas. Seus incompetentes patéticos. Alcançou o jogo. Se não conseguem derrotar um grupinho de humanos. Como conseguirão conquistar um planeta? Não posso esperar. Não posso esperar para esmagar cabeça. Não posso esperar para esmagar cabeça. Você permitiria que esses humanos, petulantes e gananciosos, vêm vir de casa em nosso mundo? Estratégia aqui... Por que o meu parceirinho, ele não sacou qualquer outro jogo? Aleatório, é... Ainda bem que na sorte, as vezes você pega um cara de... Fica no chão! Esse aqui não entrou no meu jogo, que é... O meu jogo é o quê? É... Fazer um tiro cruzado... Primeiro em um cara, pra depois der para o outro, entendeu? Porque não tem comunicação, então tem que ter feeling. Se fizermos nosso trabalho, isso é que tá no fato. Sim. Vejem que temam até suas sombras. Vejem que se favorem. Lembrem-se pelo que estamos lutando. Tchauzinho! Boa, parceiro. Agora ele resolveu jogar. Eles ouviram. Chega de perder tempo. Façam eles ouvirem. Então, cara... Os caras fazem a posse de cara. Lute direito da próxima vez. Eles querem ver sangue logo, né? O mais rápido possível. Cada vitória é um degrau a menos com uma dominação total e absoluta. Você permitiria que esses humanos, petulantes e gananciosos... Vem vir de casa em nosso mundo? Entende? Se fizermos nosso trabalho, isso aqui tá no fato. Chegou sua hora! Ah, parceiro. O cara tava de bosta pra não ser se deixando matar. Estou junto com isso e enojado. Seus malditos fracotes, eu os desprezo. Ah, vou ter ganhado mais um round. O cara tava de costas, velho. 1.115, velho. 1.015. 1.015, né? 1.015, velho. 1.015, velho. Ai, ai. Perdendo, mas... É, eu tô perdendo, mas a gente ganhando alguns roundzinhos dá... Dá ponto no ranking, né? Só que dá bem pouco. Melhor... Por exemplo, se... Se eu... É... Se eu ganhar uma partida agora, eu acho que eu desço dos mil. Que é 1.015. Eu acho que uma partida eu ganho umas 10, 15 posições, cara. Torcer pra pegar um carinha mais... Corporativo. Porque esse aqui era muito individual. É, esse aqui era muito individual. Так, só á lheourou se bütün. É... 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, do dia que você tá narrando a luta, tá uma luta que tá bem chata, né? E era o evento principal, ixi, velho, os caras vão ficar bolados com isso aí Nossa, isso aí vai aparecer amanhã, certeza, todo mundo reclamando Crítico, é, e crítico, né, tipo, uma luta morna, sem emoção Agora eu tenho que ver a pontuação Ah, o cara que derrubou mais vai ganhar Que ele derrubou mais, né? Ah, o cara que derrubou mais, né? Ah, agora eu vou ganhar, hein? Vai vir um parceirinho bom agora, hein? Vai me levar na mochila Exposite, o cara é Milton Todo mundo em Gears, 5 Na Gnasher, 2x2 Mas é mochila Tô nem, tô nem me fudendo Vai fazer igual então, caralho Quando sai a pontuação aí, você fala aí que enganou Sirva e obedeça, jamais falo Já chega Ai, caralho É foda Você tem que iria que esses humanos, petulantes e gananciosos, vem vindicassem nosso mundo? Merda Merda Uma rainha Eles cairão aos nossos pés Caralho, tipo, azar pegando parceiro Perdido mais do que eu Esse mapa que eu vi Cadê o Diogo, velho? Foi mijar? Vai Ai Sirva a sua rainha Inaceitável Terrence Sirva pelo que estamos lutando Terrence Sei que vocês têm 2 dificuldades Mas me falta a paciência para ouvi-las Se os incompetentes patréticos Não, tá aí, pô Me informa no final da luta, hein, viado Transformem eles em foco Contato com o inimigo Não é um round pelo menos aí, percê-los Um a menos para poluir Seu progresso me satisfaz Sim, realmente Ô Diogo, tá muda aqui, velho Não sai só nenhum Transformem eles em foco Ah, caralho Ah, caralho Tô imprevisível Algo eliminado Eu não criei vocês pra perder Não sacrifiquei minha vida De algum momento nós percebemos agora Volta, Diú Me perdoa Não faça nada além do que lhe foi ordenado Me tragam uma arma que funcione Ali Ali Me perdoa Ah Tô vendo um Toma, palhaço Eles ouviram Chega de perder o tempo Façam Eles Ouvir O que que deu a luta aí de ouro Não quero saber, velho Inimigo, Maca Você tá fora Pro campeão Pro campeão, né É as quedas, cara As quedas tem muito Livere sua fúria É talento Livere sua fúria É talento Ataquem o meu alvo Eu só vou falar uma coisa pra você Você é muito presunçoso Ainda mais valendo o título Serva a sua rainha Cidade de Lima Inimigo avistado Ah, véi, me deu um lag aqui agora Então, mil e quinze, só que, tipo, tô perdendo de novo Só que, perdendo, ganhando round, talvez vá pra mil e dez, mais ou menos Não vai ser nessa aqui ainda São duas pessoas contra duas Quem, quem, quem ganhar sete rounds, leva E agora os caras ganharam, sete a três Eu acho que eu fiz uns três mil pontos Aí vai somar junto com a minha somatória de pontos desde o início da temporada E essa somatória que define o ranking Então, se um cara que tá à frente de mim, por exemplo Dois mil pontos, eu faço três mil, eu passo ele, entendeu? Eu fiz seis mil pontos nessa partida mesmo, perdendo Vamos ver Olha lá, mil Eu vou printar Porque mil já é mil, né? Não sei se é nove, 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 né? Mil já é mil, né? Nossa, eu tô ganhando Sim Ah, mas o... Cara, eu acho que eu vou ganhar algumas coisas aqui Não pode ser Tá, tipo, brilhando agora aqui, ó Deixa eu ver o que que é Continuar jogando Acho que tem que baixar o mil Não é só mil Eu vou printar assim, velho Mas eu vou dar uma baixadinha É, vou dar uma baixadinha Ficou verdinho, cara Não, mas eu acho que já era Quando você desce, já fica verdinho, é normal É que eu tô eufórico Caralho Caralho, tô feliz pra caralho, velho Pô, só em três finais de semana jogando Cheguei em mil Só que tendo sorte de pegar uns parceiros bons, né? É Olha lá, ficou amarelinho, ó Ficou diferente, cara Nossa, que massa, velho Eu sou amarelinho agora no 2x2, velho Fica amarelinho onde marca mil, tá ligado? Antes era branco Olha, mil redondo Mil redondo é mais bonito ainda, velho Boa Oh, é outro jogo que eu tenho que baixar pra jogar com vocês, velho Gosto de Fifa Você gosta de jogar o co-op dele? Nas temporadas? É Tipo, dois contra dois Calma, o Titan não aceita jogar co-op? Então, porque eu gosto de jogar o co-op do temporadas Tipo, dois entradas em temporadas lá, tá? Entendeu? Tipo, a gente enfrenta dois caras de outro lugar Eu acho legal Eu tô pensando, eu vou baixar o 2021 2021, já tem no Game Pass, né? Acho que eu vou baixar Nossa, cara, eu tô muito feliz, velho Mil, velho Eu sou mil do Gears no mundo inteiro, velho Nessa temporada Tô muito feliz, velho Na moral É, não tem esse negócio Ah, o cara não joga nada Porque não tem número do Game Score, não É só o cara querer jogar, pô Tem mil na temporada E ainda dá pra baixar Porque é metade da temporada ainda Tá faltando cinco semanas, velho Qual mais? É, dá pra baixar Eu vou ajudar o Eu vou ajudar o Dio Vou ajudar o O Brisado, se eles quiserem, né? Daí imagina Colocar três entre os mil Quatro É, se você quiser também Só que você vai começar lá em cima Não pode desanimar Começa lá em cima Aí você vai descendo aos pouquinhos, entendeu? Não pode desanimar Que começa um número bem alto Acho que começa a 40 mil Eles tentarão acabar com vocês Não terminam Você foi derrubado Vem que eu Eu já tô meio Cansado Reflexo já não tem mais Tô chegando no meu Meio cambaneando Entendi E o jogo agora Você tá mandando os cobra Só tem cobra agora Ainda bem que eu printei o mil Eu acho que eu já vou sair Eu já vou sair do mil Pra frente Em vez de pra trás Ai, caralho Nossa, o moleque tá atirando muito rápido Tá lá, o cara lá atrás Tá dando errado Nessa estratégia O que aconteceu aí? Que porra é essa? Que porra é essa? Tô sacando mensagem Saquei a mensagem do parceiro ali É tipo E siga aqui Você será feliz Beleza Bora então Vamo lá, parceiro Vamo lá, dois juntos Céu, cara Tem mais de onde veio isso Inimigo avistado Você só me é de logo assim Rápido, véi Mas me falta a paciência Para ouvi-las Seus incompetentes patéticos Mudar de estratégia Nossa, essa mulher aí tá com o dedo enfiado no gatilho Isso aí é louco Se não conseguem pilotar um grupinho de humanos Como conseguirão conquistar um planeta? Chuta eles de volta na parte Olhos no alto Peguei eles Ah, essa foi boa Parece que tá atirando uns 10 segundos antes de mim Tá ligado? Eu aperto o botão e não sai nada Quando eu aperto o botão já tô explodindo Caralho Desigualdade total Você tá controlando o time inteiro ou você é só um jogador? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, eu não sou um loucos Ei, eu não sou um loucos Nossa, essa aqui foi uma vergonha 7x1 Uma piada do antigo cruel Uma piada do antigo cruel Foi, aqui foi feio O cara que tava com a manhãzinha aqui arrebentou Fiz 800 pontos só nessa Tô achando que o mil já era Eu só vou voltar lá pro mil e vinte de novo Ah não, desceu ainda Ganhou muito Ah, agora que eu tô ganhando os prêmios Ah, assim Ganhei os prêmios de ranking mil 998 Eu vou sair pra me realistar Pô, esse modo aí Você tá jogando contra a máquina Ou contra o outro cara? Mas daí que é complicado Que os caras às vezes estão com 5, 6 caras na equipe Entendeu? E você só, sozinho Então Aí é foda Eu vou baixar esse jogo E a gente vai jogar co-op temporada Nós dois Subir no ranking da temporada Pop temporada 2 contra 2 Tá ligado? A gente vai subir na temporada No ranking Eu vou baixar essa porra Caralho Gosto de FIFA Só que contra o Titã Não dá pra jogar não Meu Deus Que moleque viciado nesse jogo aí Tipo assim Quando eu jogo Fazendo milagre e tal Eu consigo ganhar dele Assim, tá ligado? Raramente Quando eu jogo bem Eu consigo um empate Também é coisa rara E eu jogando meu normal E goleada Levo goleada dele toda hora Moleque viciado Boa Boa Que você tem que contar com a sorte Do computador Né velho Te ajudar Cara 998 Beleza Nem sei o que eu ganhei Eu ganhei um monte de coisa Depois eu vejo Deixa eu ver se dá pra ver Agora Como é que eu ganhei Depois eu vejo Ah, bandeira Ganhei bandeira Bandeira de classificação Prata O cara que faz cera O cara Eu não sei o que eu ganhei Eu sou muito nook Ah, eu achei que ia ganhar Uma bandeirinha massa Aqui e tal Mas parece que não ganhei nada De ser É, de estar entre os mil Já tá bom Já tá printado Rapaz É Obrigado Ei Obrigado Obrigado Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você deixa a CPU também ou você comanda todos aí também, como é que é? A CPU comanda, você escolhe só o comando seu? É, tipo, nesse modo aí eu gosto de deixar a CPU comandando o time e eu só comando o meu jogador só Ah, você comanda o time inteiro É, Diogo, tô achando que agora vai ser mais difícil essa partida Já cheguei a 998, né? Tá bom, né? Ficou amarelinho, ó, ficou diferente Ganhei alguma coisa que eu nem sei que foi que eu ganhei Eu fui procurar, não achei, velho Mas alguma coisa eu ganhei, escreveu na tela, tá ligado? Ganhei um tapa aí Tô vendo um negócio Ganhei um personagem novo aqui Marcos O que que Marcos ganhou? Ele ganhou uma skin nova Ah, agora eu saquei, tem um monte de coisa nova lá que entrou Acho partida aqui, velho Acho partida aqui, velho Nem sei onde vai ser Hoje eu tô jogando meio baleado, eu tô com sono Tipo, eu fico com preguiça até de ler as coisas que aparecem, tá ligado? Esse vega-boxer daí, eu acho que tá jogando um pouco aí Eles tentarão acabar com vocês, não terminam Enorme na linha Nossa, velho Enfrenta, seu fudido Como que eu tô jogando mal? Eu tô jogando mal pro carai, velho Se não conseguem derrotar um grupinho de humanos, como conseguirão conquistar um planeta? Desorientado Vamos concentrar nessa agora Merda Nossa, o parceiro não vende muito Preparei pra um bom treino de tiro ao alto Tem um VAR aí? Que massa Foi chamado no VAR? Foi chamado no VAR? Foi chamado aí no jogo? Eu acho que deveria ter, cara, porque... É, já é realidade Que massa Eu acho que não é essa? Ah, mano, velho Tô perdendo pra esses caras aqui não Vocês pretendem voltar a vencer em breve, não é? Ah não, velho O negócio é ir dormir mesmo Tá dando certo não Sem reflexo nenhum, mas... O cara parado, eu não consegui matar o cara E aposente Tá, parceiro, você é individualista, então eu vou ficar correndo junto com você Aí, não era pra fazer isso, mano. Será que você fez? Nossa, velho, esses caras são os mais ruins que eu joguei hoje e eu consegui perder. Penso nos caras ruins, é que não tem mais reflexo, tá ligado? Não consigo mais fazer as jogadas. Eita, levanta aí, parceiro. Vou ter a chance de ganhar uma partida aqui agora. Os humanos primiram vocês. Agora vocês estão indo ao lado. Eu vou ficar na linha aqui. Se quiser, ruxa aqui no inimigo. Vamos ver se vocês têm coragem. Eles ouviram. Chega de perder o tempo. Se tivesse um parceirinho um pouco melhor, eu tava perdendo o sinal, você é louco. Que Roadster? Destrua um vega, os humanos rimundas! Ali! Tem-me-mego! Tortinho! Não estão os dois? Vocês curvarão os humanos à nossa vontade e o farão sem mais delongas. Estou observando atentamente. Eu tô vendo! Eu tô vendo! Tchauzinho! Estou surpreso e enojado! Seus malditos fracotes! Boa! Cumprimos a meta! Cumprimos a meta! Ah! Fiz 5 mil pontos! Tá bom demais! Que classificado! Recompensa mestre! Eu tô ganhando umas recompensas chamadas mestre! Eu acho que eu virei mestre, velho! Acho que é isso, né? Recompensa mestre! Eu consegui virar mestre no... Eu caí também no ranking, cara! E é difícil, hein? Só que tem uns cara que vira... Mais que mestre ainda! Não! Acho que mestre... Eu não cheguei não! Eu cheguei em outra qualificação lá! Caí é outro jogo viciante, velho! Eu tive que desinstalar ele! Porque senão eu não jogava mais nada! Só queria jogar Caí! Que é o Killer Stinks! 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 Esse que é o problema do jogo multiplayer, né? Se começa a jogar, você não joga outra coisa, né? Mas que nem aí! Depois que eu comecei a jogar Gears, eu não tô jogando mais nada, velho! A galerinha voltou pro Gears de novo! E aí Boa! Criando lobby! Boa! Boa! Criando lobby! Boa! Boa! Pô! A IA do Fifa É make traiçoeira, cara! As vezes você tá ganhando 2x com a Z e vai lá e vira! Faz uns gols impossível, tá ligado? A IA do Fifa é meio traiçoeira, cara! As vezes cê tá ganhando 2x com a Z vai lá e vira! Faz uns gols impossível, tá ligado? A IA da Electrónica Arts, ela sabe fazer umas IA bem no quadro mesmo. Um combate com igualdade de condições. Um inimigo feroz. Boa sorte. Jogos de batalha, ultima opção, cidade alta. O que que é? Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora! Tranquilo, cara. Não morre. Ajuda, parceiro. Sem você ajudar não vai, porra. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Ajuda, parceiro. Ajuda, parceiro. Ajuda, parceiro, que não é muito bom. Eu adoro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. Às vezes marca, sabia? Às vezes o juiz marca, falta. Sem bola. Ajuda, parceiro, muito ruim, velho. O cara não foca aqui. Se desistirem agora será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. Saudades, gatilho. Quando você pega um parceiro com meia boca, ele acelera. Mas esse aqui é muito mais caro. Esse cara já entrou aqui. Vai, vai, vai! Vai ser no zero essa. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora! Eu acho que o Gears tá falando assim, vai dormir. Você já tá entre os mil. Vai dormir. Esquece por mim. Vai, vai, vai! Ei! Agora o futuro de nossa espécie está em dúvida. Sintam a vergonha. O Diogo acha que eu vou dormir, velho. Porque 7x0 o reflexo não tá agindo. Vou tentar mais uma só porque eu sou bem nojento, tá ligado? Vou tentar mais uma. Eu sou um cara muito nojento. Eu sou um cara muito nojento. Eu sou o teu time. Eu sou um cara muito legal. Não, porque é só que eu vi para o teu time. Eu sou esse cara muito legal. Eu sou o teu time. Eu sou o meu cara. Eu sou o teu time. Saúde! Só agradecer aqui né, todo mundo que jogou comigo, chegar aqui nos mil, Titã, Brizado ajudou pra caramba, o Dil pra cacete também ajudou, hoje tava ajudando, e agora eu vou ajudar eles também cara, se eles quiserem só chamar, vou ajudar eles a entrar no mil também. Ainda dá tempo ó, a temporada tá... a temporada tá em que semana? Semana 6 de 11 semanas, falta 5 semanas, falta um mês ainda né, dá tempo. Pois começa uma... ó, é bom você começar na outra temporada o jogo, quando ela estiver no início, tá ligado? Quando a galera não tem ponto ainda, tá ligado? Aí é massa! Que nem eu comecei na metade e consegui chegar no mil, daí dá pra chegar de boa. E só jogando no final de semana, eu não jogo durante a semana não. Quer dizer... tá bom né? Plegam-se, se falharem estarão aumentados. cara, eu já volto no meio, o negócio vem aqui nessa moça de mapa dele. O que é isso? Nossa! O que é isso? Nossa! Pega um parceiro do cara, vai até marcar esse cara ó. Vai até marcar! Vai até marcar! Vem! Pega um parceiro bom, velho! Vai até marcar! Isso aí dá até ruim! É um cara marca, os caras que tem, velho! É sim, parceiro. Acho que é agora, vem uma vitória antes de dormir, hein? Na saideira. E aí parceiro ajuda aí, levanta aqui parceiro, ó levantou ainda matou, assim o jogo me mandou um parceiro a minha altura Eu digo aqui no randão né velho, eu prefiro claro os meus parceiros da equipe da folha Não esqueçam das transmissões deles, olham-nos! Eu prefiro os meus parceiros, com certeza, sempre Aí parceiro Acabei com você Enfim, mais o meu parceiro, hein Achei de graça, ó Meu parceiro vai dar um jeito nele Olha lá, achei de graça, ó Pega a granada ali parceiro, olha lá no centro, ó Pega a granada e joga nele A granada dando sopa ali, ó A granada dando sopa Pega essa granada parceiro, tá dando sopa Fica da puta E eu teria pego a granada, né? e aí é igual o vinicius júnior no real madrid outra coisa é jogar com um parceiro que tem filme que ele atira junto com você e ajuda a minar os caras agora os caras vêm individual aí não vai ver você já cai logo de cara porque não tem apoio os humanos se apegam em vão ao seu domínio decadente seu progresso me satisfaz sim realmente a colmeia a energia primores o 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 de volta. O importante é que eu já cheguei, né? Já bati o pezinho ali, né? Isso que é importante. Tô feliz, velho. O dia que você quiser, também, a gente faz também, velho. É muito gratificante, na moral. É porque daí você começa, você tem mais dias pra fazer mais pontos, né? Se você começar agora, você vai ter só 5 semanas, entendeu? Você pode até começar pra treinar, né? Uma treinada. Pô, a satisfação de você sair, por exemplo, lá de 60 anos, eu acho que é 60 mil que começa. Começar, cair, cair até chegar nos mil, velho. É grande. E ainda vem com recompensa de mestre aqui. Quando você ganha agora. Muito massa, velho. Tô louco. Bom, Diogo, vou encerrar por aqui. Vou agradecer aí. Você tá jogando ainda? Eu vou dar, vou tirar mais uns sprintzinhos aqui da classificação. Vou tirar mais uns sprintzinhos aqui da sala. Beleza. Boa noite, então. Obrigado por ficar aí, cara, até o final. Tenha uma boa noite aí, uma boa jogatina. Tamo junto. Falou, cara. Obrigado. Tchau.